O Galinha falou que o Vitor ganha só R$ 1.470 na vida do café Quanto? Diz tia? A linha tá vendendo bicho infinita pela metade do preço Como é que o Vitor ganha? Como é que o Vitor ganha? Como é que o Vitor ganha? É só bonito e marido Não, é só que o Vitor ganha Fala rapaziada Um abraço pra galera do canal Uau Hoje começamos cedo hein A típica do... A gente costuma começar o serviço Chegamos cedo Hoje tem Gugu e Baianinho, Baianinho e Gugu Jogos rasgados já já pra vocês aí Aqui por enquanto um aquecimentozinho da Legu de Caculé Da Legu de Caculé não, é Legu de Caculé E... Pisca de Marcelo Nuba Hoje presença dos artistas, todos na geral O Michael, Baianinho Gugu, a rapaziada toda Que bola hein, Pisca A bola tá gostosa O Pisca tá achando que tá ruim Rapaz aí matando ali É? Galego pro tiro Galego pro tiro É Galego, o Galego antes foi descansado pelo Pisca Hoje Hoje Ih rapaz, minha imagem tá variando Peraí, deixa eu dar uma mexida nessa imagem aqui Peraí, 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 peraí Deixa essa imagem fixa Vai 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 Eu não quero sentar na minha cadeira também, né? Que pervoreio pra você Hã? Pronto Botou. A gente agora ficou... Tem um só ali na contra-luz, mas acho que não vai atrapalhar a gente aqui. E aí, galera, como é que está essa imagem? Ficou boa? Fala aí pra mim. Tirei um pouquinho da luminosidade. Os jogos rasgados aqui. Deixa eu buscar uma cadeira e já falo com vocês, tá, gente? Vou dar essa cadeira ali, Zeca. Eu sou desgadinho. Não, não, não. É só pra ele constar aqui no canto. Ei! Dá água, hein? Que vontade de ficar rico que nem vocês que não acham que estão batendo. Aumenta todo dia, cara. Dá pra ser que você não esteja ganhando dinheiro. Bom, deixa eu colocar as informações aqui desse jogo. Pode jogar com o Victor? Vou, vou dar o suicídio. Só o suicídio. Ele tá com essa vergonha nisso. Pô, cheguei aqui e já tava trocando o bolão de mesa, botando o bolão debaixo do pano ali. Ele mais o Galinha do canal do Victor. Não, você tá dizendo que o Galinha tá envolvido em facatruas? O Galinha agora não é mais youtuber, não. Ele é trocador de bolão de mesa. Xiii, moleque! Polêmica! O Gugu tá... Fala, meu parceiro Edu da Vagbet. Mike, eu vou ver como é que é esse jogo aqui ainda. Acabei de chegar aqui. Tô primeiro vendo como é que tá a imagem. Vamos ver aqui como é que tá a qualidade dessa transmissão. Vamos ver se dá pra ver... Se dá pra ver as espinhas na face dos atletas. Acho que tá bom. 3, 2, 3... É, aqui se o jogo de ontem é que... Um bate sete, né? Ô, João! Quando ele faz com o João? Ô, João! Ô, João Vitor! Ô, João Vitor! Ô, João Vitor! Bora, bora, bora! Ô, João Vitor! Ô, João Vitor! Ô, João Vitor! Ô, João Vitor! Fala aí, João! Pisca, faz favor? Fala! Fala aí, João! Pisca, faz favor? Fala! Não, não, não. Não, não! Não, não. Não, não. Aí, galerinha, pisca, galera, visca. O que isso é? Está no Sobral, mas o tempo está no lado dele. Exclusiva, vizinho. Jiu, o Didi? Esse filho parou de jogar sinuca? Sumiu, né, cara? Top. Quanto é esse jogo, sabe? 10 mil de um gol de ontem. Quem bate sete? Zé, quem bate sete no jogo? Sim. Tchau. Tchau. Deixa eu ver como é que tem esse placar aqui. Quanto é esse jogo aí, Pisca? 3x0. 3x0? 3x0. Tem bate-quotas? 4x0. Tem bate-quotas? 5x5. Tá. Rapaz, tá 3x0 pro Pisca, hein? Ponto, rapaziada. Aí agora não é canal de YouTube, mas não é trocador de bolão. Lá vem, lá vem. 3x0 o placar aqui que bate 5, viu, gente? É, agora não é canal de YouTube mais não. É galinha trocador de bolão. Tá solto. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Não, pra falar assim. O Pintinho jogou um bolão longe, lá em Londres, no outro lado do ginásio. Aí, eu peguei o bolão branco da outra meia e joguei ali. O catinê ficou peidado. Rapaz, que situação, hein? Fala, Lucas Souza. Aqui pertinho de Conquista, 40 quilômetros aqui de Conquista, onde a gente tá. Ó, rapaziada, o jogo tá postado pra vocês aí na lateral aí. Aí, pisca de maçada, Anduba versus Galê, que bate 5. Pisca desde ontem. Ontem ganhou 4x0 do Galeguinho e hoje vai matando fácil ali pra cima de Galego, hein? É, mais uma do pisca, ave maria. 4x0. 4x0 pra eu pular a cara aqui. Não, rodou com ele na Bahia, então ele matou a bola. Tu vai entender? Com quem? Ah, não, mas era outra época, né, Zé? Época de chuva, agora tá... Época de chuva, agora tá... Agora tem um meio, Marlândia. O Zé Galinha tá bravo, foi que o... O... O pisca não matava uma bola, hoje tá matando tudo. Matando e beliscando, não tá só... Tentando escapar ali o Galego, vamos ver se vai. Olha... Acho que é 4x2, se eu não me engano, aqui. Pronto, agora tomamos conta do placar, agora não erramos mais. 4x1, viu, gente, agora. Valeu, seus meninos, vocês estão acordadinhos aí com a gente. Fantasy. Bom, galera, pra vocês que chegaram agora, temos um patrocínio aqui na nossa live do Donos da Bola, QR Code aí na tela pra vocês. Digitando bola também no nosso chat, vai aparecer aí o link do Donos da Bola, entra lá, faz a sua inscrição no site, se você gosta de jogos online, aqueles jogos dos Tiger e etc, etc. Essa rapaziada dando uma moral pra gente aí, tá bom? Que pifado o pisca, se bater aqui já leva os mil reais de galego, do leigo de Cacule... Ih, 4x3, hein? 4x3 o placar aqui. Galera, tudo bem... Bem ligadinho nesse jogo aqui, hein? Todo mundo de olho nesse começo de atividades por hoje. Aí você vai entender o jogo. Sim, mas se tava nublado, chovendo, tomando. Olha, galera que tem tudo pra matar e descolar ali, hein? Olha, beleza. Ganhou a série aqui o pisca. 5x3. Olha o jogo, mas vamos cair duro pra não acreditar, não. Faltou o sorriso. Não, pode mandar. Não, manda a Sinellanda. Tô burro. A outra peça. A outra tá comendo. Não, tá horrível. Não, tá horrível de novo. Não, tá horrível de novo. Pescoço foi muito grande. Tô burro. Tô com a cara mais mástora. Não, tá aqui assim. Fala, rapaziada. Grau da Rua 7. Vem aqui se vocês vão jogar outro. Se vai ter Gugu e Vitor. Vê quem vai jogar aqui. Parece que vão jogar outro aqui. Deixa eu zerar o placar aqui pra vocês. Tá dormindo de noite não, é arroz? Tá dormindo de noite não, é arroz? Alô, Vagbet. Vai ter outro aqui, tá bom? Esperar o Lego voltar ali pra continuar a série. Deixa eu avisar aqui a Vagbet aqui. Ver se os caras já estão trabalhando. Hoje, sexta-feira, dia de encher a lata. Vai que eles estão tudo bêbados aí, né? Alô, Vagbet. Galego versus Pista. Tem bate-5 nos palcos. Esperar o Galego voltar aqui, ver se vai continuar o jogo. Esse jogo aí é o palácio, bota a cara, ninguém ia acreditar. Ah, o Mega... O Mega não. O Edu... Acho que é o Mega Gamer que ele tá aí também. Podia chamar meio milhão que eles iam agora. O Galego acho que foi longe, que não voltou ainda. Ah, o Galego foi fazer um saque ali no caixa, o pessoal avisa aqui. Galera gosta de fazer suas... Fé em time de futebol. Temos aí o... O site Casa do Fantasy, lá tem bolões de futebol, pra você participar de tudo que é preço, hein? Tá aqui, Vitor. Bora, Lu. Olha aí, olha lá. É dois. Olha aí, olha. Marquinhos, Marquinhos, olha o seu WhatsApp aí, mandaram mensagem pra você. Mandaram mensagem, mandaram mensagem pra você aí, WhatsApp. E aí? Mandou? O Clayton mandou mensagem pra você aí, WhatsApp. Aqui, não? Vai lá, vai. Tá sendo contínua. Olha, vai sair... Guguzovski e Vitor. Vitor! Alô, Vagimete, muda o jogo aí, agora é Vitor. Alô, Vitor. Bom, rapaziada, aqui é o seguinte, vou alterar os nomes aqui, mal trabalho pra pôr os nomes. E o Pisca jogou só uma série com o Galego. Vamos adicionar aqui o nome dos meninão ali. Guguzo Samedo e Vitor Hugo. É só o suicídio? Só o suicídio leva o Vitinho aqui, tá, gente? Obrigado, hein? Quanto é que vai ser esse jogo aí? Qual que é o preço será? 4 mil Vamos ver ali quanto passa Uma série? Uma só Onde foi duas? A gente corre Galera de 3 séries que bate 6 Vida o TESB O TESB O TESB O TESB O TESB O TESB Vamos marcar aqui pra vocês Vai ser 3 mil de cada 6 mil reais Melhor de 3 séries Pronto galerinha pra vocês aqui Agora deixa eu avisar a Vagbet aqui que mudou tudo Espero que seja um ligadinho aí na live Alô Vagbet Cancela esse daí do Galego Para o jogo É coloca pra gente aí Vitor versus Gugu Semedo Na melhor de 3 séries Cada série que bate 6 O Vitor tem as branca O suicídio Ah Começamos aí rapaziada É gravação? Não É ao vivo Júlio Mas Fica salvo lá no YouTube pra vocês Beleza meus meninos É Um totalzinho devagar ali O Vitor Ontem o Gugu acabou perdendo uma série pro Vitor né Ontem eu filmei Duas séries dele A terceira não filmei O moleque tá seu mal querendo embora Mas hoje eles voltam aí pra passar limpo Ontem o Vitor saiu ganhando aqui do Gugu Uma série de frente Mas hoje voltam aí pra um embate Vê quem vai levar esta disputa Hoje né Gugu que tem promessa hoje De jogar com o Rei da Sinuquinha Pra vocês a Uma disputa mais tarde aí Não sei que horas mas mais tarde Um abraço aí pra Sérgio Kawasaki Totó do Gugu A bola pega no pescoço ali Tá boa Vou passando Uma bola boa Se o Vitor conseguir matar aquele 3 Ali embaixo Ixi, ixi Um salve aí pra Osasco Meu amigo Nelson Fagundes Salve Meninão Desculpa Desculpa minha voz Hoje tá um pouco Enroscando Hoje eu dormi Pouco É que o Vitinho Torceu o pé Sacudiu a moeca O Gugu aplaude o Vitor ali E vai Sentar o Sarrafo naquela bola Nove ou vai tentar de meio Vamos ver por onde vai Tentar executar o Vitinho pra fazer um a zero de Série aqui Hum Rapaz acho que escapou o Vitor 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 Nem consigo falar Vitor hoje Vixe Vou ter que tomar um gelado aqui pra Pô Agradecer a galera que tava com a gente ontem aí Que mandou os Pix aí Valeu hein Obrigado Toda a galera que deixou os Pixzinho ontem Foi bom hein Arrumei uns Uns 150 reais de Pix aqui Que ajudou muito aí O nosso Tá bom Nas despesas Conseguiu matar uma bola sem nexo ali o Vitor hein Você tá maluco O Gugu sentou o Sarrafo Hoje a gente Almoçamos Hoje almoçamos Pois Ontem a gente tava só com Uns pãozinho com mortadela Mas tá bom Entre mortos e feridos escaparam-se todos Bilhares platino vendas de artigos de bilhares de jogos em geral O WhatsApp tá aí o link também pra vocês Enquanto isso Gugu 1 a 0 pra cima de Vitor Hugo Hoje promete jogos rasgados aqui em Planalto Os Os populares ainda chegando por aqui Chegamos cedo hein Chegamos cedo hoje Como nunca chegamos Ainda bem que chegamos pra pegar esse jogaço aí Já Vamos fazer uma abertura quente no Nesse dia Segundo dia de jogos aqui em Planalto Vitor tem as brancas pode Jogar Tranquilo aqui o Thiago quer pegar 500 na ficha ali Ontem o Gugu também começou super bem Começou surrando o Vitinho Depois o Vitor passou ali A frente e vai abrir 2 a 0 É galera 2 a 0 pra Ligou segundo Estão pegando a mesma coisa Eu mesmo jogando a mesma coisa 2 a 0 pra cá hein Ali o Marquinho pegando mais umas apostas com o Vitinho Não pode sentar aqui 2 a 0 de Vai com as costas lá Perdi 2 mil no Galeno Mas de novo? Ontem e hoje Eu jogando Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou do trabalho Pisco mais do que ele 6 a 0 Não virou de nenhum mano Tá na minha memória É Galego acabou não passando nem o dia pelo pisco aqui Alega Zé Galinha hein 6 a 0 6 a 0 6 a 0 Zé 6 a 0 Eu posso ter no Galego E o pior que eu não tô dormindo Com isso que eu não tô acreditando Pelo pior aí Zé Galinha Patrocinador Do Galego E lá vai o Gugu pra quebrar mais uma bola Ei Jogou pra levar o 8 ali pra boca hein Quase que funciona Quase que dá certo Olha o Marcondes Camargos Estamos juntos Que um joguinho relativamente barato né 3 mil de cada claro que Pra quem tá caçulha É barato Pra um trabalhador comum É... É complicado aí Gugu pediu a bola 8 pro Vitor ali Vê se o Vitor vai deixar ele atirar Mas vai nada O Vitor também é um atirador de alta qualidade Fala meu parceiro Pajé Ah Pajé A galera quiser entrar no grupo aí ó Que não queira briga Só digitar grupo Aí no nosso chat Tá no grupo de whatsapp nosso lá Só sinuca Vai pro tiro Vitinho Preparação, concentração E... Não Vitor E aí acho que soba Soba meio colada Mas pelo jeito que o Gugu prepara ali a visão Acho que dá pra ir matando essa bola Vai queimar o pano de novo Pra fazer o seu 3 a 0 Olha eu vou falar uma coisa pra vocês Ontem também Eu vi ele dar 3 a 0 aqui no Vitor Ontem ele deu 3 a 0 também E o Vitor conseguiu Ainda vencer o Gugu ontem Claro um jogo duro O jogo também disponível na Vaguebet Josivan Mendes Boa tarde Meu amigo Edson Penides Acreditando no Gugu Vai dar tudo a 0 no Vitinho Ô Pajé você é show de bola Galera lá que tá com a gente lá Pajé nosso pix tá A direita no pé da mesa Ou digitando A palavra pix Aqui na Linha do chat Também aparece Olha pra vocês aí É 11 9 48 12 6156 E agora o Gugu Acho que entregou essa Sem calcinha aqui Nas mãos de Vitor Hugo É só beijar e fazer o serviço Isso Siruca Roraima Fala meu querido Ó o Alberto Primo lá de Sorocaba Fala garoto Fala garoto Meu amigo José Chaves tá lá em São José dos Campos Ligadinho E aqui o Vitinho não tem Dificuldade nenhuma Pra fazer o seu primeiro ponto O Gugu deixou As danadas tudo tomando sol E ali o Vitor chamando 500 na ficha Com o Thiago ali 500 Então na ficha Olha lá 500 valendo hein Jogasse Isso promete Hoje o Vitor que A gente tava mostrando ali Ele falou que hoje Ele quer pegar o rei da sinuquinha aqui Com saída aí branca Palavras do Vitor E Seria um espetáculo né Além do Gugu O Vitor também encarasse aí A fera Brasileira O homem mais conhecido dessa sinuca brasileira Baianinho de Mauá Bateu isso Acho que escapou ali o Vitor Não sobrou muita coisa pro Gugu não Um abraço pra galera de Pires do Rio Meu amigo Daniel E a Márcia Olha lá essa bola no feijão Ixi Agora pra descolar ele vai ter que fazer essa branca Ou bater que nem bater o Lourinho Numa bola Que tá aí no nosso Instagram Bola Pega um efeito 5 horas lá e descola Ou dá um giro de Sei lá Três tabelas Acho que vai dar uma puxada pelo jeito ali Puxa ela pra trás aqui Vai tentar o meio ali Nosso amigo Gugu É rapaz Nunca errou um corte E foi bem o Gugu agora É 4 a 1 pra cima do Vitor aqui Igor Terra lá de Santo André, São Paulo Tamo junto meu querido Um salve aí pra Toda a galera que tá com a gente Ô John Arie Cadê o Galego? Que Galego tá aqui? Ah, tá do outro lado ali 4 a 1 aqui o placar hein Mas é que meu querido Como está Ontem eu estava acompanhando o jogo Mas tive que sair e ganhou dois 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 Como é que é? Quem ganhou dos dois Ah tá, ontem ganhou o Vitor O Vitor saiu levando uma série de frente Tá bom? Justo A que eu não filmei Vai pro tiro ali O Vitor pegando firme na Na batida ontem também E hoje, apesar que hoje é outra mesa né Acho que o Vitor não tá ligado Mas hoje é outra mesa Os caras trocou a mesa de ontem A mesa que o Vitor pegou super bem Hoje eles mudaram Colocaram uma outra mesa aqui Porque Essa Essa aqui tá melhor visualmente A outra tinha rasgado alguma coisa Se eu não me engano Acho que era isso Valeu Cláudio Tomás Cláudio Tomás Obrigado aí Obrigado aí Claudião Obrigado pelo like Matar o Bozo Vitinho Caramba Caramba Que tacada hein É O Vitor realmente Cresceu muito Nesse negócio de sinuca Ele hoje consegue jogar Quase Que nos pau Com qualquer jogador De três bolinhas Do Brasil Moleque tá forte Tá jogando bem Tá jogando bem A bola não Não passa direto Deixa eu ver Passou Achei que tinha ficado de bico lá O Vitor dá uma olhada Vê se não ficou de bico Acho que pra ir matando não ficou boa Por isso que o Vitinho foi defendendo Fala Cícero Alves Belezinha meu querido Como é que tu tá Como é que tá tu Alô galera Temos 1.200 pessoas E apenas 200 likes Vai dar uma moralzinha pra gente Dá uma força Que hoje tem jogos bons aqui Tô há 40 dias na Bahia Esperando só por esse torneio Pra poder ir pra casa Então Queria que vocês dessem uma Forcinha pra gente Salve Salve se nunca aprendi isso Eu tô esperando até hoje Vai fazer um assunto Compartilha O que é que eles estão indo O que é que eles estão indo Vai do cabeça Não adianta Vai fazer um quadro Vai fazer um quadro Ei, foi a corrida Que eles estão indo pra você Vixi, aqui tão pegando no pé do galinha O Sinuca Não seja Eu vou te mandar um vídeo em japonês aqui Que vai te ajudar Porque ontem eu fiquei até tarde filmando aqui Não deu pra Um abraço aí Danilo Lemos, meu parceiro Vamos juntos Deixa eu mandar um vídeo aqui pro Sinuca Aprendiz aqui Moleque é meio burrão A gente não pode abandonar os Os menos favorecidos Aí o Sinuca Aprendiz Te mandei um vídeo aí pra Você dar uma olhadinha aí, tá bom? Ô Vitor Chegou um negócio aqui Quem venceu o gol, é isso que aconteceu ali? Não, venceu não Um abraço aí, o Biju Ramos Elizabeth Martins Boa tarde, Duarte Ih, cuidado com essa bola aí, cara Pega uma descaidinha ali 4x1 ainda Pro Gugu aqui Boa tarde, boa tarde Que isso, Vitor A vela defesa Nelson Pegou o Vitinho aqui Agora o Gugu é só executar essa bola Pra fazer o quinto ponto 5 pro Gugu 1 pra Vitor Caramba, 5x1, diferente de ontem Um abraço aí pro Santos Ribeiro Lá de Hortolândia Galera do Bar do Furrigão Galera do Bar do Donizete Monte Mora ali Que é pertinho da Hortolândia Toda a rapaziada São Paulo ligadinha Ixi, Mora, eu acho que agora O Gugu tem tudo pra Finalizar aqui a série Branca vai Sentindo a caçapa ali Acabou desviando Ficou de frente Matando o 2, o Gugu Vai pegar o 5 Gostosinho lá Pelo jeito o Vitor vai Perder essa primeira série Bom, galera Finalizado aqui 6x1 Tá bom Eu vou manter o 6x1 Aqui na tela Atenção Rapaziada que não tá acostumado Com o meu placar Vou manter E vou abrir um 0x0 do lado Tá, à direita Pra os que chegam depois Não perguntar Quanto que acabou A primeira série Então o pessoal aí Que é meio Sistemático Isso facilita a minha vida Com vocês Olha o Hidiel Moura Lá de Itaipé, Bahia Marcão de BH Fala, moleque O Gugu Vem essa primeira série Aqui Agora o Vitor Tem que ganhar A segunda Levar aqui Pro Negão Mas parece que o Gugu Hoje voltou Um pouco mais Focado aqui Ontem o Vitor Pegou ele aqui Foi Bem mais difícil Agora hoje O Gugu Parece que veio Mais concentradinho Quer tirar Aquele Placar Que o Vitinho Levou de frente Ontem Galera Temos 1.300 Pessoa E uma atalha De bola Dessa do Gugu Merece O like Vamos lá Dar uma focinha Pra gente Dar uma focinha Pra gente Pra dar uma Moral E aqui O Gugu 1x0 Rapaz Do céu Vitor Também Tem o patrocínio Da Bilhares Platino Rapaz Rapaz O que é Terrigueiro No Galeno Ele Está matando O Gugu 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 Ele está Vim conquista Estou uma semana Inquista Ali Esperando Seu estourinho Aí Daqui O Gugu O Gugu Aí Volto Para Guanabino Dia Ritinho Eu Estou quase Em 2x0 Ele vai Caralho Ele troca Ele Ô Zé Mas Você falou Muito torneio Pode vir Que você não vai pagar Nada Até agora Eu não achei Nem a água Mas se você Tomou meu dinheiro Tudo Lá No 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 Ai Jesus Ai Você está Doido Pois é O Betchavê Aqui O homem Começou Forte Para cima Do Vitor Aqui Olha Chega Nem o Vitor Não consegue Consegue mexer Nessa bola Não Para descolar Não Será que Consegue Rapaz Conseguiu Bliscar a bola Moleque Brabo Nem achei Que era Possível Trazer Essa branca Em cima Dessa bola Dessa bola 6 E ele Consegue Pode empatar Aqui O jogo 1x1 É Além de errar Vitinho Deixa a bola Linda Para o Gugu 2x0 O placar Aqui para que bate 6 partidas Jogo disponível Lá na Vagbet Dá uma passadinha Lá lá Você pode apostar A partir de 10 reais Neste jogo Lá Opa Gé Mas a A bola Aqui tinha Ficado Boa Aqui a mesa De frente Ela é um pouco Tranquila Para matar E ali o Gugu Tinha categoria A mesa Não volta A bola Com quase certeza Que o Victor Acabou fazendo O correto É que eles são Forte Agora se é eu Batendo nessa bola Aí o cara Não pode considerar Nunca Eu já bati Uma bola Daquela distância Ali Ela Se perdeu O cara Teve que comprar Uma nova Então não Não é Normal No jogo De bode Mas nesses dois Fortão aqui Dá certo E aí E aí Herbert Vasconcelo Não Eu sei que tem Que tacar Mas acontece o Seguinte Que o cara Vai Vai receber O mesmo Benefício Quando ele tiver Uma bola Boa É uma cordialidade Entre eles aqui Claro se eu estou jogando Eu mando o cara Bata a bola Ele vai ficar Tiririca da Silva Mas Eu não Considero não Porque Vai que A bola Acabou Esse dia eu ganhei O jogo do Zé Galinha Desse jeito Inclusive ele nem me pagou Os 50 Eu puxei na lá Ele ficou 90 e 50 Para o jogo Aquela bola Que você deu branco Que você não Me deu 50 Esse negócio é chave É você esqueceu Meu Deus do céu Esse negócio é de Como que sabe Hoje você não Minha toca é do maior Bairro do Brasil Onde só tem os lindos Vamos ver se Toca o coração dele Ele me dá 50 De volta hoje Seu Galinha Ganhar um jogo De jeito que está Eu vou vender As Galinhas Ai caramba Já vendi uma carreta Vendeu tudo Subou só as condolas Subou só as condolas Subou só as condolas As condolas Aê Que isso Gugu 3x0 Pronto Gugu achou o seu título Agora é o rei do corte Então o rei da puxadinha O rei da sinuco O rei do bolinho Ele agora considera O rei do corte O Cláudio Tomás O Cláudio Tomás Sabe o que está lançado O que é? Cláudio Tomás Cláudio Tomás? É o Cláudio Tomás Fala Cláudio Cláudio Tomás Um abraço De Zé Galinha Tamo aqui Na nossa Bahia Olha aí O Mazetec aí falando Pra mandar cinquentinha No pix aí Do canal Tá vendo? Esse negro não tem jeito não Esse negro faz oito anos Que vai mandar cinquentão Pra ele não chegou Olha aí Oito anos Falou que você ia mandar cinquentão Pra ele aí Manda aí Manda aí Cláudio Pro negão aí Tamo aqui meu irmão Um abraço aí De Zé Galinha 26, 27, 28 Tem torneio de Guarambi aí Organização aí Neto e Hugo Zé Galinha vai estar lá presente Maico tamo lá também Na linha de frente lá Vai estar os tacos fortes Da Bahia lá né E é isso aí Gugu sem medo Nós vai estar entrando Em contato Com esse vagabundo Pra ver se leva ele também Que já as máquinas Tem que estar lá com nós né Contratação Zé Galinha Já tem uns 20 aí Já tô gastando 100 mil nesse torneio Se eu tomar Ferro parede Fazer evento É o Zé Galinha aí Levar o Guguzinho Também pra rasgar os jogos Ave Maria Eu tô achando Que o Vitor Hoje não vai Vai forçar muito Com o Gugu não Fala Bernardo Oliveira Fala Pajé Rapaz O Galego Me afundou Vendi duas carretas De galinha aí Agora só tem uns pintos Mas a galera não pega né Porque é Pinto pequeno Mal perdi velho Ontem e hoje Seis séries a zero Então mais uma vez galera É isso aí Guanambi ao palco Baze Tech que vai estar lá Né Vamos assinar aí no canal Do Negão aí Ele que vai estar lá Com nós lá E é isso aí Só tá faltando o Gugu Que os tacos fortes do Brasil Vai estar tudo lá com nós Ariel Baiano Catrina Pinto Maico Organização Neto e Hugo né Netão deve estar assistindo aí De Guanambi Um abraço Tamo aqui né Pra levar outras forças do Brasil Pra lá Valeu 26, 27, 28 Abril agora Zé Galinha Você que mora aqui Em Conquista Bahia aqui Conhece tudo aqui Diga pra esse negão aqui Onde que é o melhor lugar Pra roubar uma galinha caipira Lá em casa mesmo Põe lá Se você roubar lá Você vai passar batido Se for outro lá Não sai não O Zé Galinha O Zé Galinha Trabalha com galinhas caipiras De alta qualidade Nenhum antengogo né Zé Não Limão e mel No bico das bichinhas A melhor galinha do Brasil É de Zé Galinha Só chegar pra cá Transporta pro Brasil inteiro aí Só chegar Agora a galera que vem de fora aí Não paga nada não Você tenta elas com milho Ou com minhoca? Minhoca Elas gostam de sabor Milho, milho puro Se não for Não vai Dentro de três meses A galinha já pesa 15 quilos Uma galinha? Uma galinha 15 quilos Ave Maria A galinha com 15 quilos Dá pra É aqui 4 a 0 pro Gugu Desculpa aí a entrevista Com o Zé Galinha Foi uma das piores A galera de Barra do Choça Que tá assistindo aí Marquinhos Um abraço De Zé Galinha Como é seu nome? É Ronaldo Ronaldo aqui Tá mandando um abraço Pra você aqui Tá ligado aqui Na live aqui Beleza Marquinhos? A galera de Barra do Choça Toda a Bahia O Baitá Bora ali em Leal Que é toda a cidade da Bahia Minha terra natal Boa nova Aquecedor Jardim Um abraço também pra Jumar Tá faltando você chegar aí Meu irmão Tamo aqui Esse gente boa Um abraço aí pro meu parceiro Jumar Patrocinador desse canal Jumar lá dos Aquecedores Jardins Cara, mais gente boa aí Dessa Sinuca Patrocina todo mundo, hein? Jumar, gente boa demais Deixa eu ler os pics da galera Que mandou pra gente aqui Claudio Tomás agora não mandou nada Então vamos dar uma lida aqui na galera Que tá dando aquela moral pra nós Ó meu amigo Kleber Alves de Souza Mandou cincão Valeu Kleber Tamo junto Temos também O que mais? O Nelson Fagundes Mandou Um real e vinte Obrigado aí pela gentileza E por enquanto Por enquanto é o Wilson Mas essa galera Inaugurando o nosso pics aí Nessa noite De sexta pra sábado Onde promessa De bons jogos Mais tarde E aí E aí E aí Olha a bolinha Estão acompanhando 4x1? 4x1 4x1, acho que o Victor bateu uma aqui Deixa eu só dar uma olhada aqui, eu tava olhando aqui, olhando os jogos ali Deixa eu ver aqui Ah, 4x1, o Victor bateu uma, eu tava olhando ali as outras séries e acabei perdendo aqui o placar Mas 4x1 já corrigido, me desculpem, galerinha E aí, Gugu? Tudo dando certo pro Gugu, aparentemente, aqui Valeu, Edson! Tamo junto Guzinho pode fazer mais um ponto Assim confirma mais um 5x1, pifou o Gugu Tá complicado aqui a situação de Victor Hugo Manoca aqui é melhor de 3 séries, né? O 6x1 da primeira série ficou marcado aí pra vocês E agora 5x1 também É tudo a 1 Ô, Rogério! Vou ler agora, peraí, só um momentinho Rogério mandou o cincão pra nós aqui Um amigo Rogério Euclides de Faria Rogério, obrigado aí pelo cincão Na descrição do Pix você podia ter mandado uma mensagem também Que a gente ia fazer a leitura Tá bom? Tá bom? Ela foi gastar os homens lá do cabaré Bebo eu Bebo eu, bebo mesmo Eu boto é pra beber E com meus amigos Eu bebo pra valer É hoje, gente Hoje, mais tarde Só esperar aí no nosso canal Que mais tarde tem aí Guguzão e Baianinho Hoje, hoje, hoje Todo mundo disse que era hoje O Gugu, inclusive, veio Apresentado aí Cabelão no string Barba feita Vestido no estilo E aí, acho que acabou-se A série Sobrou Porcaria Que isso? Tudo a 1 Oi 6x1, 6x1 É o que? Vamos ver aqui se o Vitor vai jogar outro Acho que vai jogar outro, hein? Alô, Vagbet Alô, rapaziada dessa aposta A gente vai brincar outra série aqui Porque essa O Vitor não Conseguiu Marcar nem 3 pontos O Gugu O Gugu Marcou 12 pontos O Vitor apenas 2 Pronto, vamos jogar outra Vamos zerar Vamos zerar o placar Zerado, tá, galera? Deixa eu ver aqui Qualidade falou que tem uma aposta aqui No Vitor, é isso? Deixa eu ver aqui Ah, sim, gente Temos 500 no Gugu Aqui nessa série, tá? 500 no Gugu Quem quiser ir no Vitinho O momento é esse aqui Mas dá pra gente Vai que o Vitor agora Vai soltar os cachorros Pra cima de Gugu Vê se marca pelo menos 3 pontos, né? Que agora foi 6x1, 6x1 Vê se o Vitor consegue marcar Pelo menos 3 pontos aqui A graxa pra pegar Na bola aí Não pegou Agora o Vitor Será que vai Sentar o sarrafo nessa bola A 6? Tá lá Pelo menos começou melhor Agora o Vitor Fez uma de frente Bebo Eu bebo mesmo Alô, rapaziada Jogo disponível na VagBet Pra vocês Me avisa aí MegaGamer O HotMile RotaMil RotaMil O meu amigo Wesley Ribeiro Caí 300 no Gugu Um alô aí Pro Julião De Planalto Bahia Tamo junto Valeu, Julião É, mas por enquanto Acho que é todo mundo É Gugu aqui, viu? O Vitor precisa agora Reagir aqui Pra Fazer com que Os seus Admiradores Apareçam, né? Eita Porra Que isso, gente A bola acabou Voltando E descolando A outra Ficou bom ali, hein? Ficou bom Ficou bom Pro Vitor Fazer 2 a 2 a 0 Mas a voz Tá horrível Hoje Garganta Tá mais seca De que quando Estive No deserto Do Saara 2 a 0 Vitinho Será que vai Dessa vez Subir aqui A sua Pontuação Vitor É forçar O Gugu No Não Desistir O Gugu Ali Acabou Não sendo Uma boa Escolha Deixou 5 Ali Posição Que O Vitor Pode Matar Tentando Descolar O Weiss Eita Estrela É bom Pra garganta Um abraço Pro Manoel Rocha Vizinho Da Casa De Carne Mesquita Tamo junto Leia Mazatec Rogério De Santa Cruz Grande do Norte Melhor Vendedor De roupa Da cidade Qualidade Preço Baixo Faz Uma Propaganda Pro Amigo Valeu Rogério Tamo junto Rogério De Santa Cruz Rio Grande Do Norte Propaganda 0800 Aí fica cozido Salve Edu Monteiro Uma Rain Que não Sou fã De Cerveja Não Acho que piora A garganta Chuta As bolas Do saco Aí Leandro Eu vou ficar Igual O sertanejo Dos anos 90 Aquela voz Bem fininha Desculpa Os Que não estão Sabendo Como é que Faziam Antigamente Segundo O pessoal Dizem Antigamente Os cantores Sertanejo Amarravam Um forca Gato Na genitália Para Dar aquele Tom de voz Altíssimo Com agudo Alto Enquanto Isso O Considera Aqui 3x0 Vitor Valdo Torrizar De Porto Velho Tamo junto 3x0 Vitor Caramba Agora Melhorou Demais Aqui O Wilson Godinho Ontem Ganhou Uma série Tá bom Fala Pedro Amo Zico Cara Os Zico São melhores Só fala Com o Zico Eu falo Com todo mundo Mas a gente não consegue Ler todas as mensagens Por exemplo Agora mesmo Eu tô olhando Para a mesa De sinuca Aí eu perdi 10 mensagens Quando eu volto Já não dá Para ler as outras Não É verdade Verdade Inclusive Agora Você sabe Quando a gente Fica um pouquinho Nós dos masculinos Ficamos mais velho A genitália Ex do masculino Ela acaba Ficando um pouco maior Então Ele teve que tirar O enforca gato E a voz dele sumiu Ele não estava Ele não estava aguentando Mais o enforca gato Para dar aquele tom De voz Fina Isso nos anos 90 Agora é outro mundo Agora tem Os equipamentos Mais modernos Que acaba Olha que jogada linda Do Victor Que acaba Não necessitando Não necessitando Mais desse artifício Um abraço aí Para o Alexandre De Piracicaba Tamo junto Mas o Victor Não está Hoje Com a mesma confiança De ontem Não Caraca Errou ali O Gugu 4 a 0 Victor Vixe 4 a 0 Que que é isso Pega lá Vamos brincar ali A mesa Não Isso Godinho Não Não estou falando O órgão pênis Estou falando A ova Que acaba ficando Um pouquinho Mais avantajada Conforme A idade Então Por isso que O Zezé Teve que tirar O enforca gato O rapaz é que A gente é assim Conhecemos de tudo É uma curiosidade A galera Não sabia disso daí Pois vocês pesquisam No Google aí A voz do Zezé Nos anos 90 E a voz do Zezé Agora na Na atualidade É Valdizão 4 a 0 Aqui para Victor Lembrando que O Gugu Já leva Uma Melhor de 3 séries Aqui do Vitinho Tá Ah Meu Deus A bola ficou Sem dificuldades Para o Gugu Ali fazer O seu primeiro ponto E aí Dá só Um Um Totalzinho Ali A bola Vai e cai Ela foi morar Com os homens Logo Nossa Ó Galinha Galinha Ô Augusto Galinha Você tá com outra firma nova agora? Mas tá travando lá A dele tá travando O telefone O telefone é fraco Eu acho Não Nossa senhora Não conseguiu matar a bola O Gugu É Vitinho Mais um ponto 5 a 1 Galera A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe Obrigado. 5x1 aqui, se é que o Vitor vai conseguir trancar a parada e fazer 6x1, devolvendo aqui um dos 6x1 que ele tomou lá. 5x1 aqui, se é que o Vitor vai conseguir trancar a parada e fazer 6x1, devolvendo aqui um dos 6x1, devolvendo aqui um dos 6x1, devolvendo aqui um dos 6x1. 5x1, devolvendo aqui um dos 6x1, 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 devolvendo aqui um dos 6x1 0x0, tá lá. 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 Não, galera, essas lives que eles estão vendo aí é tudo culpa do Galinha. Fala com esse pessoal, Galinha. O que que eles querem? Vai ver uma firma de transmissão de live. Vai ver uma firma de transmissão. E o próximo cliente vai ser mais de técnico. Aí, até eu tô pensando em estar na firma do Galinha, viu, gente? Deixa eu falar pra vocês aqui, peraí, deixa eu dizer um negócio pra vocês aqui, ó. O pessoal tava falando de troca de bolão, bolão aí. O Marquinho de Arapirá, que tava ganhando 12 mil do Pintinho, lá na Vila do Café, em Mata Verde, na Chácara de Beto. Doze mil. Marquinho virou pro lado, fumou o cigarro, ele pediu pra mim comprar um cigarro, falei, é 50 reais. Fui lá, ele me pagou 50 na carteira de cigarro. Ele me botei na cadeira, ele virou pro lado. Sabe o que aconteceu? O Pintinho pegou e trocou a bolão na mesma hora, recuperou os 12 e ganhou 30 dele. E eles tão falando de um negócio de mim sem... uma acusação sem fundamento. Galinha, o povo quer saber que dia você vai mandar o meu. Tamo na espera. Pois é, viu, rapaziada? Ó, os canais que quiser aí que o Galinha transmita também. Galinha tá pegando mais gente, né, Galinha? É, pagando bem que mal tem. Tem muito cara aí que não vem, porque é longe, Júnior Snook e todos esses caras aí. Lá com ele, é, lá tá solto. Ai, caraca, sinuquinha mineira. Tô aqui assistindo com meu filho Pedro e minha esposa Bruna, em Brasília de Minas, tamo junto. Gente, só um pouquinho, Brasília de... Eu estive em Brasília de Minas. Ô, gente do céu. Em Brasília de Minas teve um acidente feio essa semana, hein? Não vi. Feio, feio, feio. 1x0, Vitor. Será que o Vitor vai dar 6x1 devolvendo aqui pra cima do Gugu? Não, Marcelinho, dá uma briga aqui. O Gugu tá queimadíssimo aqui com o Galinha, viu? O Galinha trocou o bolão. Afanou algumas fichas. Que história, você afanou algumas fichas que o Gugu tava falando aqui? O Gugu tá peidado pelo seguinte fato. Eu cheguei lá na mesa principal e eu ganhei uns mil e pouquinho de alguém lá, de um menino lá de Espírito Santo, lá no torneio dele. Só que antes de eu chegar lá, o Fábio Maracajá tava treinando na mesa e eu não quero citar o nome dos outros bois aqui, estavam jogando. Só que eles travaram a mesa. Travaram, botaram a mágica lá. As bolinhas desciam aí. Aí, ficou peidado. Aí fui jogar um tiro a tiro, lá no salão de 25, os caras travaram a mesa. E na hora que eu tava jogando, o ficheiro apareceu e bum, meteu os pés na mesa. Aí como se eu fosse culpado. Eu não falo nada, porque a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é deles. Empatado aqui o Gugu faz 1x1 nesta bagaça. 1x1, gente, agora o Vitor tem que manter aqui para conseguir dar os 2x0 de série no Gugu. Deixa eu ter que clarear minha imagem ali, deixa eu ver aqui. Acho que tá bom. Na verdade tá escuro, deixa eu clarear um pouquinho. Deixa eu ter que clarear um pouquinho. Já faz aqui. Ó. Deixa eu ter que clarear aqui. Agora, vem aqui escala. V criminalidade. Obrigado. Obrigado. 2 a 1. Fui ali dar uma clareada aqui na nossa imagem. 2 a 1, Gugu. A imagem estava um pouquinho escura. Dar uma clareadinha ali. Fábio Roberto. Rapaz, eu quero travar a mesa. Não, porque essas mesas de Pedro Abacaxi aqui, os caras descobriram um macete, tá gente? Eles adicionam ali uma tampa de cerveja na boca do negócio ali. E aí a gaveta não trava. Entendeu? Aí o pessoal ganhou esse lance aí nessas mesas aqui e acabou... Acabou não dando certo. Não, é o que mandou, mas eu vou tirar outro. Não, é o que mandou, mas eu vou tirar outro. O que é isso? Alô galera, Michael e Baianinho tem que aparecer por aqui, né? O Catriona está por aqui já. Mas, por enquanto, não chegaram no salão. O Baianinho não é o Michael, mas o Baianinho hoje com desafio marcado com o Gugu. Alô, Cláudio Tomás. Não, aqui a internet deu uma piscadinha. Olha que linda a bola do Gugu. E aí, pegou no pescoço ali a bola, hein? Um salve aí para o meu amigo Christian Goulart. Um abraço. Rapaz, quase que mata a bola lá. Então, Diego, acho que tá. Não sei te informar não. A gente encontra ele apenas nos eventos, né? E o Gugu agora deu sorte numa tacada aqui. Os homens lá no cabaré. E aí, o Balinha. Só para tirar a terra da garganta aqui. Fala, grande Ricardo Girotti. Quem puder fortalecer o nosso amigo Mazatec venha no Pix para ajudar nas despesas, será muito bem-vindo. Pois os gastos são altos com passagem, hospedagem, alimentação e contas do dia a dia. Obrigado aí, meu parceiro Ricardo Girotti. O que é isso? Alça, eu dei aqui. O que é isso? Rapaz, a bola do Gugu ficou travada nos bicos ali. Como é que pode? 3 a 2, Victor. Isso, Roberto. O Victor tem as brancas, tá? O Edu Monteiro, você conhece? Conheço. Um abraço pra ti. Um abraço aí pra meu patrão, o Edu de Monteiro. É jogador, apostador. Meu patrão. Edu? É o Dudu? Não, é o Edu. Edu é aquele que tava lá em Vitória da Conflita, o patrão. Muita gente pra lembrar. O meu amigo Gilberto, ele tá esperando aqui o Beninho chegar ao salão, tá? Estamos ainda aguardando a chegada aqui do rei da sinuquinha. Já tá na cidade, tá? Na cidade aqui pertinho. Deve tá pra chegar por aqui. Um abraço aí pro Cauã, lá do Itaim Paulista. Olha o garoto, que bola, bem executada. Vocês escutam um boa ali pra o Vitinho executar essa bola. Mandaram dois reais pra gente aqui. Vamos aproveitar eles, piques, enquanto o Victor faz a preparação ali pra executar esta bola 7. Bola 7. Foi o nosso amigo Alisson Carvalho. Alisson, obrigado aí por esse dois eaizinho. ajudando aqui a nossa transmissão. Victor, perfeito. 4 a 2, Vitinho. Cadê o Baianinho? Pergunta o Guilherme Pereira, mandando um real e cinquenta no Pix. Rapaz, vamos esperar. Ele tá chegando por aqui. Tem um jogo marcado aqui no dia de hoje, sexta-feira, né? Eu tô igual vocês também, na expectativa de chegar àquele mata-colada. Não, não é o Calecinha, é o Baianinho. Meu amigo Tássio, lá de Jequié, Bahia, ligadinho conosco. Tamo junto. Terra do Rato Branco. Aqui o Vitinho 4, Gugu 2. Lembrando que o Victor venceu a primeira aqui e agora se executar essa série vai empatar tudo no dinheiro, ficando um a um na disputa do dinheiro. É, ali só preparar bem ali, pegou três e faz mais um ponto. A bola ficou de lado, hein, cara? A bola ficou de lado, acho que não ficou fácil, não. O Joni, o S6x1 é a primeira série que venceu o Victor. Caçamba! Conseguiu matar a bola, eu achei que ele ia defender. Sentou o Burro, 5x1, cara? Será que vai devolver o... Aliás, 5x2. Vai devolver o 2x0 de série pra cima do Guguzinho. Boa noite, manda um alô aí pra o Juan de Planalto. Fala, Juan. Hoje é pra ter o Baianinho aqui. Ontem eu aprontei a firma deles, ontem. Olha, mandaram mais R$ 5,00 pra gente. Vamos ver quem foi o abençoado. Foi, 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 foi ele. Meu amigo Rafael Macedo. Ô, meu amigo Rafael, eu acho que... Ô, Pitinho, você vai pra Rondô do Pará? Rondô do Pará, você vai? É que eu tava no parçal, sabe? É que tava no parçal do Pará. Gente, o Pitinho não vai pra Rondô do Pará. Tá bom, ele falou que o rapaz do torneio lá colocou a foto, mas ele não vai tá presente lá. Pitinho tá aqui conosco no... Torneio em Planalto. Aí ficou fácil pra Gugu executar a parada, fazer o terceiro ponto. 5 a 3. Jorge Vieira, boa noite. Um abraço aqui de Gigi, Carapicuíba. Galera, vocês tão achando que tá escuro aí a imagem? Dá pra ver de boa. Tá 5 a 2, né? O placar tá 5 a 3. 5 a 3. Giro. Passou no meio das duas, hein? Que jogada é essa? Tá joia? Pitinho. Eita! De Maria. Pitinho. Acabou. Acabou sobrando ali pra... Pra o Vitor, hein? O Gugu foi até mirar, ver se já dá pra considerar, mas acho que... O Vitor ainda vai ter que caprichar em uma das duas ali pra pegar a outra e trancar aqui a parada. Olha lá, tá vendo? Acabou defendendo. Não sobrou nada. Um abraço aí pro Velton Souza lá de Barueres, São Paulo. Tamo junto. Estamos junto, meu bem. Obrigado, galera, que tá chegando aí com a alta audiência aqui. Temos apenas 600 likes, né, galera? Vamos deixar os likes aí. Não precisa nem fechar a tela. Você vai clicar na sua tela com esse dedão cheio de unha. E colocar o joinha pra cima aqui, ajudando a gente, tá bom? Só isso que pedimos hoje, galera. Um abraço aí pra... A Dona Joana em Coração de Jesus, Norte de Minas. O Michael mandando um abraço pra Dona Joana. Um abraço, Dona Joana. Se ela estiver assistindo, dá um sorriso aí que eu tô lhe vendo. O Didi mandando um salve, o Badalu. Um abraço aí, Didi. Um abraço pra todo mundo. Gente, que você que não é inscrito no canal tem que inscrever, tá? Para que você possa... Ah, cegou, Victor. Você possa interagir com a gente. 5 a 4. Para que você possa interagir com a gente aqui. Tem que estar inscrito no canal, tá? 5 a 4. Deu milha a gata aqui o Victor. Fala, Brinquinho Pirata. Eduardo, lá de Garanhuns, Pernambuco. Tamo junto. Ô, Claudio e Tomaz, eles estão fazendo uma turnê aí pelos anteriores. A gente tava no Mato Grosso do Sul e vão pra outras localidades. Tem que correr atrás do dinheiro, né, meu filho? O dinheiro dá uma sumidinha de vez em quando. Tem que correr atrás dele, senão não acha. E aqui o Victor pode estar... Desistiu de ir matando essa daí, aparentemente. Fala, seu Ive Eustáquio, não, junto. 5 a 4. Victor tá pifado. É, conseguiu uma bela defesa aqui o Victor, hein? Ali já sei que é a vela... Bela defesa de sempre. Escolhe um pouquinho, deixa ela dar uma tabela aqui embaixo. Ô, Eric Santos. Um abraço, Guerreiro. Mandou o da Coca. Vamos ver aqui. O Eric mandou pra gente... O da Coca-Cola. Um abraço aí pro Matheus Pereira Guiá, que mandou 2 reais também pra gente no Pix. Valeu, Matheus. E agora sim, o Eric, nosso parceiro Eric, mandou... 20 reais. Puta que paróvis, que beleza, hein? Bom, Dantia Maztec. Será que hoje rola você, umas apostas boas? Ô, meu amigo Eric, vamos torcer que dê certo, hein? Daqui a pouco o Gugu e o Baianinho. Tem muito fãs aqui do... Do Gugu, muito fãs do Baianinho. É perigoso dar jogo bom. E aqui, um 6 a 6. Aliás, um 5 a 5. Empatou o Gugu, se é medo. Eric, obrigado pelos vintão. A gente tá há 40 dias na Bahia, gastamos até o... O da despesa. Mas vamos que vamos. O som não pode parar. Ô, José Salles, clica na tela, coloca em 1080p aí. Se tiver na TV, tem que clicar no controle e lá na engrenagenzinha, que fica à direita, né? E ali você coloca em qualidade, coloca 1080p, que aí a sua imagem vai ficar coisa linda. Lucas Natanzi, de Portugal, ligadinho com a gente. Só não dá pra mandar um salve pra essa galera aí, né, Lucas? Se for novo no canal, saiba que isso aí é clichê. Faz 5 a 5 os dois, pifadinho aqui. Meu amigo Nelson Fagundes mandou 3 reais e 33 centavos pra gente. Nelson, brigadão aí pela gentileza. Nos agraciando com este patrocínio, assim como o Eric e o Matheus. Obrigado aí, rapaziada. Olha, agora corre um risco ali do Gugu fechar essa parede, hein? Fechar essa partida, batendo no meio da 9 ali, natural, pegar no 11. Agora não sei se o 9 cai. Ô, mata ou morre agora? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. É, ficou boa. Ficou boa, hein? A bola ficou boa pro Gugu trancar aqui a parada e levar pra nega. Vai dar negão. Ó, galera, é o seguinte, eu vou manter esse 6 a 5 na tela. Vou abrir um 0 a 0 na lateral aí, tá bom? Pronto. Primeira série 6 a 1, Vitor. Segunda série 6 a 5, Gugu. E agora abrimos um 0 a 0. Agora... Ô, Vitor, deixa ele ver com um 0. Ô, Vitor, não é? Vai, vai, vai. Vem, vai lá. Vem, vai lá. Ó, Vitor, alegre, Vitor. Tá bom. Vai, quem é esse? Olha aquela bolsa de vermelho pra mim ali. Qual? A de vermelho. Não, pegar aquela bolsa no chão. Não, não. Vixe Maria, preparação de primeira do Google, vai abrir 1x0, 1x0, uma facilidade absurda, deixa eu pegar uma bateria aqui, vou pegar uma bateria aqui galera, que minha, a minha do celular está descarregada, ela foi morar com outro lá no cabaré. Galera que precisar aí de tacos, acessórios para sinuca em geral, é só digitar na nossa transmissão, lá na linha do chat, a palavra tacos no plural, que vai aparecer o link da bilhares para vocês aí, melhor casa de produtos de sinuca deste país, lá tem tudo, 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 1x0, Gugu, salve o ministério seu, gente boa. Naldo Pereira está lá em Fortaleza assistindo aqui, olha, o Fomizero chegou ali, uma bela juba, diga-se de passagem, o Fomizero chegando por aqui, agora é o Negão, tá gente? Ô Vitor, bate seis mesmo? É o Negão, Negão que bate seis, tá gente? Não alterou aqui, não. Pretão sinuca, aí sim. Também pode chamar de gostosão sinuca, viu, ô ministério. E aí, aqui é a oportunidade de Vitor empatar a bagaça. Vitor! Alô, Clayton! Carta, essa aqui é a Negra, tá empatado. Um a um. 2x0, Gugu, rapaz, tem, né? Verdade. O Rafael de Oliveira, qual que é o seu apelido, pra ele saber quem é você? Você tomando uma agulha aqui, tá gente? Não... Claro, então se for no dinheiro, o Vitor ganhou uma série do dinheiro, tá? E aqui, se o Gugu vencer, empata no dinheiro. Não, acede o dinheiro que não foi o Vitor. Não, Vitor. O Gugu? Ah, então, foi lá, desculpa. O Arruz, o Arruz me confundiu aqui, gente. Não, não. O Arruz se confundiu aqui, mas já corrigimos. Foi o Gugu que ganhou a do dinheiro, tá? Foi. Então o Vitor precisa ganhar essa pra empatar. É a chance de fazer o segundo ponto aqui. O Gugu tá próximo, hein? É a bola... O Gugu vai buscar dois a um, fica um, vai de nada. A chance agora é do Gugu empatar novamente, que é a bagaça. Gente, a bola não passou. Vai de tabela o Gugu e consegue matar, mas aí não pegou a bola 12, hein? Tem que estar de meio ali, o Pichão não deu certo. Esse é em Paralpéras. Mas não passou ainda? Não. Por que que esse cara tá drogado, esse cara aqui, eu acho. Esse é o dia 5 de maio. O cara aqui é dentro do Palavro. Não acho que esse cara me mandou. Esse cara é o nome desse torneio. O que é o Pichão não deu para o Pichão? O Pichão não deu para o Pichão. Não, mas o que ele tá falando? O que é que ele tá falando? O Pichão não teve por, por lá. O Pichão não teve por lá. Olha esse cara que não mata. Olha esse cara que não mata. Olha esse cara que tá aqui que vem nesse torneio aí, meu Deus. A gente tá empandada a cabeça. É, esse cara tem que ser boa. O que hoje tem os de Pichão não tem. O cara dele é o dono do torneio de tá? O de Rondô do Pará e o... O de Rondô do Pará é o... É, mas ele é o dono de Pichão não tem. Pode estar confundindo as vezes. Tira ali o Vitor, vamos ver, vamos ver, um Totó. É, tá lá o Vitinho. 3x1 pro Vitor. 2x1 pro Vitor. 2x1 pro Vitor. Tá dando saída em branca, Gugu. Parei, parei de apostar. 2x1 pro Vitor. Vai mil? Vai mil. Vai 2x1 pro Vitor. Agora, rapaz. Chegou o Patão do Vitor. Vai 2x1 pro Vitor. Chegou o seu Milton Mascarenha aqui, metendo ficha no jogo. Senhor Milton. 3x1 pro Vitor. 3x1 pro Vitor. 2x1 pro Vitor. 3x1 pro Vitor. 3x1 pro Vitor. Deparação top de Gugu. Deparação top de Gugu. 3x2. São Milton já chegou fazendo barulho aqui. 5x1 pro Vitor. 5x1 pro Vitor. 5x1 pro Vitor. 5x1 pro Vitor. O Samutka chegou Quarando jogar 5 mil por partida Aqui Ave Maria Acho que hoje também Acho que tem Chico Louco E o patrão aqui, não sei se o Chico Louco Tá por aqui Pelo menos eu não vi aqui na Na área Ah, esse é o Sr. Hamilton Sr. Hamilton, Sr. Hamilton É, João Gomes, figuraça E agora chegou uma galera Diferente aqui do salão O pessoal tá largando dos serviços Será que estão chegando Pra rasgar os jogos 5 mil por partida 1 mil por partida 3 mil por partida Valeu meu amigo Gesso Gesso Belas Artes Tamo junto, obrigado aí pela Gentileza 3x2 no placar aqui que bate 6 Victor perdendo uma série no dinheiro pro Gugu Tá Fala Giovanni Viana, beleza meu querido Sobrou oportunidade pro Vitinho aqui trancar a parada Natural pegar naquela bola 3 e arrastar esse 9 aqui pra baixo Alexandro de Cotia, São Paulo Tamo junto, Guerreiro Aí ó, vagabundo Nunca trabalhou o Victor gritou ali 4x2 ao placar Vitinho sobra Uma ficha a mais 4x2 Embate 6 Eu não aceito aqui não 4x2 Eu sou seu fã Eu gosto de você também Um abraço aí pro nosso parceiro Amendoim Valeu Amendoim, tamo junto Matheus Pereira, obrigado pelos R$ 2,00, tamo junto Um R$ 2,00 no Pix Valeu Não mandou nenhuma mensagem Mas obrigado aí pela Gentileza Alô Sebastião de Pirituba Essa forma de marcar no placar É mostrando as séries, né Na melhor de 3 séries Eu sempre coloco esse placazinho a mais aí Com A quantidade de De pontos que marcaram nas séries Porque o pessoal fica perguntando Quanto que foi a primeira série Quanto que foi a segunda Aí Acredito que acaba dando uma facilitada Até pra galera que apoia 4x2 do placar que bate 6 4x2 do placar que bate 6 Aqui é o Marquinhos querendo engatar Marquinhos o francês Querendo engatar aqui o seu Hamilton Falou que não mata uma bola Esse vai dar jogo dos dois aqui Só que o patrão falou O que que é o Chico doido Eu vou jogar com ele Ele quebrou a turma É na escola Bebo, eu bebo Bebo, eu boto Deixa eu dar uma livezinha rápida Aqui no Instagram Para os meninos Para os meninos saberem Que a gente está ao vivasso aqui Troca as minhas negações Troca as minhas negações Troca as minhas negações A gente tá ouvindo no YouTube. Mas até que se louca o nome, né? Corre lá. Valeu, vou fechar aqui. Tchau! Vai, Manel! Vai de xinga agora, Manel! Vai de xinga agora! Vai, Manel! Amado! Matado, descolando o Vitinho. Matou logo de duas. Quase. É, o moleque vai fazer 5x2. A bola não tá tão... Tá um pouquinho passado aqui pra... A gente consegue matar. Vamos ver aqui. Hum... Não conseguiu matar a bola o Vitor. E aí o Gugu não despediça a oportunidade. 4x3. 4x2. Aliás, 4x3. Bateu, embuchou e voltou, hein? O Gugu pediu pro... Pro Gugu. Pegou pra trancar a parada com uma mão. Vamos ver aqui que vai conseguir trancar aqui o Vitinho. Vitor, que é a primeira vez que eu vejo o Vitor com as pernas de fora. Nunca tinha visto o Vitor de short, cara. Agora que eu olhei aqui, ele tá com a bermudinha aqui. Nunca tinha visto e aí nunca vi ele errar dessa forma também. Gente, estamos em Planalto, aqui é Bahia, tá? Bem próximo à vitória da conquista. É, tinha uma boa oportunidade aqui pra trancar essa parada. Acabou não dando certo. Um abraço aí. Suporte da... Suporte da... Aposta vir pro Brasil. Diz o Gugu que vai cortar mais uma que matou 98 cortes. Ele consegue aí... Empatar, fazer um 4x4. Bicho é monstro no corte mesmo, hein? É o rei do corte, Gugu. 4x4, empatou. 4x4, empatado aqui a bagaça aí. O patrão doido chegou pegando a mão do Gugu e dando força pro Gugu que empatou o bagulho. Esse chegou aqui. O meuércico... O senhor... O senhor... O senhor... É o Boa... É o Boa... É... Boa noite. Boa noite. Essa foi perfeita, acredito eu. Armou bem aqui para trancar a parada. Escapou o Vitor. Vá ver Maria. O Gugu também não consegue executar. Acho que colou também a bola ali embaixo. Lembrando, gente, que o Vitor tem as brancas aqui. Ele não vai matando aquela. É que não tem ângulo para bater naquela bola. Eita, ele foi na bola. Conseguiu. Taca a samba d'água. Que isso, Vitor Hugo. Que trancada. Que dificuldade, hein? Vem Maria. 5x4. Que trancada linda do Vitor. Conseguiu trancar. Uma parada difícil, meu Deus. 5x4. Parada foi essa, meu pai do céu, hein? Carvalho. Vamos pegar os gostar. Um parada decides avo. Obrigado. Que bate vocês? Tá de quanto? Vai com o mundo. Tá de quanto? Seu cifado com ele. Tá pifado. Vou tomar tudo de raciocínio. Vocês querem raciocínio? Caraca. Uma forcinha descolava lá embaixo, hein? Vai perder bem, moxa. Que doido. Galera, aqui eu tô assistindo na minha... No meu retorno aqui não tá travando não. Ou se tá travando é rápido. Porque aqui no meu celular tá normal. Aparentemente aqui tá de boa. Pelo menos aqui na onde eu tô assistindo, né? É, agora a chance do Vitinho... Arronchar o Gugu. Muita força. Quase que sobra, hein? Usando wi-fi da padaria. Não, aqui tá no wi-fi, gente. A internet boa, boa pra caramba aqui. É que eu tô vendo aqui no meu... Eu tô com ó... Vou mostrar o celular pra vocês aí, tá vendo? Aqui tá normal. Ah, deixa eu ver se o meu ventilador parou. Às vezes esquentou lá, deixa eu ver. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Não dá para... Não dá nada pra cada... Vem cá. Vem cá. Você fica aqui, eu preciso sair. Mexa, mexa. Vem cá. Aqui é de hoje. Obrigado. 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 Bom, galera, aqui é o seguinte, o Vitor venceu empatado 0x0 de dinheiro. Vamos jogar outra. Ninguém ganha nada tirando as apostas por fora. Vai aqui na rua. Vai aqui. É, vamos jogar outra aqui também. Vamos ver. Vai começar o mesmo jogo. Ele pulou de lado. O João quer botar aqui. Está certo? Vendeu uma série e ganhou outra. Está empatado. Está empatado. O que está apostando? O que está apostando ainda é o jogo? O que é o jogo? O que é o jogo? Agora quem faz 5, está bom. Gente, agora é quem bate 5, tá? Agora é quem bate 5, acho que é quem bate 6. Agora é quem bate 5, acho que é quem bate 6. O que é o jogo? O jogo é de conta aí. 3 mil. 2 mil, eu sou o Mugu na série. Quem vai? É o que? 2 mil, eu sou o Mugu. 5 mil, eu sou o Mugu na série. Quem vai? Bota, eu mudei aqui na manhã do 3 séries. Quem bate 5. O Vitor tem umas brancas, tá, gente? Só as brancas. 5 mil, eu sou o Mugu na série. Quem vai? 5 mil por partida. Quem vai? 1 mil! Ho 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 Ho! Ai rapaziada, o Samu lookti, está pegando uma aposta aqui, tem uma aposta no Vitor? Deixa eu ver porque essa porra tá travando Deixa eu dar uma olhada aqui, tá vendo? Tá travando, Manoel, a flui? O que tá acontecendo com essa bizunga? De lado, lá, mas eu vou ir por aqui, né? Não, eu só vou mudar de lado, só pra ver o que tá acontecendo aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá o sinal. Pelo, bola, placa, e bitinha. Ah, mas tá de boa o sinal lá, não tá ruim não. Isso aí, tá boa lá o sinal. 1 a 0, Vitor. 1 a 0, Vitor. Agora aqui, bate 5, viu, gente? Valendo o João Vitor e o Alex, tá, gente? Mas tão valendo o João Vitor e o Alex aí. É, aqui o meu tá normal, eu já verifiquei lá, não tá... A internet tá top, tudo de boa. Bora aqui, bora. Agora, chance do Gugu fazer um a um, empatando aqui a bagaça. Não é possível. Bola acabou. Ficando encavalada. Vou dar um tapinha ao Vitor antes. Olha, acho que ele é de telefone, jogou diferente o Vitor agora. Deu um drible da vaca em todo mundo ali o Vitor. Bota o tiro ali, gritinho, fazer 2 a 0. 2 a 0. Que trancada do Vitor, hein? Jogou, imaginando que se a risca do telefone não dá certo, deixava pro... 2 a 0 punido. 2 a 0, Marquinhos. Pô, cara, eu não tava com nada, pô. Aí eu vou rematar só. Botei mais mil na série, botei cheio por fora. Agora não tem como não trancar essa, hein? Vai primeiro na bola de meio pro Gugu, um pouquinho devagar, só pra ela voltar a ficar de frente. Aí pega, considerou lá. É, Jô, que eu não apassar em você, eu vou apassar em torno. É. 2 a 1, placar. Olha, patrão. O pessoal é um patrão, então, ficha por fora, hein? Quem tinha na ficha? Aqui é a atilharia, viu, gente? Vocês ficam acostumados, né? Vocês acabam ficando acostumados com o nível alto desses jogos aqui. Quando pegam os jogadores mais café com leite, vocês acham ruim, né? O Vuito disse que vai matar essa bola, hein? Patrão aqui no 2 a 2, será? Aliás, no 3 a 1. Matou mesmo o Vito, hein? 3 a 1, Vitinho. Agora quem bate 5, diminuiu um ponto aqui na série pra ficar um pouquinho mais rápida. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Nossa, a branca não voltou o suficiente Mas acho que o Vitor consegue Jogar forçando um pouco Tem as brancas, não precisa se preocupar Essa não caiu Escapou o Vitinho É, veio dar uma olhada O Vitor, agressivo que só ele Acho que vai tentar ir matando essa bola Vamos ver Ah, foi nada, jogou a gente defendendo ali Ih, agora aplicou a velha defesa do Nelson Vitinho deixando a bola boa ali pro Gugu matar Vamos ver o tiro Vai preparar Ixi Tá lá onde o Sérgio não vai ter ganho nada Ninguém tá ganhando nem perdendo Essa aqui tá Essa tá 5x1 Galera, a rapaziada que é nova no canal E não tá ligado aí Eu vou manter a série aí na tela E vou abrir um 0x0 do lado, tá Pra quem chegar depois Não ficar perguntando Fechou a série o Vitor É que tem mais de 5x1 É que tem mais de 5x1 Isso, tem mais de 5x1 Olha a câmera aí Ela foi morar comigo lá no Jacaré Fala meu parceiro Eric Santos É, eu coloco isso pra cá Só quando é na melhor de 3 séries, né O pessoal fica perguntando Quanto que acabou a primeira Quanto que acabou a segunda E assim por diante E aí eu coloco Aqui pra A rapaziada Se ligar Mas ainda tem a galerinha Que não tá ligada Como é que funciona aí Mas vamos se acostumar Conforme o tempo Tudo questão de costume Rapaziada, temos 500 aqui no No Gugu nessa série Se alguém quiser ir no Vitor Qualquer coisa chama aí Qualquer coisa chama a gente no Zap aí Da bola do Da bola do Bola coladinha ali Deixa eu ver Mandaram um pix pra nós aqui Vamos ver quem foi Temos 500 no Gugu aqui Só nessa série Se alguém quiser ir no Vitor Chama a nós no Zap Foi o meu amigo Marco Antônio Gomes Mandou 10 reais Valeu Marco Antônio Tamo junto Obrigado aí pela gentileza Patrocinando essa transmissão Valeu que valeu Um abraço pro Boca de São Caetano Ixi A sola do taco do Gugu Acabou caindo aqui Agora acho que vai dar uma paradinha Agora pra Pra manutenção no taco do Gugu Um abraço Um abraço pro meu amigo José Carlos Salles Ulso Godinho Tamo junto Valeu André Tamo junto também Andrezão Andrezão Meu querido Andrezão Tá 0x0 Ela foi morar Comigo E roubar Ó Voltou pro jogo Gugu aqui Bola fica um pouquinho de lado ali Uma posição O Gugu até que razoável Pois ele é esquerdo Vai pro tiro A bola não cai Sobra sem dificuldades Pro Vitinho E aí 1x0 Vitor O Vitor sem ver Levou 1x0 de grátis Aqui do Gugu Marcado aí O 5x1 que tá marcado aí Foi a primeira disputa aqui Tá bom Daniel Pangea Salve garotão Chegou 2x0 de grátis Chegou 2x0 Joedson Agradecer aqui meu amigo Wagner Adriano Que mandou pra gente 5x0 Um abraço aí pro meu pai Que é muito fã O nome do pai dele é Claudemir Macedo Valeu seu Claudemir Tamo junto Obrigado pela audiência Agradecer aqui meu amigo Obrigado. Um abraço para o parceiro Alexandre, som automotivo, mandou um cincão para nós, valeu. Galera fortalecendo a gente com os piques aí, bom demais. Empatou. Empatou aqui Gugu e Vitor um a um. O Elias Silvério da Silva mandou dezão também, valeu Elias, obrigado aí pela gentileza. Valeu, tamo junto. Lucas de Belo Horizonte, aquele abraço meu guerreiro. Tacada de Gugu foi perfeita ali, pela que não conseguiu descolar. Não Vitinho, que bola. A bola podia ter caprichado um pouquinho mais. Obrigado, meu parceiro Boca de São Caetano, tamo junto. Valeu, Mica Azul, tamo junto. O Pangel, o lobisomem não está presente não. Então, tá o Catrina, Esquerdinha, Pisca. Tá, então, a galera top aqui de jogos. Então, o Pintinho, o Vitor, o Gugu. Breno, Tocão, Cleitinho, Galego, Jefada. Tem uma galera top aqui pra rasgar os jogos. Vixe, maria, que tacada é essa do Vitor, hein? Abriu no jogo ali. O Gugu conseguiu bater com um pouquinho de força com essa branca girando nas tabelas. Aí, o Tocco espirrou bem na hora. Ainda assim, deu certo. Meu Deus, ficou de bico lá. Ficou de bico, acho que a bola não passa direto, hein? O Gugu está enxergando que ela vai passar ali. Daqui não parece, mas pegou. Chegou bem, moleque. Tá com a vista ótima, hein? Meu amigo Roberto Carlos Nascimento, obrigado pelos lesões no Pix, aí, patrocinando este canal. Tamo junto, guerreiro, valeu. Galera, nos patrocinando aqui. E o Gugu, que feijão é esse, meu Deus? 2x1, Gugu, sem medo. Abre um sorriso o Gugu ali, comemorando este tiro. Que tiro foi esse? Isso, galera. Nosso Pix é esse aí. 11, 9, 48, 12, 6, 1, 56. A gente vai para o tiro do Vitor ali. A tacada segura do Vitor. O Marco Aurélio levou para casa terça-feira, aí dia 25, volto de novo aqui para a Bahia. Vou em casa só colocar as roupas para lavar, depois a gente volta de novo para cá. Mas eu estou vendo aí com o Galinha aí para fazer essas transmissões que ele está fazendo aí, está fazendo para vários canais ficar em casa. Eu estou pensando em investir também nisso, hein? É, ali o Vitinho considerou a parada, pois a sua roxinha ficou dentro da caçapa. 3x1, Gugu, aqui. Meu amigo Antônio Roberto de Carvalho mandou para a gente 10, valeu, Guerreiro. Obrigado, galera, pela ajuda no Pix. Não estou conseguindo ler todas as mensagens da galera, mas obrigado a todo mundo que está mandando o Pix para nós aqui. No Pix, gente, na descrição você pode colocar uma mensagem, tá? Na descrição do Pix. Ah, compro sim, viu, Pongé? Olha, nosso parceiro Antônio Benete mandou 50 reais para a gente. Parece que amanhã a mulher vai almoçar de novo, hein? Obrigado, Antônio Benete, obrigado pela gentileza. Que tacada fenomenal de Gugu, sem medo, galera. Aí não tem jeito aí, é 4x1, pifando o Gugu. Promessa dessa transmissão e... Para a negra, hein? Tá bom. Galera, é o seguinte, se o jogo for para a negra, a gente tem 250, o Cauã vai 250 aqui no Gugu, tá? Então, se alguém quiser ir no Vitinho, caso da negra, dá um salve, digitando a palavra zap aí, na linha do chat. Clique em cima do contate.me barra mazitec, chama a gente lá. Galera, e temos o seguinte também, quem quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, só digitar grupo aí, clica em cima do link, já vai direto para o nosso grupo. Para você falar sobre sinuca, tá bom, gente? Só sinuca. Acabei de ter muita gente que está na live aí, não tem oportunidade de estar no grupo de sinuca. E lá abre portas, né? Aqui fechou, empatou. Aí, deu negra. Galera, deu negra, vou manter o placar, tá bom? Primeira série, 5x1, Vitor. Segunda série, 5x1, Gugu. Vou abrir um 0x0 na lateral direita aí. Valeu, Natalino, meu parceiro. Obrigado pela ajuda aí. Natalino mandou 6 reais também para a gente no Pix. Valeu que valeu. Vamos ler aqui a galera. O José Reinaldo dos Santos mandou 2 reais. Valeu, José Reinaldo. O João Batista Silva Júnior mandou 3 reais. Valeu, João Batista. O José Luiz mandou 98 centavos. Valeu, José Luiz. E para o último, o Edinaldo Natalino Azevedo. Valeu, Natalino. Um a um de série, coração. Um a um de série, coração. Bom, e com isso começamos a nega, tá? O Gugu hoje pega o padrão, Gugu. O que faz 5 mesmo, Vitor? O que faz 5, tá, gente? Oi! Um a 0, 1 a 0, Vitor. Acabou dando branca ali o... O Gugu sem medo. A bola girou muito lá para baixo. Antônio Baete, obrigado pela gentileza, tá bom? Antônio Baete lá de Arapongas, Paraná. Fala aí do Oba Burger em vitória da conquista. O está... Como é? Estando lá. Vai com sua esposa lá comer um lanche com a... Conta minha. Obrigado, Antônio Baete. Obrigado pela gentileza. O Oba Burger aqui na vitória da conquista. Valeu, Guerreiro. Obrigado aí pela... Pela moral, tá bom? Obrigado aí pela gentileza. Obrigado. Rapaziada, aqui... Do jeito que eu estou falando aqui, os jogadores não me escutam, tá? Se você estiver do meu lado aqui, nem você escuta o que eu estou falando. Só a galera de casa que ouve o que eu faço num tom que... Não é para atrapalhar a galera jogando, tá? Rodrigo, para entrar no grupo, digita grupo aí. Clique em cima do link. Nisso, Luizão. Negra quem bate cinco também. Negra de série quem bate cinco, galera. Disponível na Vagbet, tá? Olha o bico. Quase. A galera que quiser entrar no nosso grupo aí, está o link aí para vocês. Dois, meu Deus do céu. Dois a zero vai fazer o Vitor aqui. Dois a zero, Vitinho. É, Pangea, não é fácil não. Vou te contar, viu? A galera que está entrando no nosso grupo lá. Nosso grupo é o maior grupo de sinuca deste país, tá, gente? A gente tem oitocentas e sessenta pessoas lá nesse grupo, falando apenas de sinuca. Tinha uns brilhantos lá, mas ultimamente eles estão mais de boa. Por enquanto, a paz reina naquele grupo nosso. Por enquanto, né? E aqui quem bate cinco, dois a zero, Vitor. E aqui quem bate cinco, dois a zero. O Galício Vitor consegue matar esta bola. A bola não está fácil para o Vitor ir matando, não. Tanto que ele balança a cabeça ali sem confiança. Gente, daqui a pouco eu leio os pics da galera aí que está mandando para nós, tá? Deixa eu ver o que o Vitor vai fazer aqui. Acho que ficou boa para o Gugu forçar essa bola, hein? As bolas além da branca também, está tranquilo para bater essa daí. Não conseguiu. Bom, vou tentar ler os pics da galera aqui. Meu amigo Welson Brito de Carvalho, na descrição do pics, não mandou nada, mas mandou seis reais. Valeu, Welson. O meu amigo... Ah, meu amigo André Show. Fala, meu querido. André Show, obrigado pelo cincão aí, valeu. Temos também aqui o Elton Lemos, que mandou dois reais para nós. Valeu, Elton. A primeira série foi o Vitor. É a nega, moço. É, o que ele bateu do meu contrário. Peraí, já vejo. É a nega, você vejo? Já vejo, já te falo, quer ver? A primeira série foi o Vitor, a segunda é o Gugu e agora a nega. Deixa eu voltar a ler os pics aqui. O meu amigo José Givanildo, patriota, mandou vintão para nós. Valeu, cara. Obrigado aí por patrocinar essa transmissão com esse pics gordíssimo, hein? Obrigado, obrigado. Temos também o nosso amigo Ismênio Vieira Silva. Mandou dois reais para nós também patrocinando a gente, tirando um pouquinho do seu para nos ajudar. E aí temos o Nelson Fagundes, que mandou dois e cinquenta também. Valeu, obrigado. E aí o meu amigo Luiz Eduardo de Oliveira, um salve aí para Gubertão e Vilma. Tamo junto, valeu. Mandou um pics magro aqui, mas mandou obrigado. Valeu. Tá caçamba d'água, que fumaça. Arranca da caçapa, Vitor Hugo. 3 a 0, Vitor. Bruno Gabriel Cardoso, manda um alô aí para a GQ Bahia, Arena Snooker Club. Valeu, meu amigo Bruno Gabriel. Aquele abraço, obrigado aí por essa gentileza. 3 a 0, Vitor Hugo. 3 a 0, Vitor Hugo. É quem falou que foi ali, tá valendo. 3 a 0. É. O Pixel Antônio Baietti, eu li sim, ô Pogé. Ele mandou, inclusive, um texto aí na live que eu também fiz a leitura. Gente boa, o rapaz já mandou cinquentinha para nós, hein. A galera nos patrocinando aqui esta correria em terras baiana há bastante tempo. Rapaz, se essa bola ficou um pouquinho mais para trás, tinha dado um prego ali no Gugu. Mas é que o Pogé está dando mais dinheiro que cinuca? Não sei. Galera, acho que dá mais. Tem partidas nos Estados Unidos de milhões aí de dólar. Eu acho que deve dar mais grana. Não sei se quem está ganhando, mas que dá mais grana, acredito que dá. E está virando febre no Brasil também, né. Um jogo que está pegando firme aqui nos clubes brasileiros. Brasileiros. Que isso, Vitor do céu. Que bola que esse homem passou. Bola boa do Vitinho ali, hein. Para executar e comer a paca. Boa defesa, hein, Vitor. E aí, garotão. É, Pogé, não manjo muito de paca. Não sei nem como é que se joga o tal do paca. O Marcos, a galera que curte jogos de geral, eles migram, né. Isso é natural. Não está dando o dinheiro de um lado, eles vão para o outro e assim por diante. Ah, mais uma do Gugu, hein. Aliás, a primeira, 3x1. Ah, meu, tão empolgado. 3x1, xixi. Está de 3x1. 5 mil por partida, quem vai? 5 mil aí por partida, quem vai? Esse Amilton quer botar 5 mil por ficha aqui, gente. 5 mil por partida. 5 mil por partida, quem vai? Tacada do Gugu para preparar o terreno ali. Isso aqui deu certo? A gente pegou a bola 12 de frente ali. E agora vai fazer o segundo ponto se acertar essa bola. 5 mil por partida. Não cai, aí não teve jeito. Aí é um pecado o que aconteceu aqui. 4 para o Vitor. 1 para a Gugu. Pifou o Vitor. Está 4 a 1. Não sei, está 4 a 1. Olha o Manteno Beste de novo. Mas até que o Obaburg, lá em Vitória da Conquista, é de meus afiliados. Você e seu esposo podem ir lá e comer o melhor lanche da casa. Sou o Antônio Baete. Arapongas conta com a minha, mas fala Obaburg. Obrigado, seu Antônio. Obrigado pela gentileza, tá bom? Obrigado, seu Antônio Baete. Um abraço aí para o Santos das Redes Fortaleza-Ceará. E um salve para o Arroz. Um abraço aí, Santos da Redes Fortaleza. Ah, um abraço aí, Santos da Redes Fortaleza. E toda a galera de Fortaleza aí. Estou aqui na Bahia. Com um par de arroz por aqui. Está pela Bahia. Só assistindo, não jogou um jogo, não apostou em ninguém. Galerinha, a gente tem 4.500 pessoas, apenas 1.300 likes. 3.000 pessoinhas não deixaram sua contribuição com esta live. Por gentileza, dá uma moral para nós aí, que vai ajudar demais aí o nosso canal, tá bom? Quanto mais a galera dá o like, mais o YouTube acha que vocês estão gostando do que a gente está fazendo. Com isso, a gente consegue trazer mais pessoinhas aqui para esta live. E o canal arrumar mais inscritos também. Você nos ajuda só dando joinha para fortalecer aqui a transmissão. Gente, aqui vai para quem bate cinco partidas, tá bom? Se Gugu não conseguir escapar aqui do Vitro Nessa, vai perder uma série só no dinheiro. Ou seja, vai perder 3.000 reais aqui para o Vitro. Jogaram 3 séries na melhor de 3, essa é a terceira. Está empatado no geral, ninguém nem ganha nem perde. Então quem bater aqui nessa disputa, vai levar uma vantagezinha sobre o outro. E o Vitro pela primeira vez usando bermuda, né? Nunca tinha visto as canelas do Vitro de fora. Jogada do Gugu para bliscar a bola ali, foi top. A bola ainda não quis colaborar, mas foi uma linda jogada. Aí acho que o Gugu entregou a bola a 1 boa para o Vitinho executar e fazer o fechamento. Venceu o Vitor! 5 a 1, galera. A ver se vocês vão jogar outra aqui. Vai, galera. Vou zerar aqui a série, está zerando. Zerando. E zerando. Vamos jogar outra lá. Esperar aí o que o Gugu vai falar. Acho que vamos jogar outra. Esperar ali, ver que eles vão decidir, ver se jogam outras. Tem alguma alteração na disputa. Chegou o Ramírez Pinto também ali. Vamos jogar outra lá. Vamos ver que vão decidir aqui para... Acho que vai jogar outra, hein? O Vitor está contando um dinheiro ali. Acho que vão jogar outra série. Galera, aproveita esse intervalinho. Corre lá no site Donos da Bola. Faça sua inscrição, QR Code está bem aí na tela. Ou digita na linha do chat a palavra bola. B-O-L-A. Clique em cima do link e vá lá para o site Donos da Bola. Faça sua inscrição lá. Isso, claro, se você quiser arriscar algum trocadinho. Que não vai te fazer falta na sua vida, tá bom? A gente precisa de uns inscritos lá. Que o patrão falou. Se a gente não arrumar uns inscritos para o site dele. Vai mandar a gente embora. Vai mandar a gente passar no RH. Tá? Que vai começar tudo de novo para vocês. Mais uma disputa, Gugu e Vitor. Lembrando que o Vitor agora leva uma série à frente do Gugu. 2x1 no geral de série. Na disputa, menor de 3, né? Rapaziada, tem um 500 do nosso amigo Natalino aqui no Gugu. Se alguém quiser ir no Vitor, digita Zap aí. Manda o seu comprovante aqui enviando o Pix para que vala a disputa, tá bom? Só digitar a palavra Zap, que é o nosso WhatsApp. Nem precisa nem salvar, que ele já automaticamente vai aparecer o link para você, hein? Zap. Opa. Peraí, acho que mudou. Galera, que alterou, hein? Que alterou. Atenção, rapaziada que estão nessa aposta. Que alterou o negócio aqui. É uma série só que bate 7, hein? Avisando aí a galera da Vagbet, se estiver acordado aí. Deixa eu alterar a nossa informação aqui da tela. Agora é uma série só que bate 7. Vamos lá. Não, alterei aqui. Deixa eu avisar a Vagbet lá, que agora diminuiu para uma série só. Alô, Vagbet. Agora baixou aqui. É uma série apenas. Bate 7 partidas. Vitor, Vitor e o Gugu Semedo. Atenção, atenção. Ponto. Passei a informação lá para a Vagbet. Enquanto o Gugu vai atirando na bola ali, vou abrir a galera que mandou os piques para a gente aqui, fazer a leitura. A bola voltou, hein? Bola, Vitor. Nosso amigo Luiz Gonzaga de Melo mandou 10zão. Gente, na descrição do pique você pode mandar a mensagem, tá bom? A gente vai ler para você. É um atalho. Meu amigo Robert Val, Leal de Franca. Mandou 5zão também. Valeu, cara. Obrigado por patrocinar essa transmissão. E o nosso amigo Rafael Zago Off-Road de Dourados falou assim. Boa noite, meu querido. Manda um salve aqui para Zago Off-Road de Málato, o Rio do Sul, lá de Dourados. Mandou 5zão para a gente. Valeu. Deixa eu ver o escudo. É do Joedes. Joedes, o escudo. Oi, monsieur badania. Bom dia. Oi, multipleitch. Oi. 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 Obrigado. O Beto dá 5 bolas, ele perdeu as 4 no dia de nós. 5 bolas. 5 bolas. Mas quem vai não quer, o Beto vai ter mais 1 com a varinha. 5 bolas. 0 a 0. 0 a 0. 5 bolas. 7 bolas. 2 bolas. Não são de nada. 1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 5. Bom, vamos lá A gente começou aqui A disputa agora é uma série apenas Descansaram de fazer uma disputa melhor de 3 E agora vão apenas numa série De quem bate 7 partidas 0x0 Ô Clayton, não entendi Você mandou PV, PV é o que? Ah, o meu número Você quer falar comigo no meu número aqui? É isso? Vou te chamar no 05 aqui De bater o Gugu 1x0 o Gugu sem medo Fala no filho Ô Clayton, te mandei mensagem aí no 05 Dá uma olhada Ah, que que é isso, Vitor? Que bola bem batida Bola bem batida Outra bem batida Aí para de frente Talvez só se essa bola voltar Para o Vitinho não trancar aqui a parada Execução perfeita de Vitor Hugo Empatou aqui galera 1x1 Oi Fiote, tô ouvindo O que é isso, Vitor? Ô Clayton Vou te mandar no PV aqui Mas o patrão falou que não vai não, tá? Não, é Pronto, já mandei aqui para o meu amigo Clayton Desculpa a minha ausência aqui no chat A gente tá atendendo um amigo aqui Mandando mensagem para nós Eu sou o Vitor Bolinha, vai devagar Porque a gente tá cedo A gente não fica atado Ah, Humberto Xavier Aquele abraço para você, meu querido São nossas esposas Responsável por Nossa vida Nesse mundo da sinuca São essas mulheres Falar em mulheres Olha aqui quem fez o Gugu ali Acabou deixando Uma oportunidade boa Para O Vitor Acertar aquele 10 E É que bate 7 Tá 1x1, tá? E vai para o tiro Vitinho Perfeito Perfeito Vitinho Colocação de Branca Não é lá A que Ele esperava Mas acabou ainda ficando de frente Chance do Vitor Que passou mais um pouquinho do Giz ali Vai para o tiro Podendo fazer 2x1 O Thiago falou que antes Que o Vitor não mata Só para dar uma gelada ali Galera Galera E repetindo para vocês Que é uma série Só de quem bate 7 fichas Uma série apenas Não é na melhor de 3 Informação também adicionada A direita Aliás A direita da tela de vocês Tá bom? Não é na melhor de 3 É aí, bateu o Gugu aqui Vitinho acabou deixando a bola lá 2x1, Gugu sem medo Vitinho, Vitinho, Vitinho Vitinho, Vitinho Vitinho, Vitinho Vitinho, Vitinho Vixe, o Gugu confiou ali que essa bola caiu Mas não, caiu 2x1 pro Gugu Pode empatar aqui a bagaça Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Nossa senhora, a bola bateu Aqui no fundo da caçapa e voltou a bola Primeiro é que eu vejo aqui em 2 dias de gravações aqui E na bola dessa voltar E aí vai ficar no açúcar pro Vitor É mais ou menos, não tá tão açucarada não Mas ainda assim dá pra ele fazer A matada de bola É, empatou 2x2 Galera, empatou aqui 2x2 Lembrando que essa série vai até que bate 7, viu Até que bate 7 primeiro Por favor, deixa o like aí, viu Daniel, exatamente A gente tem 4 mil e poucas pessoas E apenas 1.700 likes A galerinha acabou esquecendo de deixar o like aí Daqui a pouco o Rei da Sinutinha chegando também Pra fazer um desafio com o Gugu Semedo Salve, podcast DJ O Andrei Chamando no zap aí A gente tenta arrumar alguma coisa pra você aí Bem de leve, viu Chama a gente no zap aí Ih, rapaz Acho que pegou a velha defesa Nelson ali Sobrou uma chance pro Vitor ali Nessa bola a 1 Não quis arriscar o Vitinho Jogou cauteloso ali Deixou mais prudente Tentar defender De que tentar matar essa bola 2x2 sendo empatado Jogo empatado no momento aqui Daqui a pouco Baianinho de Mauá chegando pelo salão Já nos informamos O homem tá chegando Meu pai do céu A bola pegou só o sovaco ali Quase não chega Descaída quase pega Quase pega o Vitinho Alô, meu amigo Clayton Mas até que não é de Tomar verdinhas, né Faz mal pra garganta E pra gente que fala bastante aqui Acaba atrapalhando O negócio é água Tamanho da lata Nossa, é uma agunha pra Hidratar o fígado Eu tô com quase 80 anos Ficar bebendo Heide Nessa idade Acredito que vai prejudicar Um pouco essa saúde minha Que já não é das melhores Ih, Gugu já se animou Com esse corte ali Gugu já se animou Com esse corte ali Dá uma olhada Mais um espiado Ele que agora é o rei do corte Vai pro corte E essa Cortada não pegou boa Então, Guilherme Era pro Michael Tá por aqui também Não sei Porque não chegou ainda Vou procurar saber aqui Com a organização do evento O rei da sinuca Eu sei que já tá pra chegar aqui Agora o Michael Apesar que o Michael Hoje não tem compromissos Aqui Agendado pra hoje Hoje, na verdade É Gugu e Baianinho Que vai Fazer uma disputa 3x2, Gugu A galera torcendo pelo Gugu Vitinho Sem nenhuma torcida Pra ajudar ele aqui Nesta série por enquanto Ô Clebson Silva Não sei Era pra chegar aqui Se você tá chegando amanhã Pelo menos tem Confirmação do homem Aqui na Ô Gilmar Cadê a minha vergonha Que eu trouxe até hoje Um alô aí pro Arthur E pra Maria Júlia De E o Austin Da Cachoeira Município de Pindobo Açu Bahia Tamo ligadinho aqui Valeu Obrigado galera Pela audiência Muito obrigado Daqui a pouco Eu passo dando uma olhadinha Nos pics da galera Que tá com a gente Aqui nessa Super transmissão Direto de Planalto Ao vivo Negócio de eu ficar Em casa Deitado Fazendo live Não Negócio de estar no salão No meio desse povo Suado Acabou de chegar do serviço E tá a jogos Por aqui Não sei o obrigado 3x2 do placar O Vitor O Vitor A olhar ali Pra ver onde Vai deixar essa bola branca Vai dar só um tapinha O Vitor chamou O patrão doido ali Pra ir mil por ficha Cara Eita Poxa Mil por ficha O moleque tem sangue Frio Hein E não vai matando O Vitor falou Que não vai matando Vai defender aqui Mil por ficha Meu pai do céu Ou seja Quem bate 7 Tá 3x2 Se o Vitor bater 5 Ganha 5 mil Se o O Vitor perder Perde 4 mil O Vitor é corajoso Coragem do moleque Ô Clayton O Dudu Malandro Costuma chamar A galera Fazendo uns torneios Bons pra lá Pro sul Sempre tem Mas não sei Ultimamente Aqui na Bahia É onde tá rolando Mais a jogatina mesmo Inclusive já tem Agenda Pra maio Aqui Aqui no final de abril Também A gente volta Novamente pra Rasgar Os jogos Aqui de novo Em Guanabi Mas deve começar Daqui uns dias Pra aí também Então Clayton Essa é uma Uma coisa que na Bahia Tá tendo bastante Que tem mais patrão De que Aí pelo sul São Paulo mesmo Tá sem patrão Nenhum E aqui O Vitinho Acabou dando milha gato Chance Pro Gugu matar Essa bola Levar uns mil reais Aqui o patrão doido O Vitor botou mil reais Na ficha Vai pro Tiro É aí O Gugu bate 4 a 3 Aí gente Pra cá Acabei apertando o botão Errado aqui Mas é 4 a 3 A contagem Olha quem chegou aí Gorducho da Barata A fera Lá do povoado Da Barata Agora chegou Conversa Dinheiro E animação 4 a 3 Gente aqui Se eu não me engano Não galera É 4 a 2 Eu confirmei aqui O placar 4 a 2 Isso Corrigido aqui 4 a 2 Muito bem O Gugu É assim O Gugu Você bota mais mil Bota mais mil Esse cara É pra fazer O Gugu Tem um rapaz aqui Que trouxe 5 a 4 Pronto rapaziada, olha aí Acabamos de confirmar aqui A organização nos passa Que tá chegando o Mike Baianinho O Mike tá aqui no hotel Está se preparando pra vir aqui Pro salão, tá bom? 4x2 aqui Esse amigo tá uma figura, viu? 4x2, Planalto Isso, Val Planalto aqui, Bahia Que é próxima à vitória da conquista Dá uns 40km de distância Mais ou menos aí pra você ter a referência E agora chegou o microfone, hein? Acabou Aquelas lives só com a voz do locutor Agora vai ter voz de microfone também aqui Da galera da organização Meu parceiro Danilo Lemos ali Eu acho que já faz tantos anos Faz tantos anos de sair É o do Mercantil, é? Eu sei que o pai dele era empresário lá Acho que é Eu acho que já joguei com o Walter já Faz anos já Que eu andei lá em missão velha Eu acho que há uns 15 anos Tá aí, Panger Resposta do arroz Um abraço pra rapaziada da barbearia La Corte De Belo Horizonte Meu amigo Márcio Todo mundo ligado aqui Valeu E quem é que tá falando isso aí? Celular Não tá falando isso aí Passou aqui? Não esqueci o nome, já passou Valeu, José Alves, estamos juntos Daqui a pouco a fera Baianinho Daqui a pouco a fera Maico Então tranque A sua jaula Que os Leão vão estar soltos aqui Baianinho Tem já uma série marcada Com Pirulito Pirulito Amanhã parece que joga com o Baianinho E hoje Uma série marcada com o Gugu Vai pegar o Gugu Aquecido aqui O Baianinho O Gugu já vai estar com os Os Mocotó aquecidos E o Gugu foi dar uma olhadinha nessa bola Acho que não é bola de De ir matando não, hein, gente Mas peço que o Gugu vai forçar lá E aí lá Bola difícil Ave, Mário Passou longe É a bola Que arriscou o Gugu ali com Rapaziada, temos 5 mil pessoas É apenas 1.800 likes, gente Vamos lá, dá uma forcinha pra nós aí Que daqui a pouco vai ter jogaço pra vocês aí Maico tá chegando O Baianinho tá chegando Galera já tá se aglomerando aqui sobre a A arena Vai acompanhando a Essa finalzinha Da série do Gugu com o Vitor E daqui a pouquinho Chega os homens aí Os mais conhecidos do Brasil Na sinuca Bom, vamos ver os pics aqui da galera Enquanto isso aqui Nosso amigo Alexandro Lisboa Lá de Floripa Um salve pro Alex Assistindo você direto Valeu Alex Obrigado aí galera de Florianópolis Ligadinho aqui Assistindo a gente Valeu Vamos ver quem mais mandou um pics pra nós aqui Meu amigo Manda alô pro Natan E a Sara Que estão acompanhando a transmissão Em Teresina Valeu Natan Valeu Sara Obrigado pelos 20 reais do pics Muito obrigado E por último aqui o nosso amigo Cleverson dos Santos Salve para o avô dele O Lúcio Elias Da Paixão Fã número 1 do canal Obrigado seu Lúcio Obrigado Cleverson Obrigado aí pela Gentileza E tá ligadinho conosco Assistindo a este Evento aqui na cidade de Planalto Na Boa Terra E ali o Vitor tenta travar O Guguzinho Mas acabou passando lá É engraçado ele É engraçado E aí Vitinho jogou Lembrando que o Vitinho tá jogando tranquilo Pois tem a Tem as brancas né gente Tem um suicídio aqui De vantagem Valeu galerinha Chegamos aos 2 mil likes Ainda tem mais uma galera Que esqueceu E o patrão quer pegar Mais mil reais Aqui no jogo Deixa eu falar a verdade Depois que o patrão Chegou aqui O jogo mudou um pouco O Gugu pegou um pouquinho Mais de força A galera chegou gritando Aqui apertando Na torcida Pelo Gugu Agora é aquele giro de 3 tabelas Já sei 1, 2, 3 Boa defesa de Gugu O Vitor arriscando umas defesas aqui Perigosa O Gugu joga a cautelosa Não quis arriscar Vai dar só um totózinho por fora A ver maria Que fina foi essa Passou Bem de leve Um abraço para um amigo Canal do Esporte SG Meu amigo Sotero Gomes De KTU Ceará Ligadinho Valeu Valeu Leandro Moura Tamo junto Ayrton Adilson José Luiz Rapaz Toda a galera que está com a gente Muito obrigado pela audiência Quem não estiver inscrito no canal Inscreva-se também Para conseguir mandar Sua mensagem no chat Tá bom, gente? Matando essa bola o Vitinho Ih, jogou fraca Mas a bola voltou ali Voltou um pouquinho É, o Gugu espichou os braços Para atirar na bola, hein? Não atirou nada Foi defendendo Achei que Ele fosse matando Essa daí Não foi Defesa ousada do Vitinho Batendo um taque embaixo ali Levando a Branca Voltando Perigosa a defesa, hein? Poucos teriam coragem De arriscar essa defesa E aí o Gugu Falou que A bola pegou uma descaidinha Acabou sobrando Para o Vitor Que toma um gole de água Enquanto o Gugu Reclama ali Da 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 Defesa que não deu certo Chance do Vitor Chance do Vitor Diminuir a quantidade de pontos Aqui Tá 4 a 2 Para o Gugu Vai para o Tiro Vai para o Tiro Vitinho E aí é Pau no Gato 4 Para a Gugu 3 Para o Vitor 4 a 3 4 a 3 4 a 3 Galerinha 4 a 3 5 a 2 Vai torneio aqui Pegou fogo, hein? Jogos rasgados Desde ontem Aqui Galera Não descanso Daqui a pouco Maicon no salão Baianinho no salão Aí O bicho pega O bicho pega Com força Diz o arroz Aqui Pesá que ainda é cedo Oito e pouco Hoje tinha um desafio Também aqui Do Chico Louco Com O patrão Hamilton Não sei se vai ter Também, não Não sei se vai ter Não sei se vai ter Tentar descolar Essa amarelinha Guguzinho Vamos ver Perfeita Mas a bola Não abriu Mil na lapada Mil na lapada Chamando Vitinho Jogo também Disponível Lá na Vagbet Galera Da série Também Da ficha Vitor corajoso De mais Mil reais Por fora Também na ficha Não basta Não basta ir pro Alex Valdita No jogo Chegou o gordinho Da barata Também Pra rasgar os jogos Bate Até segunda Jogos rasgados Aqui em Planalto E eu que não Não ia ficar Acabei decidindo Em cima da hora E realmente Tá sendo um bom Torneio Os populares Também estão chegando Aqui no espaço Tá legal Uma boa Jogatina Jogos não param Jogos bons Também Olha a galera avisou O Michael Chegou por aí Daqui a pouco O Michael Aparece aqui No Na arena Também A fera De Teixeira de Freitas Meu Deus do céu Vitor Vai fazer 5x3 Mil na ficha E o Vitinho Deixa a bola Cozida da Silva Pro Gugu 5x3 Gugu Ih rapaz Que o patrão Se confundiu Fala Marcelinho Da Bahia Marcelinho Os jogos estão aqui Meu filho Pega esse avião Vem te embora É 7x3 É uma graça, meu irmão. Seu amigo tá uma figura, né? Aí, perto do Mercedes, era 5. Não, era duas séries, foi só uma. Era de 7. Era tão errado que eu, eu corrigi. Pra pagar o seu dinheiro, você vai ter que pagar em dinheiro, não vai ter jeito. Não, eu vou pagar em crédito, eu ganhei um 5, vai. Tá 5 a 3. Eu enchei porque eu enchei mordinho. Ai, Jesus. Mil quê? Foi 5 mil. Esse homem tá indo 5 mil de apostas por fora aí. Pode botar? Ei, ei. Ei. Vamos lá. Valeu. Vou largar. Arrança. Não, tá lá. Não, tá lá. Vão. 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 E o Michael já presente aqui no salão, gente Fala, meu parceiro Eric Santos Estamos juntos Não, Guguzinho, a bola não vai pegar Bola bem batida, covardemente a bola não bate Foi uma bela jogada do Gugu ali Gugu alega que a descaída acabou levando A branca pra onde não podia Com isso a bola não ficou legal E olha gente, apareceu aqui um chinelinho Há quantos e quantos tempos a gente não vê o chinelinho Há jogos, apareceu hoje aqui Tá aqui no torneio Chinelinho lá de Rio Verde, eu acho Grande chinelo sumido Alô Alex, meu Pix Não tá conseguindo mandar Meu Pix é Olha, Pix com P, peraí Pix 11 98978.005 Ô, perdão, não é esse não Esse era outro número 9, 11, 48, 12, 61, 56 Ah, o Vitor começou a apostar mil por fora ali Não tá dando nada certo mais pra ele Pancada do Gugu no meio da orelha da bola 6 a 3 E o Michael já é do salão aqui, viu galera O pessoal Aqui o Michael tá na nossa direita Nas fotografias Agarrado pelo povo E pra escapar sem tirar uma fotografia Agora é difícil O Michael chegando por aqui Ô Alex, não, não é esse Pix não Eu vou te digitar de novo aqui, ó Pix Vai aparecer pra você na tela aí, ó Apareceu aí, ó O Nightbook acabou de postar E aí Ei Vai aparecer o jogo 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 Ô Thiago O Thiago O Thiago tá mais perto De cima Tive uma promoção aqui de 200 mil aí 5 a 3 6 a 3 Só fez que derra 4 a 0 agora Tive que derra 2 a 0 Só fez que derra 4 a 0 agora Rapaz, viu o Michael a nossa fotografia ali, hein Galera, não solta o Michael por nada Ó, o Katrina tá por aqui sim O Lourinho não veio Pra essa jogatina Viu, viu, viu Bola do Gugu perfeita É, o Victor foi mil na ficha aqui E esses Mil reais O Victor não ajudou ele, não Tem um Filipinho aqui Mas não é aquele não, viu Fabrício Meu Deus Vai trancar a partida O Victor Jogando 3 mil na série Mas Jogando Mil por ficha Vai Executar a série aqui O Gugu Caralho Vence Gugu Sem medo Um abraço Pra um amigo Kerman Lá de Vazagrande Tá em QAP Quer revê, cidadão Bom, deixa eu ver aqui O que vai sair de jogo Pra vocês Vou ter que parar Porque eu vou jogar a série Com o Baianinho E nós já temos um caro de horas Jogando, entendeu Aí se não eu fico cansado Mas a gente joga de novo Daqui a pouco Então o Gugu Aqui vai parar o jogo Tá gente Vai parar aqui O Gugu Que vocês Viu a bola Esse é o exemplo O que eu vou fazer Viu Por A gente joga Lá de Vazagrande E a garrafa É a garrafa A gente joga A gente joga A gente joga Por um Do 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 Obrigado. Essa mesa aqui é do abacaxi, começar a fazer o que? Pois é, em breve aí, Mike Teixeira de todo o Brasil. É, o Mike chegou aqui. O homem chegou, gente. Mike Teixeira de Freitas, usando a camisa do Pernalonga. Joga um jogo aí, 10 mil. 10 mil aí, o jogo. O que vai parar? Hein? Não. Eu tô ganhando dinheiro em Guguzinho agora. Não, meu velho. Já ganhou muito. Ei, eu vou bater o jogo aí. Esse jogo aí eu vou bater. 10 mil, 20 mil. Vai jogar o Guguzinho? O Guguzinho parou? Qual foi a distensão? Mas, ele vai jogar com o Bahia União. É, vai jogar com o Bahia União. Galinho, onde é que tá dando isso aí? Onde é que tá dando? Peguei lá no posto. Ah, tá dando? Ah, no posto de azul ainda? 15. Foi 15. Vai jogar aí, gente. Vai jogar aí, gente. E aí, velho, velho. Que saudade da série de marcas, velho. Milagro, você chegou. Cortei, gente boa. Aqui é, ô homem, rapaz. Aqui pode separar, todo mundo tá aqui dentro. Rapaziada, aqui as séries do Gugu e do Vitor acabam empatando, hein? Chama o jogo, mano. Você que é o fenômeno. Não chama pra mim mesmo o jogo. Mas como é que vai dar você? Só sei o Gugu aí, ó. Tô jogando. Tô passando a live aí que vai, mano. É lógico. É lógico. É lógico. É lógico. 26, 27, 28 Guanabir, Bahia Neto, tamo junto Valeu Neto Maico tá aqui Maico, cheguei Maico Maico tá aqui A galera tá assistindo lá Maico tá aqui Vai estar presente no torneio Guanabir, Bahia As forças do Brasil lá De da Bahia Valeu Maico, um abraço pra todo mundo aí de Guanabir Abraço galera de Guanabir, tamo junto Valeu aí, valeu Valeu Neto, valeu Hugo Você, você Tocão Saí de branco, eu vou pegar, eu tô queimado 20 mil 20 mil? É Eu quero sair de branco Eu quero sair de branco Vou botar o que eu vou pegar 20 mil Vem de branco Bota 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 de branco Fizinha boa aqui, ó É Olha aí, falei agora do canal de Marcos Tec aí Tocão 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 Se deixar bater no palinho, eu jogo com a palha Tem que bater a porta Eu deixo você bater pra você e o Marcos vai jogar no seu jogo. Eu vou te dar saída e branca. Eu nunca joguei na mesa. Saída e branca eu só fui bater uma bolinha. Agora eu vou jogar uma série que saiu na mesa. Quanto que é? 3 mil. 3 mil? Quem faz 5. Quem faz 5? Eu vou 5 mil quem faz 7. Não, é 3 mil quem faz 5. Quer ir 3 mil na liga? 10 mil na liga? Aí você pode ter que ir só sair de branca. Você nunca nem tá vendo. Você é um snipe, um bolinho. Você não precisa saber. Eu vou quem faz 7. Qual o que você quiser? 5 mil quem faz 5. Não, 3 mil quem faz 5. Não, não, 3 mil quem faz 5. 3 mil. Eu tenho medo de você. Eu tenho medo de você. Eu tenho medo de você. Tá de mudança com a despejada? Eu cheguei agora. Eu vou só... 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 Tá aqui nosso amigo, nosso irmão Gilmar. Aquecedor Jardim. O melhor aquecedor do Brasil aí, galera de São Paulo e todo o Brasil. Valeu! Eu vou só... Não pode nem jogar. Vagabundo? É, o patrão Gilmar, o Verginho. Gilmar que é São Paulo, né Gilmar? Flamiguista. Flamiguista... 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 Eu vou sair, Liza Sá 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 Tu vai ou não, cara? Não tem como sair em mim, mas tem em mim Tu vai ou não vai, cara? Eu vou ontem que faz 6 Você chamou que ele faz 5 Vai que faz 5 Sai branco Uma série só Uma série só É o meu jogo, cara É o meu jogo É o meu jogo É o que? É ele e Michael É o número 3, mas Victor e Michael saem de branca Rapaziada, aqui vai jogar Victor e Michael e sair de branca Vai levar o Victor Galera, saiu aqui Victor e Michael Victor e Michael que bate 5 3 mil de cada Olha Olha como é que eu não arrumou o taco aí árilen Galera, seus paços valendo Gluck Galera Saí de branca hein gente, o Victor vai jogar com o Maico aqui, uma série só de quem bate cinco E aqui, no ano, na sala, você e o outro, o outro, o outro É o código, o outro, 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 o outro é um grande dançarino e é meu amigo das antigas obrigado pelo carinho meu irmão valeu Mike o Michael no microfone o Michael e o Victor saindo de branca vai levar o Vitinho que bate sim aí Michael igual aquele seu saiu saiu o jogo que bate cinco viu gente saiu de branca deixa eu marcar o placar aqui pra vocês bom que bate cinco aqui o Michael vai encarar o Victor hein o Victor com saída de branca meu pai do céu vou colocar os nomes da galera aqui vai começar o racha Michael M de PF já chega matando bola bate cinco viu gente aqui pronto galerinha já coloquei informação pra vocês aí show mandar mandar aqui para os Vagbet vai mandar aqui para os Vagbet peraí 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 Vagbet alô Vagbet Michael vs Victor Victor tem saída de branca tem bate cinco Galera tem um 250 no Michael Alguém Alguém quiser ir no Vitinho pronto vamos lá jogaço pra vocês aí ao vivo agora direto aqui de Planalto onde está ocorrendo esse belo racha Vitinho apenas com saída e branca enfrentando o Michael será que o Vitinho já está com essa força ao ponto de encarar o Michael com apenas saída e branca Brasil e outra e o Arruz me lembrou bem aqui o Victor não deixou o Michael bater uma bola falou que sem bater uma bola na mesa o Victor bate na mesa e o Michael está dando um partido dois partidos saída e branca e conhecimento de mesa chegou sem bater na mesa e jogou o jogo aí o Arruz aqui manja dos Paranauê jogão pra vocês aí menino Victor menino Michael usando uma camisa do Looney Tunes e aí no feijão no Vale 1x0 Victor meu pai do céu a bola do Michael acabou travando dentro da caçapa 1x0 Victor Michael chegando e jogando como muitos e muitos tempos a gente não via este 1x0 o Vitinho aqui pra quem bate 5 hein galera todo mundo quer ir no Michael mas aqui vencendo o Victor vai pro tiro o Michael na bola 4 uma série só e conhece demais mas a branca não ficou onde precisava mais agressivo que só ele ele vai tentar matar essa bola 3x0 no não foi não jogou a bola e chamou o Victor pro tiro chamou o Victor ali que pegou mais mil reais por fora de apostas aqui no no jogo hein o cidadão acreditando que o Michael vai vencer o Vitinho aqui apenas o partido de saída de saída branca pro Victor o moleque cada dia que passa encarando a esfera só aumentando o seu know-how daqui a pouco o rei da sinuquinha também presente no salão pra jogar com o Gugu o tiro o Vitor bola travou bola 13 fica dentro da caçapa o 15 fica mais ou menos defendido o Vitor comemora ali achando que o Michael não consegue bater nessa bola com aquelas graxas especiais que o consagrou pra descolar mas ele é bandido mal e a bola não pegou hein quase consegue beliscar a bola ali o Michael chama no grau mas aí deixou a bola gostosa pro Vitor hein Vitor abre um sorriso com aquele bigodinho ala Don Juan vai tentar matar a bola o Vitinho ali pra fazer 2x0 preparação do Vitor vai pro tiro e tá lá 2x0 o Vitinho rapaz pra quem bate 5 hein o Michael testando opa o Vitor não deixa o Michael bater bola o Michael o rei das graxas mas há algum tempo a gente não vê ele rasgar os jogos como há muito tempo ele fazia né o Michael chegou animadão e aí daqui a pouco tem mais hein galera vocês estão chegando aí inscreva-se no canal pra deixar aquele like também pra fortalecer a nossa transmissão 6 mil pessoas apenas 2 mil likes vamos lá galera deixar um pouquinho mais de like pra fortalecer a nossa transmissão aqui direto de Planalto na Bahia e aqui 2x0 Vitinho mata e agora rapaz eu acho que o Michael consegue finalizar essa daqui consagrado o rei do bolinho do bolinho vai pro tiro alô galera aqui é a Jumada do Aquecedor Jardins quero mandar um alô pro meu filho Adria que tá assistindo em casa lá em São Paulo pra minha esposa de Claida e pra minha filha Manuela e toda a galera aí da Vila Andrade de Morumbi um abraço de Jumada do Aquecedor Jardins e da minha terra natal Boa Nova Bahia um abraço pra todos aí aí meu patrocinador Gilmar falou aí um salve dos Aquecedores Jardins de chance do Vitinho fazer 3x0 fazer 3x0 caso mate essa bola 11 Michael dá uma risada ali mas preocupado com esses 3x0 que pode abrir o Vitor de frente aqui preparação do Vitor que é um grande atirador também na sinuquinha vai pro tiro e tá lá tá lá a poeira que levanta pra marcar o terceiro pontinho o Vitor e o Vitor só com saída e branca galera enfrentando o Michael quase nos paus aqui tá de parabéns o menino Vitor jogando ainda mil reais por fora com o cidadão aqui vai levando mais um trocadinho ali o Bolinha também pegando duzentão por fora e que é isso Brasovski alô galera não esqueça de deixar o like aí de jogar pra vocês há quanto tempo vocês não viam o Michael brincar as fichinhas e tá ele aí rasgando os jogos aqui em em Planalto na Bahia 3x0 Vitinho hein gente um abraço pra toda a galera que tá na live com a gente obrigado pela audiência quem puder deixar o like aí também vai fortalecer pra nós vai forçar a bola 7 o Michael preparação vai pro tiro a bola bate no fundo da caçapa não cai volta aí aí escancarando pro Vitinho lá 3x0 e aqui bate 5 hein galera pode perder uma sede na outra não tem mais rumo joga 3x0 ele pega mesmo o moleque ele pega mesmo sem surtar homem tem coragem tem coragem é o Michael não quis arriscar a bola no telefone lá e deixou defendido Vitinho jogando Caso Branca não há preocupação em em suicidaço ali mas tranquilo que agora quem aparenta um pouquinho mais de preocupação o Michael ali levando 3x0 no no jogo aqui lembrando que é uma série até de quem faz 5 a galera aglomerada aqui sobre a arena que vocês não estão vendo mas do lado de onde está a câmera no contra meu aqui tem bastante inclusive até a polícia está assistindo aqui o Michael dá uma forçada a bola não cai o Michael fala que essa mesa não é aquela mesa o Vitinho não deixou o Michael bater bola para sentir a mesa vai ter que se adaptar conforme o jogo o Victor tem as brancas lá não perde e agora sobra descolado ali para o Michael sobra descolado para o Michael trancar uma pelo menos para os seus fãs vai para o tiro o Michael vamos ver vamos ver ele não esquece como se joga a sinuca mata puxa a branca de volta agora executar essa no meio e marcar o seu primeiro pontinho está lá fora meu Deus do céu que isso Michael minha nossa senhora gente o Michael errou uma bola gostosinha aqui vai fazer 4 a 0 bate na mesa não acreditando olha o Victor levanta as calças e aí é mais um pontinho do Victor para fazer 4 a 0 pifando Victor Hugo 4 a 0 até as calças caiu do maluco aqui na hora do Michael essa bola gostosa aqui galera vamos lá tem 2.400 likes apenas esse jogão aqui em 4 a 0 Victor Victor uma boa noite para toda a galera aí tá bom e ali o cidadão parece que soltou o cidadão soltou o Vitinho estava mil reais na ficha o Victor deu 4 a 0 levou 4 mil do cidadão que saiu sem rumo sem pai e sem mãe foi e se embora sem pai e sem mãe o senhor já tá batendo na cabeça ele tá muito raro do mal pifado aqui o Vitinho vai pro tiro na bola 12 ali de frente concentração tá esfregando naquela baba rala cheia de buraco vai pro tiro ave maria a bola bate no fundo da caçapa mas não cai o Victor dando sorte também aqui dando sorte também o Vitinho aqui acabou batendo a bola defendendo ali o Michael sem achar sem achar uma bola vixi maria se essa branca ficasse de frente o 13 rapaz tudo a 0 pro Vitinho hein gente ii rapaz ii rapaz tudo a 0 tudo a 0 tudo a 0 não é possível vai pro tiro Vitinho vai finalizar moleque que isso Vitinho tudo a 0 5 a 0 e o Victor parou será e chamou o Michael ali de vagabundo 5 a 0 hein galera essa foi pros cortes que isso brasileiros e brasileiras 5 a 0 vamos ver se vai jogar outra aqui aqui se vai sair outra vai jogar outra vai jogar outra vai jogar outra vai jogar outra após 5 a 0 Vitinho vai jogar outra aqui o Victor jogou aqui vamos zerar o placar alô vagabete alô grupos de aposta vamos pra mais uma Michael e Victor em reset e começamos tudo de novo será que o impossível acontece galera não é possível que duas vezes isso mesmo jogo sai de branca vamos ver aqui o Michael tá procurando alguém ali o Victor vai jogar outra série aqui pra deleite de vocês populares começa pronto vai começar novamente aqui galera o que que é a saída e branca a saída é o seguinte toda partida ganhando ou perdendo o Victor vai vai sair tá e a branca é se suicidar essa bola que usa pra atacar na outra cair dentro dessas bocas não não perde o arroz me falando que é o maior partido do bolinho aqui é isso do do cara suicidar e não perder vamos esperar estão resolvendo o Victor com o Michael o patrão o Michael chamando alguém ali pra pegar a casada vamos ver aqui então ali vocês não estão vendo mas estão conversando a respeito da casada ali vamos ver acho que deu certo agora o Beto parece que o Beto do café vai Beto não o Cal vai colocar a grana lá então autorizado bora pro jogo o Michael levou 5 a fio aqui do Vitor Hugo hein crianças do céu o que que tá acontecendo em 2024 e aí chegou o perigoso no salão chegou o baianinho de Mauá aqui no salão aqui tinha um tubarão no salão e o tubarãozinho aqui e chegou agora o tubaleia é o gigante 1 a 0 de série pro Vitinho beliscando 3 mil cruzeiros de Michael aqui o Vitor rapaz foi sair de branca hein e aí vai fazer 1 a 0 novamente rapaz o Vitinho foi sair de branca dando um trabalho monstro pro Gugu e agora encarando o Michael aqui pra mostrar que tá evoluindo a cada vez mais na sinuca se tornando um grande jogador também jogando fácil 1 a 0 1 a 0 Vitor o baianinho agarrado pelos populares ali pra se ele consegue chegar aqui no salão antes da meia-noite o Vitor que falou que quer jogar com o baianinho também hein só com saída e branca esse mesmo partido que ele tá encarando o Maicon aqui então pode aguardar aí galera que pode ser se o baianinho claro quiser também pode tá acontecendo pra vocês aí Vitor versus baianinho de Mauá além de Gugu que vai jogar antes né Gugu foi ali tomar uma água pra descansar pra enfrentar o baianinho aqui na sequência pra vocês o bicho vai pegar alô galera quem quiser fazer alguma apostinha chama a gente no zap tá o nosso whatsapp vai aparecer aí embaixo pra vocês contate.me barra mazitek e a bola voltou e deixou duas cruzidas ali rapaz todo lado do Maicon agora fazer o empate aqui vai de telefone o Maicon vamos ver preparação lá vai o tiro desistiu rapaz deu uma risada não confiante o Maicon agora acho que vai meu Deus do céu eu acho que ele não tá mais afiadinho como vocês lembram daqueles vídeos famosos hein rapaz o Maicon aqui mostrando que tá uns dias sem brincar as fichinhas o Vitor o Vitor tá 24 24 horas na jogatina tá mais afiadinho vamos ver vamos ver se o Vitor consegue matar essa bola vamos ver tentar dar uma graxinha é moleque moleque cabuloso faz 2 a 0 pra cima de Maicon cara após dar 5 é deixa eu deixar o placar da outra série aqui pra vocês galera que chegar não ficar perguntando aqui pronto deixei o placar da outra série pra vocês aí pra galera não ficar nos perguntando galera o valor do jogo aqui é 3 mil reais tá jogo relativamente barato preparação do Vitor ali pra matar o 11 acabou errando é ainda não vimos o Maicon finalizar uma partida aqui galera que ficou no no nos cortes aí sonhando com umas trancadas monstras do Maicon pra postar lá nos canais e por enquanto quem tá dando o show pra galera é o Vitinho meu Deus será que ele vai vai tentar forçar essa bola vai dar uma repicadinha e aí lascou a bola ficou ficou gostosinha pro Vitor meu Deus 3 a 0 segundo as contas do Arroz tá 8 porque 5 com 3 é 8 tá gostando Arroz rapaz o jogo aí tá disputando não viu Mingau de Muzilom segundo o Arroz aqui o jogo tá o seguinte o Vitor bate uma e o Marco perde a 8 é isso o Vitor bate uma e o Maico perde a outra não o Maico não ganhou nem uma tá 8 a 0 Arroz mas a vantagem ele tá levando é grande desde onde joga na mesa o Mike chegou e bateu o jogo desse eu não faço com ninguém sem bater na mesa chegar tem que bater na mesa pra ver a mesa chegar e jogar de supetão você é um Lorde meu amigo Arroz você é um Lorde aí outra coisa também um homem desse daí um talento que ele tem joga qualquer taco que pega o cara tem que ser seu taco pra jogar pra ter a pegada firme aí sente mal com os tacos explicação do meu amigo Arroz trabalhando como comentarista do meu ladinho aqui é 8 a 0 na soma no geral mas na verdade tá 5 a 0 a primeira série a segunda deu duas direto Vitinho tentando dar tudo a 0 no Maico jogou um pouquinho mais tranquilo o Vitor não quis forçar Maico abre no jogo chama o Vitor pra pra cima Vitor que não é besta nem nada dá um tapinha tem as brancas jogando bem o Vitinho usando até o partido na mesa como disse o Arroz desde ontem ele joga aqui na mesa tá um pouquinho mais afiado não deixou o Maico bater nenhuma bola será que isso está a atrapalhar o Maico e por enquanto o Baianino não conseguiu chegar ainda aqui na arena ainda viu gente tá no braço do povo ali daqui a pouco ele entra pra jogar com o Gugu olha aí que bola do Vitor que mão firme vai pegar sem calcinha no meio ali pra fazer mais um ponto Vitor o Toru que que é o Wilson Brasil acredite se quiser o bicho tá pegando só pra um lado hein caçamba d'água 4 a 0 o Maico ainda não ganhou uma ficha de Vitor tudo a 0 galera não esqueça de deixar o like aí tá bom muita gente assistindo a gente mas pouca gente deixando o like vamos que vamos será acho que não tem outra série né tudo a 0 um abraço pro parceiro Anderson Tacos toda a galera que tá aí na live ah o Maico vai dar uma paradinha aqui no jogo vai dar uma paradinha aqui no jogo ver se o Vitinho diminui a agressividade voltou aqui cadê o Baianinho tentou achar o Baianinho no salão eu não vi o Baianinho ali não falaram que já chegou mas eu não vi ele rapaz se essa branca voltar e ficar descolada da tabela pode tá fechando a parada aqui o Vitor vai fechar 10 a 10 rapaz do céu que que é isso Brasil fãs de Maico incrédulo gente não acreditando no que tá acontecendo lembrando muito 2014 vai pro tiro Vitinho preparação e tá lá meu pai do céu 5 a 0 Maico chegou o braço reconheceu a habilidade do Vitinho tudo a 0 lembrando muito 2014 onde onde o Brasil foi surrado naquele fatídico dia tomando de 7 a 1 lá no Mineirão em Minas Gerais aqui foi em Planalto Vitor tudo a 0 ô Vitor você tá jogando super bem você já sonhou na sua vida dar 10 a 0 no Maico não nunca tinha imaginado né o Gugu parou o jogo aqui os patrões falaram pra jogar com o Maico eu fui o jogo e mais tarde tem o Gugu também se o Bayern quiser jogar eu jogo o mesmo jogo só com as brancas saídas tá aí o Vitor gente agradecer a galera que me apoia aqui Luke Best meu patrão passarinho na Rio Grande do Sul Beto do Café meu patrão aí tá chegando aqui daqui a pouco Luciano Bilhar Bilhar Splatino Fábio Maracajá um abraço pro Hugo aí também Pastor Emerson toda a galera que põe dinheiro pra mim aí tamo junto tá aí o Vitinho que Instagram lá Vitor Sinuca gente valeu 10 a 0 rapaz do céu o que que aconteceu Brasil alguém anotou a placa do caminhão anotaram a placa que pegou o Maico 10 a 0 nessa eu escapei que eu ia meter ficha no Maico mas escapei escapei tá aí nosso amigo Zé Galinha que também não acredita no que fez Vitor aqui agora vamos esperar o Baianinho que eu não tô vendo no salão onde é que tá o homem foi 10 a 0 agora Gugu e Maico Fala Pedro ou Abacaxi Pedro Abacaxi meu filho onde é que conta essas mesas Pedro galera é o seguinte viu o canal do Mazitec aí Pedro Abacaxi falando em nome da Sinucas Rocha viu galera Guajeru Bahia uma pequena cidade aqui do sudoeste baiano próximo ao Brumado 195 km de Vitória da Conquista tá localizado a Sinucas Rocha viu galera começamos aí tem 10 anos e nós já estamos aí no patamar e hoje aí reconhecida pelo Brasil galera eu tô satisfeitíssimo aí não por a fama mas sim pelo reconhecimento daquilo que você vem fazendo né não Mazitec as coisas hoje tem que fluir tem que evoluir e Pedro Abacaxi vem trabalhando pra isso viu galera tamo junto se vocês quiserem adquirir uma mesa dessa daí nós estamos aí com o Instagram aí ó é arroba Sinucas Rocha oficial viu galera ou no 77988363830 viu galera falar diretamente aí com Pedro Abacaxi que nós estamos aí dando as melhores condições pra vocês aí viu um abraço aí fique com Deus e vamos acompanhar os jogos canal do Mazitec estamos ligados viu galera bom aí Pedro Abacaxi o homem das mesas de sinuca aqui desses torneios maravilhosos na Bahia não tem torneio na Bahia sem suas mesas né Pedro o pessoal não faz mais é isso aí galera venham aí acarretando um compromisso cada dia mais porque assim hoje os grandes organizadores de eventos aí do sudoeste baiano vem à procura das sinucas rochas e há uma dificuldade porque não é fácil né você construir mesas novas como foi o torneio de Gugu há 22 dias atrás tínhamos 50 mesas zero aqui nós estamos só com 8 porque também tem um menino da região né que tem que dar um apoio a ele também né e é isso aí galera a galera do sudoeste baiano tá sempre aí buscando as sinucas rochas aí pra apoiar aí nos grandes nos grandes eventos viu tamo junto Pedro Abacaxi em nome das sinucas rochas 26, 27, 28 torneio de Guanabí galera um abraço e agora vai ter Baianinho e Gugu Sem Medo aqui pra todo o Brasil abraço vai negar vai negar mostrar pra vocês mostrar pra vocês onde é que tá o Baianinho ali olha onde é que tá o Baianinho viu gente Lá onde tá o Mike agora Baianinho e Michael lá em cima no camarote fechado com a polícia na porta mostrar a polícia na porta pra vocês lá polícia baiana aqui fazendo a segurança dos homens esperar eles trazer o Baianinho acho que a polícia vai trazer o Baianinho aqui vamos esperar esperar aqui ah tem uma sala ali pra eles ficarem alô galera o dono do baio 5368 por favor o carro 5368 o rapaz tá precisando sair com o carro dele quem for o dono aí por favor faz ele esse favor pra nós bom esperar aqui o Baianinho descer ali que ainda não Gugu você viu o que aconteceu agora com o Maico tomou 10x0 do Vitor você vai dar 10x0 no Baianinho? já falei pro Vitor ali que já tirei o negócio de suicídio não tem negócio de suicídio mais não deu tudo a zero no Maico o cara que tá jogando bem jogando bem o Vitor tá de parabéns tá matando as bolas tudo e é forte você vai dar tudo a zero no Baianinho também? não o Baianinho é tem que respeitar o Baianinho né cara é o ícone mas vou pra cima dele viu hoje eu não tô igual lá no torneio que eu tava morto com o pé não tá aí Gugu Semedo que vai enfrentar o Baianinho daqui a pouquinho aqui pra essa próxima série o Baianinho tá lá em cima junto com o Maico protegido pela PM ali tem uma uma galera no camarim lá esperar aqui cadê o Pirulito chamar os cara pra rasgar os jogos e é isso aí esperar aqui isso aqui eles estão esperando pra começar colocar aqui o nome do do Baianinho e do Maicon do Maicon tudo a zero hein rapaz do céu o que que é isso não esperar chegar colocar o nome deles aqui tá gente o que é isso é isso aí o que é isso é isso aí o que é isso é isso aí o que 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 é isso aí Rádio, 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 Rádio Agora a paz vou dizer, será que tem um micrófono, se é maluco, nem um biker que eu tenho ser irresponsável desse jeito, jogar sem treinar, não tem um taco pra jogar, não existe isso, eu não entendo, se eu tiver um jogo, não se prepara, eu não rogo nada, mais o cara vai pegar qualquer taco pra jogar, não é, chegou a fera, boa noite meu rei, meu rei, você viu que o menino novo acabou de pegar o Maico aqui, atropelou, foi 10x0 esse menino novo aí vai dar trabalho, esse jogador forte aí, viu, porque vem sempre se destacando bem aí, jogando bem, cada um desses cabafortos aí que fica iludido com esse rapazinho novo aí, ele tá pegando bem, ele já sabe, quando o Maico era novinho, o Filipinho era novinho, era o Pernambuquinho, eles tudo levavam a suicídio, esse Vitinho vai ter que levar o suicídio meu, ele leva. Ele pediu sair de Branca do Silva? Não, é só suicídio, porque o Maico, o Maico era só suicídio, o Filipinho, todo jogadorzinho menos, mais novinho dava suicídio, ele que é novinho também vai levar o suicídio, e olha lá que, depois daquele tempo pra cá, eu aumentei um bocado de ano já. O Gugu falou o seguinte, que lá no torneio dele ele tava cansado, não tava bem, o senhor acabou vencendo ele, e dessa vez ele falou que não vai dar uma molesa pro senhor não, que ele descansou três dias pra ele pegar, viu? Tá certo, é, é assim mesmo, o cara ganha, perde, e faz parte do jogo, às vezes um tá jogando mais, tá jogando fraco, cansado, e o outro também, é, jogo é assim mesmo, é dia. Mandar um abraço aí pra todos os patrocinadores aí, aquecedor de jardim, nosso amigo Gilmar, Cidenô das Carlinhos, é, a galera da Lucma aqui, galera da Crona, Max Taco aí, galera da Max Taco, um abraço, e a BetVip aí, um abraço aí, quer ser um VIP, vem pra BetVip, é nóis. Tá aí galera, simplesmente a fera, Baianinho de Mauá, que vai, vai enfrentar mais um menino novo aqui, os meninos novos dando trabalho pros cobrão, hein, Baianinho chegando agora aqui no salão, vai enfrentar Gugu sem medo na sequência aqui, eu acho que vai ser esse, eu coloquei a informação mais ou menos baseada no que foi feito lá em conquista da última vez, seria quem bate 10, né, seria quem bate 10, jogo nos Paus da Goiabada, mas eu não confirmo que será isso, tá gente, então, vou esperar aqui começar o jogo pra... Alô Gilmar, Gilmar eu quebrei no aquecedor a gás, o que eu chamo, pelo amor de Deus? Pode chamar aquecedor Jardins, 24 horas, pode chamar que eu mando a equipe lá pra vocês. Tá aí meu parceiro Gilmar dos Aquecedores de Jardins, patrocinador aí de vários e vários jogadores, turmeio, o homem é o nosso patrão aqui pros jogos, galera eufórica, todo mundo quer tirar uma foto com o Baianinho, todo mundo quer agarrar, beijar, dizer que o ama. Vamos que, vamos que o bicho vai pegar, eu preciso saber se é quem bate 10, deixa eu pegar essa informação ali, a gente tá um pouco longe de minha câmera, deixa eu melhorar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, mandar um forte abraço aí, pra Fazenda Felicidade, tá? Tamo junto. Tem bate 10 dos pau ou o que sai do branco? Tem bate 10, 5 mil de cada um. Tá bom. Valeu, Guguzinho. Bom, então aqui é o seguinte, gente, eu coloquei dinheiro a mais, vai ser 5 mil de cada, 10 mil reais na verdade. Acabei de perguntar pro Gugu, ele falou que é 5 mil de cada. Deixa eu ver se ficou boa aqui essa imagem aqui pra galera curtir esse espetáculo aí de jogo. É, jogo valendo uma fortuna? Não, só 5 mil de cada, me avisou aqui o Gugu, mas quem bate 10 nos pau, o Gugu vai pra cima do Mauá. Tem que ver aí como é que se sai o Gugu, Gugu que acabou jogando com o Vitor aqui. E aí o Vitor pega o Maicon e vai pra cima. E aí o Vitor pega o Maicon e vai pra cima. É grande, a galera tudo quer. Obrigado. Eu acho que vai aumentar mais R$ 5.000,00, gente, R$ 10.000,00, eu acho. O baileiro está sem bebida, está cuidando um pouquinho mais da saúde. Vai aumentar mais R$ 5.000,00, vai para R$ 20.000,00 mesmo, tá, galera? R$ 20.000,00, vai aumentar aqui a bagaça. Vamos aumentar aqui a informação, que agora vai para... R$ 20.000,00, tá, gente? O baileiro vai pegar mais um dinheiro aqui. O pessoal metendo ficha aqui e trocando mais dinheiro, mais aposta. Todo mundo é eufórico, a galera quer assistir o espetáculo de casa, esse jogaço. Meu pai do céu, hein? Também tem o fólico aqui, que é um jogo esperado, é uma revanche lá de conquista, onde o Gugu acabou perdendo para o Baianinho. E agora o Gugu descansadinho vai para cima, tentando vencer o Baianinho nos pau da Goiabada. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, essa R$"? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. D Senator Keith, eu vou, vá, não! Vem! Vem, vem! Deixa eu tirar essa pegada de cima aqui, com essa roupa nova aí. Fala, Gorduch da Barata. Fala, como é que tá o Mastec, beleza? Já recuperado? Recuperado fisicamente, mas financeiramente tá ruim. Ah, Jesus, Gorduch da Barata, figuraça. Vai que eu foria a galera aqui, tudo. Gente, quem quiser apostar, chama a gente no zap aí, digita zap aí, chama. Pessoal, alguém perdeu os 5 mil reais aí no salão, no elástico. Se perdeu o elástico, tá comigo aqui, viu? Vamos ver aqui o pessoal querendo pegar mais aposta. Rapaz, aqui, tanta de apostas, a gente vai pra uns 50 mil de apostas aqui esse jogo. O jogo demora um pouquinho pra começar aqui, a galera, um pouquinho. Deixa eu ver essa cabecinha. Vamos tomar, vai se do cara agora, né? Vou pegar, vou pegar a lá. É muito denove. Ah, não? Não? A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, Brent, esse entra, bom Vai, bom, agora, 500 não vai nada até acabar sério Vai, amigo, 500 não vai nada até acabar sério Pronto, galera, eu fui lá esticar um pouquinho a câmera ali pra vocês enxergarem melhor Vai começar esse empate Vai começar o arranca-rabo Baianinho dá a saída aqui pra começar o serviço Aqui é que empate 10, jogamos os palos da goiabada Vamos ver como é que se saiu o Gugu, já que da última vez o Baianinho acabou levando a série Acabou levando os 20 mil, foi-se embora E hoje 20 mil ali, o Baianinho foi mais 5 mil com a galera de Alagoas ali, com os meninos ali Era, ele com o Gugu são 5 de cada, mas a galera de fora pegou mais 5 lá Já começa batendo bem na bola, mas a bola acaba voltando um pouquinho pra fora Que não é fácil, caralho Baianinho Ave Maria, olha que o Gugu agora já pode O Gugu agora já pode tomar um susto aqui O Gugu já pode tomar um susto, o Baianinho vai na bola 15 primeiro Mas rapaz, deu só um casqueles na bola, nem pôs força Consegue segurar a branca de frente Dá mais uma espiadinha ali, vai tentar matar o 5 Matou o 5, parte pro abraço que o 2 tá cozido E 1 a 0 pra fera Jesus amado, o Arruz aplaude o Baianinho que faz 1 a 0 Pra cima, o Arruz fanzaço do Baianinho Salve Edmundo 1588, obrigado por fazer parte dos membros nossos aqui do canal O homem faz 1 a 0 numa trancada espetacular Olha lá, o Baianinho de Mauá, há tempo sumido hein O Maico também deu as caras, encarou o Vitinho agora há pouco Acabou levando um 10 a 0 tranquilo aqui O Baianinho é malandro, chegou, bateu na mesa Pra ver como é que tá, aí tá certo O Maico chegou nem bateu não Olha só, que beleza Alô galera, o Blazer, não sei o que lá Eu coloquei ali o microfone, esse monte de dinheiro lá Que é pra, quando eles movimentar o dinheiro, levar o microfone junto E assim não atrapalhar a bagaça, tá vendo? Jogo duro, 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 duro aqui pros dois atletas Olha o Gugu com bastante força, enfrentando o Baianinho desde conquista No último torneio que teve lá e agora aqui na cidade de Planalto Aqui é pra quem bate 10 Jogo também disponível lá na Vagbet Na série também nos, por ficha né Então corre lá na Vagbet, a galera aglomerada pra assistir aqui Pra ver quem vai levar essa disputa O tapa do Baianinho segurando a branca não vai surtir muito efeito E aí sobra o... Uma boa ali, uma mais ou menos na outra parte lá Vamos ver como é que o Gugu sai aqui E o Vitor chamou o Baianinho pra brincar O Gugu foi logo beliscando a bola 12 A bola covardemente não vai onde precisava Covardemente a bola não foi onde precisava 1x0 aqui pro Rei da Cinquinha nesse exato momento Chance do Gugu empatar aqui a bagaça hein galera Vamos ver se ele vai conseguir ali executar essa bola E tá lá o Vizinho 1x1 Empatou, empatou Ih empatado aqui a bagaça hein Olha eu vou dar 15 preparado Eu sou o Gugu até acabar a série Valeu Gugu Empatado aqui a disputa Gugu e Baianinho Gugu e Baianinho Gugu Gugu até acabar a série Valeu 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 Só jogões aqui hein Só jogo bom aqui na cidade de Planalto Que torneio top hein gente Faz tempo que eu não pego um torneio top E o do Gugu foi top também Mas esse aqui realmente surpreendendo a todos Um jogo belo aí 1x1 é o placar Pra quem bate 10 mil Para pra raciocinar Pensar onde que vai O jogo aberto ali Aquilo que ele vai jogar defendendo Não vai forçar ali Deixa a bola 3 na tabela Sem dar muita chance pro Baianinho Que já virou o seu boné Vermezinho da Croma Pra trás Ele acha uma bola pro Tabela Ali acho que não dá Pra ir matando Ele joga defendendo E espalhando a bola Só pra Complicar pro Gugu Que para novamente Pra raciocinar Sabe que do outro lado tem Um perigoso Então tem que jogar Cauteloso Não pode deixar O jogo aberto Para o Gugu Aí o Guguzinho Saiu da frente Jogar assim galera Cada vez mais raro Assistir esses espetáculos Com esses super atletas Esses top O que é isso? O que é isso rapaz? Ele bateu uma bola Já sentiu Bem o Baianinho Já foi matando Vai trancar Pra fazer 2x1 Prepara o tiro Com sua mão esquerda Lá Messi E aí A danada Caiu o Brasil 2x1 O placar aqui Dela trancada Do Baianinho Achando o recurso De onde não tinha Cortou uma no meio Cortou outra no canto Fez 2x1 Um abraço pro Clayton Lá de Floripa Um abraço pro Clayton Faltou você E Maracajá Que abraço Olha o Maisentec Falando pra você fazer o Pix Tá vendo Clayton Abraço irmão Tamo junto É 2x1 aqui E o Zé Galinha Enchendo linguiça Aqui O homem gosta De um salve Acho que é uma beleza Tapa do Baianinho Trazendo essa Bola 8 Por meio Aqui O Gugu Um pouco Apreensível Ainda não Tá totalmente Solto no jogo Aqui O Baianinho Observa Enquanto O Gugu Força Ali um pouquinho O Baianinho Continua Longe Tranquilo Gelado Há quem diga Que seja O cara Mais Tranquilo Pra jogar Sinuca Do Brasil Perdendo Não ganhando Ele dificilmente Muda o semblante Pena que Poucas vezes A gente tá vendo Ele jogar Tanto ele Quanto o Michael Sumidaço Da jogatina Mas Quando aparece Ainda consegue Agradar Aos fãs Então se você é Fã do Baianinho Deixa o like Se você for no Google Também Deixa o like A gente tem 7 mil pessoas E apenas 3 mil likes Muito pouco Pra um jogo De tamanho Desse daqui Lembrando Que quem precisar De materiais De sinuca Em geral Chama Abilhar Spatino Melhor casa De produtos De sinuca Deste país Lá você é tratado Como se fosse O dono Giro de bola Ali do Baianinho Sem muito Muito Que aproveitar Ih rapaz Ali Acho que era a bola Bola 1 ali Não sei não O Baianinho Dá uma Olhada A jogada no 4 Defendendo Achei que ele ia matar Dá um tapa A bola passa Bem na defesa Não sobrando Nada Jogo duro Concentrado Estudado Ninguém Quer forçar Ih rapaz Acho que o Gugu Aplicou a velha defesa Nelson ali Pegou a velha defesa Nelson Gugu sem medo Vai preparando A mão esquerda O Baianinho Pra dar um tiro Naquela bola 1 Dá um tapinha A Branca vai voltar Não pode Dar milha gato O Gugu Deixou Ali pro Baianinho Abrir Bate o ponto Gente preparando Se ali Vai fazer 3x1 E aí Tá lá 3x1 É o placar Pra quem bate 10 Nada definido E mais Deixar o Baianinho E soltando A mataria Sentindo confortável Pode aí Atrapalhar o Gugu Aqui Que lá em Vitória Da Conquista Acabou perdendo também Jogando nos pau É claro O Gugu Sem nenhuma Vantagem Aqui Além De estar Brincando um pouquinho Mais aqui Na mesa Além de que o Baianinho Aqui Galera Pra vocês Que chegaram Agora Quem bate 10 Tá Aqui Quem bate 10 Fichas O Gugu E o Baianinho Uma série Apenas 2x1 Chamou, hein? Chamou o Guguzinho pra matar esses seis no meio. Gugu executa bem de novo ali a preparação. Agora tem que matar esse 15 de forma que leve lá embaixo pra pegar aquela bola 3. Vai bater taco por cima no meio da Branca. Vai levando a Branca. Bateu bem o Gugu. Pena que a Branca acabou ficando um pouquinho de lado. O Gugu ainda dá uma espiada pra ver o que vai fazer ali. Tira os microfones que atrapalha, põe a mão no cascaio. Acho que vai tentar executar a bola 3 ali o Gugu, uma jogada um pouco arriscada. Se pegar a torta fica dentro da caçapa. Eu falei, eu falei. Se pegar a torta fica dentro da caçapa, Gugu, aí não pode. 4x1 o Baianinho. Uma bola que você arrisca sabendo que se errar acaba acontecendo isso daí. 4x1 o placar. Lembrando que a torta bate 10 aqui, né? Galera, precisou de materiais de sinuca? Chama o Vilares Prat. Não precisou arrumar sua máquina de ar-condicionado? Chama a GIE ar-condicionado, beleza? Precisou de manutenção do seu aquecedor? A GIE chama o pessoal dos aquecedores jardins. A galera está com a gente aqui. Você que joga bolões de sinuca, temos o caso do Fantasy. A galera está com o link fixado aí também no nosso chat. E aqui vai para o tiro, Gugu. Preparação, sapatada bonita. Essa branca cachorra quase que atrapalha o Gugu. Agora, finalmente, ele pega uma boa de frente ali para fazer 4x2. Guguzinho vai para o top. Um abraço para o Arthur e para a Maria, a Júlia e o Austin de Cachoeira, município de Pindabassu, Bahia. Tamo junto. 4x2 é o placar aqui. Tem uma galera esperando o balaninho ali. O Pintinho está por aqui. O Vitor também está assistindo o embate, querendo encarar depois este gente boa aqui. Demora a aparecer, mas como ele aparece, a galera nem liga de perder para ele, só para ter o prazer de brincar com esta figura ímpar do mundo da jogatina. Olha, bateu na intenção de levar o 14 lá embaixo. Acabou não tendo muito proveito ali, deixando só um 13 no meio. O Gugu com uma bela coluna, vou dizer de passagem aqui. Consegue fazer a preparação perfeita lá. É, o 10 ele vai conseguir pegar. Agora o que ele vai fazer com o 14 é só esperar. Eita, a bola saiu de dentro, hein? A bola saiu de dentro, ficou lá dentro da caçapa. Mas o que ele ia fazer com aquele 14 é o que eu queria ter visto, né? O Gugu leva a Branca para perto do 14 ali. Mas acho que não há muito o que fazer ali, o Gugu. Vai só fazer aqueles giros de três. Acho que vai matando o Gugu pela gente que posiciona, hein? Meu pai do céu, agressivo com o Gugu que é. Vai matar a bola que não tinha. Ângulo para cair. Vai dar uma olhada ali para... Vai matando essa bola hoje. 5x2 é o placar. É, não é fácil encarar ele mesmo sem estar todo dia jogando. Conhece muito a ideia de Sinuco, né? Pegou ruim, né? 5x2. E para quem chegou depois, perdeu um jogão top aí do Michael com o Vitor. Vitor! Dá uma olhadinha o Gugu ali. Acho que dá para matar pelo menos aquelas duas ali. Pegando o primeiro cinco. Acho que é lá que ele vai bater. Então a bola não cai e volta para trás. Por isso que a galera fica viciada em assistir Bahia Neu e Michael e Gugu e o Pernambuquinho. Porque os caras são muito agressivo, né? Eles não ficam com muita troca de defesa. O negócio é matar, matar, matar. E aí o jogo é bem mais dinâmico para quem assiste. Mas a gente tem que se adaptar porque a galera está mais difícil de aparecer ultimamente. Tirou o Baianinho. Olha, jogou briscando a bola 12. Nunca joga para uma bola, apenas está sempre na intenção de descolar a outra. Gugu não tem a intenção de forçar. Já joga tentando tirar o tiro do Baianinho, mas ele vai para dentro. Nossa Senhora. A bola estava amarrada no elástico. O Baianinho impressionando o Gugu ali. Vai para o tiro novamente. Meu Deus, foi descolando a bola 12. Foi descolando a bola 12. Vai para cortar essa bola no meio. Será que essa bola vai cair? Vai tentar de corte. Dá um totozinho e está lá. Jesus amado, é 6x2 o placar. Trancada do homem. O famoso alienígena. E ali o pirulito dando milha-gato. Não tem ficha para abrir a mesa. Trinta minutos agora para abrir a caçapa. O João Paulo falou, credo. É, não é. Não é fácil, o homem joga fácil demais, está louco. Quanto que está o placar em Mazatec? 6x2 para quem bate 10, gente. Quem bate 10 fichinhas aqui, 6x2 é o placar. E amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais. Nossa, que linda a bola do Gugu. Pior que nesse jogo aqui, acaba tendo um pouco de injustiça, né? O cara mata duas, não vence a parada. Se o Bahia Ninho está com aquela coragem, acho que não. Jesus amado. A bola 8 acabou travando ali. E o Gugu também não está conseguindo fazer o que precisa. O Bahia Ninho vai armar a Branca de frente. Isso daí acho que pode beijar o defunto. Pode fechar a tampa do caixão, beijar o defunto. Vai para mais um time. E aí, meu Deus do céu. Sete a dois. Alô, galera. Aqui é a Jumada aqui sobre os jardins. Vou mandar um abraço para Naldo Sandi, de Boa Nova. Se você precisar de uma picanha, só ir lá. Naldo Show, um abraço, meu amigo. Estamos aqui torcendo para o Bruxo aqui. Também quero mandar um abraço para a Adria Games, de São Paulo. Manuela Novaes. E de Cláudia Nascimento. Toda a equipe do Aquecedor Jardins, um abraço do Gilmar aí para vocês. É com vocês, Mazitec. Valeu, Gilmar. Meu querido Gilmar, dos Aquecedores Jardins. Oito a dois ali. Aliás, oito não é... Sete a dois. O Gugu vai tentar fechar essa partida. Linda jogada do Gugu. Merece trancar essa daí. Agora tem que pegar o mais perfeito nesse quatro ali. A bola está boa, hein, gente? Concentração do Gugu. Vai bater a bola. E está lá a linda trancada do Gugu Sem Medo. Sete a três. Bonita trancada, hein? Sete a três o placar aqui. O Bairro precisa de três partidas para finalizar. O Gugu precisando de mais sete aqui. Não tem nada resolvido, porém, vai ter que defender bastante o Gugu para não deixar o Baianinho trancar aqui a parada. Sobou muita coisa para o Baianinho forçar ali não, mas ele está achando aquela bola doze ali passando. Rapaz, eu estou achando que essa bola nem passava. Ele bate numa categoria matando doze. E agora vai tentar matar o três. É, essa não caiu, mas a preparação ficava boa, hein? A preparação ficava boa ali para... O Gugu Sem Medo, que agora recebe a oportunidade. Basta apenas caprichar, Gugu. Ah, moleque. Agora pegar esse... Esse pontinho para dar uma melhorada aqui na sua disputa com o Baianinho. Ah, está lá. Sete a quatro. A galera pede para o Gugu jogar para perder. Rapaziada, vocês que não são inscritos no canal, inscrevam-se aí para poder receber as notificações do YouTube, das transmissões do canal do Mazatec, que está presente em quase todos os eventos grandes de sinuca aí do Brasil. Temos bastante evento já para esses meios que vêm pela frente. É, o Gugu jogando aqui para tentar dar um susto no Baianinho. Vai aplicar uma graça no efeito de cinco horas. Ó, ó. Lourinho, para quem não viu, fez uma jogada dessa no nosso canal lá. Está lá postado. Foi no corte, Gugu. Acho que deu um bico no Baianinho ali. O Baianinho se entorca, dá uma olhadinha lá. E agora? O Baianinho dá uma risada ali. Essa bola está passando. A gente vai ter que meter uma graça no Baianinho. O Baianinho, para quem não sabe, foi o rei da bola lisa durante um bom tempo, hein, gente? Rapaz, foi a matando. O que é isso? Para quem não sabe, o Baianinho foi o rei da bola lisa há uma época em São Paulo. Chegou a dar cinco a três para o brinquinho. Inclusive, o apelido dele vem dessa época da bola lisa. E aí o Gugu dá um tapinha e acaba não forçando muito. Um abraço aí para o Tuta Sinuqueiro de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos junto, Guerreiro. Obrigado pelo ventão aí no Pix. Ah, que espetáculo, cara. Que bola linda. Sete a cinco. Vem chegando o Gugu Semedo. Pertinho do Baianinho, hein? O Gugu com o grito da torcida vai melhorando a sua pontuação. Sete a cinco para cá, galera. Outra chance para o Gugu fechar a partida aqui. O Baianinho deixando para o Gugu que tenta preparar ali para pegar um nove. Consegue e vai para mais uma batida de bola. Dá um tapa, pega de frente o sete. Vai. Finalizar a parada do... Oito a seis. Oito a seis, hein, Gugu? Bateu quatro partidas direto. Rapaz do céu, será que vai conseguir empatar aqui o Guguzinho? Um abraço aí para o Betão de Rondônia, ligadinho da nossa transmissão também. O jogo ficou duro aqui, rapaziada. Sete a sete, deu de branco agora o Baianinho. Tive outra. Agora vai finalmente trancar uma parada aqui o Baianinho depois de o Gugu fazer cinco partidas direto. vou fazer dois milhares aqui, rapaziada. Vai fazer oito a sete. 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 Oito a sete, oito a sete, o Gugu vira que vira, bateu seis a fio aqui pra cima do Baianinho, a galera vibrando, tem uma galera apostando ali, oito a sete, Gugu vira que vira pra cima do Baianinho, a galera se empolgando, a galera que tá apostando contra o Baianinho aí, tudo gritando aqui, empolgado meu pai do céu, que jogaço pra vocês hein, Gugu empolgado aqui com o grito da galera, vai batendo nas bolas com o Rito, tentando preparar, tentando preparar aqui pra pifar o jogo, o Baianinho teve a chance, não conseguiu executar, deixando ali pro Gugu que não desperdiça, vai pra cima o moleque de contenda, vira que vira, foi seis partidas direto, bateu Gugu aqui, abre que vá, emoção, até a última bola aqui no torneio de Planalto, Baianinho e Gugu sem medo, ao vivo para todo o país, nove mil pessoas sintonizadas em nosso canal, apenas três mil likes, vamos lá galera, deixa o like, vamos se inscrever também conosco aqui pra acompanhar, bons jogos de segunda. E o Gugu vira que vira pra cima do Baianinho aqui hein, gente. Matar o quatro ali o Baianinho, girando a branca pra tentar mexer na bola, 13, quase dá a branca, esse Baianinho é engraçado, vai tentar uma bola de meio o Baianinho ali, dá na bola, a bola não cai, vai sobrar pro Gugu um tiro, tiro de longa distância, o Gugu tira a terra de frente da caçapa, vai preparando pra pifar o jogo, se matar o Gugu sem medo, a galera que aposta começa a vibrar, estão tudo tenso ali, Gugu prepara esfregando o taco no queixo, vai pro tiro, preparou e a bola trava dentro da caçapa, meu Jesus amado, oito a oito, Gugu põe a mão nos quartos ali e não acredita que esta bola branca não caiu. Oito a oito hein galera, oito a oito, o Gugu deu milha gata após uma sequência de oito fichas direto hein. Cuidado com essa bola branca, oito a oito é o placar aqui pra galera que tá em casa assistindo de boca abrida, esse espetáculo jogo de sinuca e amanhã tem muito mais desafio ainda, acho que tem baianinho, pirulito, parece que tem baianinho e Maico também amanhã jogasse, quem perdeu aí, perdeu hein, Vitor jogou com o Maico, deu cinco a zero no Maico primeira série, na segunda série deu mais cinco a zero e agora o Gugu pode fazer um nove a nove, vamos ver aqui, tentou arrastar a bola ali, a bola ficou um pouco torta, o Gugu dá uma olhadinha, vai forçar, botando um pouquinho mais de pressão na bola, vai pro tiro Gugu, o caralho, 9 a 8 do Gugu, 9 a 8 do Gugu sem medo, pra cima do rei da sinuquinha, vibração, grito, emoção, a galera que tá passando por fora comemora, grita, levanta os braços, vão eufóricos ao delírio, todo mundo torcendo contra o rei da sinuquinha. Jogo pra ruer as unhas, cara, o telespectador. Nove a oito, ponto a ponto, jogo disputado, gritado, ah, minha nossa senhora, ainda bem que eu não tô apostando, senão eu ia cair duro no jogo, jogo duro, danado aqui pra você que é fã de sinuca de todo o Brasil, assistindo essa jogatina aqui direto de Planalto, onde o jogo é rasgado, rasgado, rasgado. Até a polícia tá assistindo, hein, que vocês não conseguem ver, mas estão tudo ali em cima do... da queimancada de olho assistindo aqui a esse belo racha. Tentar matar a bola três pra mim, o cuidado tá branca, viu? Nossa, ele jogou já pra descolar lá embaixo, hein, cara? Tá achando que ele ia bater a bola girando, bateu de frente, conseguiu ainda tirar a bola oito, a bola seis, não, a bola quatorze não saiu da tabela, e agora ele para pra dar uma olhada ali, um pouco lá, cheio do produto etílico, atrapalha mesmo, consegue matar mais uma bola de corte, agora vai dar um arruxo ali pra cima do Gugu, esfregando só o peito da bola branca na quatorze, deixando longe. Gugu Sem Medo e Baianinho de Mauá ao vivo pra vocês. Bola encabalada, eu vou falar pra vocês, a bola é pra jogar defendendo, hein? A bola não dá pra Baianinho maltando não, jogar na tabela lá embaixo pra pegar por trás o silêncio no salão, jogou perfeito, a bola é riscada lá, a bola não ficou boa. pra Baianinho, o Gugu joga a branca pra longe aqui, deixando nos bicos travados, o Baianinho afasta um pouco a olhar pra onde vai bater, a gente vai bater por cima do bolão, só segurando a branca lá embaixo, dá um giro de três tabelas, pega perfeito, mais ou menos de bola, em momentos, o outro podia o Gugu ir matando, mas jogou mais cauteloso. Dá só um tapinho, o Baianinho joga a branca pra um lado, a quatorze, pra outro essa bola verde decidindo o futuro do Baianinho, se ganha ou perde, ou se empata. Acho que agora o Gugu deixou a bola numa posição interessante ali pro Baianinho, hein? Bola interessante pro Baianinho, ele conhece bastante de graxa, vai preparando sua mão esquerda perigosa, vai pro tiro, o Baianinho, a bola não cai! E aí o Gugu vai, a série, a bola não cai! A emoção do Gugu sem medo, ganhou simplesmente o maior jogador do sulca do Brasil aqui. 10 para o Gugu, 10 para o Gugu, 8 para o Baianinho, vamos ver se ele vai jogar outro, o Gugu falou que não para, vamos jogar outro! Depois é o Galo do Coitinho! Depois é o Galo do Coitinho! Rapaz, que jogo! Vamos jogar outro, é Brasil! Galo! Saia daí! A gente vai jogar outro! 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 A gente vai jogar outra série aqui junto com o Gugu! Esperar aqui pra... Essa bola eu mato com a mão esquerda! Eu mato com a mão esquerda! Deixa eu matar ela, vai! Deixa eu passar mais! Tá bom, tá bom! Deixa eu passar mais! Rapaziada, eu vou manter esse placar aqui e vou colocar o 0x0 do lado para as galera não ficarem perguntando, tá bom? Chegou o Michael por aqui também! Vai Baxi! Vai ter mais! Não, não, ouça o Mascarenha! Vai Baxi! Aqui os outros, sim! Esse pode ser! Vai ser! Esse pode ser! Esse pode ser! Esse pode ser! Aqui tá casado! Tá casado agora! Tá casado agora! Tá casado agora! Tá casado! Tá, tá! Ó, pessoal! Gugu Sem Medo falando aqui, ó! Tô aqui com meu parceiro! Depois de vários anos ele apareceu aqui, Ronaldo! E siga aí fazendo a felicidade, tá! Grande parceiro aqui que veio acompanhar a gente hoje! E valeu, irmão, por ter vindo aí! Vamos juntar! Mandar um abraço pra minha família que tá em casa aí! Meu filho que tá assistindo! Minha esposa! É... Minha mãe! Todo mundo aí! Um abraço! Um abraço pra todo mundo! Bom dia! Galera de Contenas! Um abraço aí! Valeu, galera! Eu fico feliz aí! Honrado! Meu amigo! De... De... De longas datas! Você mesmo! Tô feliz aqui pelas palavras deles, né! Um abraço aí pra toda a galera que trabalha comigo! Tá fazendo felicidade! Tamo junto! Aquele forte abraço aí pra toda a galera de Contenas! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! habilcai bem com você! Um beijo aí pra Cristiane aí, meu amor! Uma abraço! Um beijo... accine aí, meu amor! Logo, logo, tô aí, Rubinho! Beijo, beijo! Logo, logo, tô em Rubinho aí! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A galera vai saber quanto que foi, tá? A galera vai sair aqui da frente. Que jogo, hein? Que jogo. Um abraço aí para o nosso parceiro Beto do Café assistindo também a gente. Um abraço. Um abraço. Gente, a demora do jogo aqui porque o pessoal está pegando a aposta. Um abraço. Um abraço. Um abraço. É, o pessoal tudo eufórico aqui, galera. Ah, vou aqui aumentando a galera, pegando mais 10 mil de apostas lá de fora. É, pegou fogo aqui o turnê, ave maria, que jogo! Começou muito bem o Baianinho aqui no decorrer do jogo. O Gugu foi se recuperando e acabou levando a série e agora 0x0 e começou tudo de novo, hein, gente? Não saia da frente da sua televisão, pare tudo o que estiver fazendo neste momento. O bicho está pegando. Rapaz, a gente vai fazer 1x0 o Gugu sem medo aqui. 1x0 o Gugu, bela trancada do Guguzinho, 1x0. Primeira série, acabou 10x8, deixei ela no canto aí para vocês. Jogaço, hein? Alô, Zodkis Pinho, para cá está correto, meu bem. Um abraço aí para minha querida Janete Ribeiro, toda a galera que está chegando conosco aí nessa super transmissão aqui direto de Planalto. Jogo bom para a galera, hein? Jogo bom para a galera. Está aqui a galera cercando o Baianinho para não pegar mais a aposta por fora. Agora é tudo confiante que o Gugu vai conseguir de novo vencer mais esta série aqui do Baianinho, hein? Bastante aposta por fora. O Baianinho, sério ali, não está nem um pouco feliz de ter perdido a primeira série. Vai ter que jogar para tentar recuperar. Tentar recuperar aqui nessa segunda. O Baianinho abre um pouco ali o jogo. Bola 11, mais ou menos para cair na... Naquela caçapa do meio, ver se ele consegue matar. Não, foi no fundo lá. Já não quis jogar ali para... A bola do Baianinho também não caiu. Levou um pouco de sorte ali. Bela pancada do Gugu Sem Medo. Vamos passar, Milton. Defesa arriscada. O nome do Baianinho consegue defender. A bola não está fácil para o Gugu ir matando essa bola aqui, não. O Gugu usa de apoio a tabela, não força muito. Começou cauteloso agora o Baianinho não está forçando aqui para cima de Gugu. A galera que está conosco na live aí não está ligada no nosso placar. Eu estou mantendo a primeira série marcada aí na... Do lado esquerdo e da direita essa nova série, tá gente? Não é possível, galera. Bola do Baianinho bate na bola branca, vai para... Sobrar para o Gugu que dá um tiro e marca o seu 2x0. 2x0 o Gugu Sem Medo. 2x0 o Gugu Sem Medo. Equipa que bate 10, ficha primeiro. Fala, Paulo Roberto. Beleza, meu querido? Fala, Paulo Roberto. Fala, Paulo Roberto. A bola do Bayern não caiu Vai sobrar para o Gugu Semedo Fazer A matada dessa bola 1 E aí pegar a outra De frente 3 a 0 Gugu Semedo Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, rapaz Vem cá, vem cá 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 . 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 O Gu Gu sem medo aqui pra cima do Baianete de Mauá. Rapaz, que que é isso, Brasil? O Quion cauteloso do Gu Gu ali que tá com uma bela vantagem gorda aqui nesse tiro. Neste jogo, a galera tá subindo no tripé ali, vai acabar atrapalhando. É, hoje o Mike também não escapou do Vitor. O Mike tá aqui querendo o jogo com o Baianinho também. Meu Deus do céu, o Baianinho acaba errando ali, vai deixar. O Gu Gu sem medo fazer 5x0. Preparou bem demais o Gu Gu. Bola de frente. Vai abrir 5x0. 5x0 o Gu Gu sem medo. Pelo Vitor. Vai abrir, vai abrir. Tchau, 찾아. Tentar matar a bola de meio ali, o Baianinho. Comparação, capricho. Meu Deus, ele foi lá no... Foi no diferente o Baianinho, hein? Foi no diferente, achei que ele ia no meio a bola. Ele foi no canto. Tentar matar a bola do Baianinho. Não caiu. A brisa ali ficava ruim para o Baianinho. O Mike tá cheio de frentes, tá aqui também à direita ali esperando para eles arrumar algum joguinho com o Baianinho também daqui a pouco. Acabou errando de novo ali o Baianinho, deixando a oportunidade para o Gugu fazer mais um ponto. O Gugu falhou na execução da bola que, porém, estava tranquila. O Baianinho vai cortar essa daí de meio. Ah, garoto! 5x1. 5x1 ao placar. 5x1. 6x1. 5x1. 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 Nossa Senhora, que isso? Agora o Baelinho bateu no fundo da caçapa e não conseguiu matar, aí o Gugu vai se aproveitar, correu demais, escapou o Baelinho aqui, acabou escapando aqui. Belo giro do Gugu, defendendo lá embaixo. Muita força, Baelinho, essa bola vai sobrar para o Gugu, o Baelinho não está conseguindo escapar do Gugu aqui, vai para mais um ponto. 6x1, 6x1 é o placar. 6x1, o Brasil, o que é isso? O Michael não escapou do Victor, o Baelinho não está conseguindo escapar de Gugu sem medo aqui, viu gente? Acabou pegando muita confiança o Gugu no jogo e aí vai que vai fazendo o que precisa para passar a frente aqui nessa série, fazendo uma boa diferença. Olha que jogada bela do Baelinho, mas não descolou. O Baelinho bagunça a cabeça, sabia que a bola era boa para descolar. E aí sobrou outro para o Gugu atirar lá, que não quis forçar. Agora sobrou outra para o tiro do Gugu, que não perdoa, faz 7x1. 7x1. 7x1 o placar agora, Pirulito na organização aqui, deixou para o pessoal que está chutando no tripé ali. Daqui a pouco eu vou ter que ir lá ficar bravo com o pessoal, viu? O Baelinho Heémon Não vou ter que ir a minha. 6x1, não vou ter que ir lá ficar On której Diz na Silva Agora, agora vou dar de graça a coisa! Não vai dar de graça... Não vai dar para não olhar, hein? Não vai dar para não olhar... Não vai perder, não vai perder, não vai... Não vai perder, não vai perder! Não vai perder, não vai perder! Não vai perder! E vai perder! É, vai, caracelo! Esse é isso que a prova deve... Acabou! Chace do Gugu fazer mais uma execução aqui, marcar mais um pouco. No nome do céu, que isso? Essa vai sobrar. Aquele jeito, que lenda trancada do Gugu. 8 a 1. 8 a 1, galera. Apresentação do Gugu perfeita nessa segunda série. 8 a 1 ao placar. Gente, 8 a 1, que placar é esse? Lá vai o Gugu pra matar essa bola 6. Foi pra cima, matou de duas, quase. 9 a 1. Gente, tá fazendo o Gugu sem medo aqui, galera. Show do Gugu sem medo, 9 a 1. 9 a 1, é show de Gugu sem medo. 9 a 1, Gugu. 9 a 1, Gugu fazendo o que quer aqui. Contra o baianinho de Mauá. Que apresentação do Gugu sem medo, hein? Coisa linda. O baianinho não leva sorte, a bola não fica em boa posição. Tentando o corte, a bola não vai aí. A Branca, tudo a 1. 10 a 1. 10 a 1, Brasil. O Michael leva 10 a 0. O baianinho 10 a 1 aqui. O Gugu vai formar de jogo aqui. Deixa eu pegar o microfone. Olha, Michael. Cadê o Michael? Vai mais? Joga com o Michael. Cadê o Michael? Cadê o Michael? Joga 20. Joga 20. 20 o quê? 20 mil. 20 mil. 20 mil. Vai sair o Michael e o Baianinho, hein? Vai sair o Michael e o Baianinho, hein? Joga com o cara forte. Não quero jogar com o nada fraco. Se eu rogo com o cara forte, fraco eu não quero. Quer jogar com o gordo da barata? Quero jogar só com o foda. Vem, Gugu. Qual que é a emoção de ganhar duas férias do Rei da Sinuquinha? Ah, cara, é sempre uma honra, né? É sempre uma honra, né? É sempre uma honra jogar com o Baianinho. E ganhar dessa forma aí, né? Eu tava tomando 7 a 2. Fui lá e virei o jogo. Então, só tenho a agradecer a Deus. A seu Hamilton aqui que confiou também. Botou o dinheiro pra me jogar aí, né? E mandar um abraço a toda a galera que tá em casa assistindo. Pedi a galera pra seguir lá minha rede social, o Gugu Sem Medo, tá? Segue lá pra dar força pra gente. E tamo junto, galera. Muito obrigado aí. Tá aí, Gugu Sem Medo, de parabéns por ter feito esta apresentação de alto nível contra o Baianinho de Mauá, que agora vai jogar aqui contra o Michael de Teixeira de Freitas. Agora, Baianinho e Michael, 20 mil de cada. Baianinho e Michael. Baianinho e Michael. O Michael chamou 2 de 20. O Michael quer jogar 2 de 20 mil com o Baianinho aqui, gente. Agora vai ser Baicon e Baianinho pra vocês. Jogo de 80 mil reais, aparentemente, aqui. apply. Aqui eu vou lá aqui, na galera. Layo. Aqui eu vou lá lá. Aqui eu vou lá lá. Alla, aqui eu vou lá. Boa. Baianinho. Vai aí. Calma. 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 Vamos tirar da capa Vou tirar, não vou tirar mais Eu quero dar a saída branca para ele ter uma batalha Os caras brancas Ele não vai dar uma batalha Ele vai ser muito grande Principal, todo mundo é principal Todo mundo está forte Todo mundo está forte E eu virar 14 vezes eu para o Paulo Era muito mais Era muito mais Era tão sensível Todo suicídio Todo suicídio Todo suicídio você leva Não, você vai levar suicídio Você vai levar suicídio Eu quero te dar partido Não quero que você me dê não Vou jogar Vou ficar aqui até Até vocês ficarem aqui Hoje não é o dia dele não 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 Ô gente, o rapaz falou Quer pra vocês sair Quer jogar o jogo que você falou? Eu jogo 50 mil de cada Vê se quer jogar aí 50 mil de cada Quero só as brancas Quero só as brancas É além do seu pessoal É Eu acho que a senhora 50 mil Quero só as brancas 50 mil de cada Quero só as brancas É Não é Só pra parte inteira Que nem Eu peguei Não 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 . 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 Descobri seu jogo também. Sua força, galeguinho. Eu descobri já, viu? Você vai levar suicídio. Olha esses meninos novos aqui, tudo vai teclarar suicídio. Sabe que jogo que eu jogo aqui? Nunca falei esse jogo. Eu jogo esse baianinho com um braço só, duas saídas de branco. E dou saída de branca pra ele, jogo com os dois braços e eu mato duas. De 30 mil ou 40. Mandaram jogar. Só ver se quer jogar e falar aí. Você é o campeão do sul, você vai levar todo suicídio. Eu dou saída de branca, mas ele o limite é o céu. Todo suicídio. Eu dou saída de branca e pego pra matar dois. Todo suicídio pra dar lá, Baianinho. Todo suicídio, galera. Todo suicídio você vai levar. Já que já vai lá, Baianinho. Só suicídio. Meu histórico continua. Daqui de cima, joga nos palcos. Deixa eu lhe falar pra você. Você, que é o campeãozinho do sul, vai levar suicídio. O rapaz aqui tá vindo lá perto da minha cidade também. E o limite é o céu. Lá perto de Paulo Afonso, vai levar suicídio. O galego daqui de Planalto, vai levar o suicídio também. Olha aí, os cabos aqui é novo, vai levar o suicídio. Pera aí, pera aí. Lá na nossa cidade, vai levar suicídio também. Eu? Vai ali. Lá na nossa cidade tem um tal de meia um. Eu só vou querer que isso é história pra mim. É só o história. Eu lembro quando eu era menino, os caras me davam o história. Eu jogo o história e continuo nos palcos. O história daqui de cima. Uns palcos, ele. Só não trancar, dá uns palcos. O que eu falei, tá falado. Não tem outro jogo não. É só o suicídio que vocês levam. Vocês têm que ir agora. Espeitar que vocês são os campeões das cidades de vocês. Então nós temos que pegar 10 mil de Caxias, nós temos que ser campeão. Pegar 30, nós pegamos mil. Que campeãozão que nós somos. Eu quero só história. Eu só quero um estouro. Eu sei que estouro de qualquer jeito. Eu também só quero um estouro. Tá aqui, ó. Eu só quero um estouro também. Você só quer um estouro, Galico? Eu só quero um estouro. 50 mil, eu sou baianinho e dou suicídio, Galico. 50 mil. Cadê o Cearã? Cadê o Cearã? 50 mil, eu sou baianinho e dou suicídio. Olha o branquinho, olha o pintinho. 50 mil, é pra abarratar o dinheiro aqui. 50 mil. Eu tô aqui pra jogar. Eu vim aqui jogar. E aí, se nós passar... Banca o jogo lá? Cadê o pessoal que banca o jogo? Se nós ficar trocando ideia aqui, duas horas conversando aqui, com esse galego aqui, com o Moreno aqui, com esse galego aqui, nós só vamos gastar saliva. Saliva. E não sai do jogo. Vamos gastar saliva. Então, busque quem quer rogar com o baianinho. Você quer? Busque quem quer rogar com o baianinho. Vida, vida quer. Sai de branca. Não quer saber que dá saída de branca ninguém, né? Eu sou baianinho e 50 mil. Eu vou gastar com o suicida aqui, brigando. Vou derrotar o dinheiro, porque eu sou 50 mil, velho. Não, ainda é só o baianinho, ainda. Deixa eu fechar. E aí, bora o barulho, você vai colocar no bloco? Vai, bicho. É o B. 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 Obrigado. O que você jogou com quatro? Você jogou quatro? Quatro mil. Você jogou quatro. O que você jogou com quatro? Não, você jogou com a peito da hora, velho. Será que tá eu louco? Obrigado. 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 Quer roubar comigo ou com ele? Oi? Você escolhe. Vai, amigo. Com você. Então bora. Viu a vida? Ah, ah, ah. Depois você vai com ele. Dá, dá, dá. Vai levar o vídeo. A gente está aqui. Dá, dá. Olha lá. A gente está aqui, ó. Vim mais o vídeo. 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 Eu vou levar 5 mil com você, irmão. Tem mais pra fora aí. Não, eu vou levar 5 mil, ó. Olha. O vídeo não está aqui, ó. Não está aqui, ó. Vou jogar 5 mil e meio em casa. Vim mais o vídeo. Se o vídeo tiver, eu tenho que ganhar algo. Se o vídeo der, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar dinheiro. É isso. Meu pai. Mais o vídeo. Mais o vídeo pra você, gente. O vídeo vai levar o suicídio, o bem baixo 10. Aqui, Vitor. . 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 Marcelinho de Salvador aí, toda a galera de Salvador, um abraço Zé Galinha, valeu Marcelinho, faltou você meu irmão, abraço pra Salvador inteiro Valeu Zé Bom galera, aqui é o seguinte, Vitor e Baianinho de Mauá, o Vitor vai levar o suicídio, Vitor que ganhou de 10 a 0 do Maicon aqui, ganhou 6 mil do Maicon, agora joga contra o... Vitor e Baianinho de Mauá Bom galera, começou aqui, Vitor versus Baianinho de Mauá, que bate 10 e o Vitor tem as brancas, tá gente? Ou suicídio, será que você chama a sua cidade? Esse é o partido do jogo Bora Vitor Bora Vitor Bora Vitor Bora Vitor Bora Vitor Bora Marquinha Obrigado. 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 Tudo para fazer um a zero o Vitor aqui. Ave Maria. Um a zero o Vitor. Bom, vamos tentar aqui manter o nível. Esvaziou um pouquinho aqui a arena aqui. Vamos ver se a gente consegue agora trabalhar. Vai para o tiro. O Baianinho agora é o seguinte galera. Se ele conseguir vencer o Vitor aqui. Ele recupera o que perdeu para o Gugu, né? Recupera o que perdeu para o Gugu. Então ele vai ter que caprichar aqui que ele está indo mais 40 mil. 20 de cada aqui na disputa. Baianinho e Vitor Hugo agora. Um a zero para a Fera. Aliás, um a um. Um a um empatado aqui o jogo. Vitor jogando apenas com as brancas aqui contra o rei da sinuquinha. Que que é isso, Brasil? Caio Ferraz, um abraço para você aí. Tamo junto. Vitor. Vamos ver como é que o Vitor se sai aqui contra o Baianinho. Acabou não executando ali o Baianinho. A gente tinha que dar uma olhada se já dá para ir matando essa bola a dois. A gente encarou o Maico agora há pouco. Deu tudo a zero do Maico, hein? E agora encarando o Baianinho apenas com as brancas, Vitinho. O moleque está jogando bem demais e é corajoso. Vai matar a dois natural batendo aquele três ali embaixo. Acabou pegando na bola... Na bola cinco, hein? Na bola cinco, a bola três ficou difícil ali. Acho que defender apenas o Vitor não vai querer forçar a bola. Vai só defender, só um totózinho de leve. É, realmente a galera está começando a diminuir os partidos para cima dos cobrão, hein? Jogando só com as brancas, o Vitinho contra o Baianinho. É um mundo diferente em 2024. Atenção, galera. As coisas mudando também aqui no cenário da sinuca brasileira. O tiro do Vitinho concentrado. Eita, lasqueira! A bola pulou, pulou, pulou e pulou e defendeu. Como é que pode? O que é isso? Bom, defendeu, entre aspas. A bola vai de meio, o Baianinho... Agora não tá... Corte do Baianinho. O Maicon se... Tremeu também, né? O Maicon tá indo cinco mil pro Baianinho aqui na... Na série. Maicon que já declarou que é... Fã do Baianinho. O Baianinho demorou a chegar, mas chegou pra matar... A nossa audiência... De... De vez, né? Que tava... Matar a nossa audiência de... De vez, tava com saudade desses homens aí, né? A chance do Vitinho dar uma afinada nessa bola três... E aí jogou... Mas defendendo que atacando, acabou colando a bola lá embaixo. O Maicon tentando dar força pro Baianinho aqui. É... Nossa Senhora! O que que é isso? O que que é isso? E também O 21 defendendo bem Nossa risca Joga cauteloso A rapaziada quiser entrar no grupo de Sinuca Nosso aí, tá gente Só digitar grupo Nosso grupo de Sinuca lá Do Mazotec Sinuca Tem 800 e poucas pessoas Mas ainda cabe mais Podemos pôr mil pessoas lá Lembrando que lá tratamos apenas de Sinuca, tá gente? É só clicar em cima do link aí que vai direto lá pro grupo, tá galerão? Sei que nunca entrou no grupo de Sinuca Lá é só Sinuca, tá bom? Ó, o link tá aí embaixo aí pra vocês aí 2x1 Baianinho Gente, quando você digitar grupo, clica em cima do link aí que vai lá pro grupo Lembrando que é o maior grupo de Sinuca do Brasil, hein? Nosso grupo tá com quase 900 pessoas E tá com edição limitada Sobrando 100 vagas apenas agora pra A galera Participar aí Então, só 100 vagas Aqui 2x1 Baianinho Porque bate 10 Valendo 20 mil de cada 40 mil reais ao jogo Vitor e Baianinho Baianinho tenta descolar a bola 12 lá embaixo Não conseguiu Aí faltou força, Vitor Aí faltou força, Vitinho 3x1 Baianinho de Mauá Mas o Vitor tá começando a errar umas defesas aqui que não pode Deixar o homem pegar força aqui fica complicado, Vitor Deixar o homem pegar força aqui complica por... Vamos lá Galera, tem muita gente entrando no grupo lá, entrando e saindo Gente, você não vai ver nada no grupo se entrar e sair, tá? Não é uma coisa que aparece do nada lá Você tem que entrar e esperar a conversa, a torneia, essas coisas, tá bom? Eu acho que o Victor aqui vai ter que se concentrar mais, hein, gente? Galera, não entrem no grupo lá, se for só pra sair, pelo amor de Deus, tá? Não vai adiantar nada se entrar lá, não vai arrumar nada Então a galera só entra no grupo, quem quiser ficar no grupo mesmo, tá? E o Baianinho vai subir na pontuação 4x1 4x1 aqui ao placar Tá forçado ali o Baianinho, mas não conseguiu matar 4x1, gente, que bate 10 aqui, tá? Victor e Baianinho de Mauá Aí, galera, só tem 43 vagas no grupo, hein? 43 vagas no grupo Tem 957 pessoas no grupo Maior grupo do Brasil Disparado de sinuca Hum, o Baianinho foi na 11 Pra trancar a parada É aqui diminuiu um pouco a velocidade do jogo Vitinho jogando um pouquinho mais Mais gelado aqui com o Baianinho O Baianinho ainda não conseguiu Caprichar ali pra Matar as bolas Olha aí, ó Não, Vitinho Aí não, Vitinho E aí o Baianinho não o perdoa 5x1 5x1 2x1 1x1 0x2 1x1 3x1 5x1 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 16 vagas só o grupo agora E chama um grupo de mil pessoas Caramba Fala, Magrão, meu querido O Magrão máximo é mil, né? 5 a 1 5 a 1 É, agora acho que o grupo fechou, gente Mil pessoinhas no grupo agora, 900 e pouco Cara, você tá no grupo? Não sei não Você não é de ficar em grupo? Nunca vi você em grupo nenhum Aqui é sem partido não, gente O Victor tá levando as brancas, vamos São brancas, meia, 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 meia Isso é um boas, vamos já Tchau Obrigado. 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 O Vitor desse jeito, hein? O Baianinho, 6x1. 6x1 pela cara aqui. E na sequência é o Michael, tá, gente? Na sequência é o Michael. O Michael tá esperando aqui pra jogar com o Baianinho também. O Baianinho atendendo esses meninos novos de uma vez só. O Baianinho também tá esperando aqui. O que é que é que é que é que é o senhor? Ah não gente, o grupo pode for mais de mil pessoas A gente já tá com mil e quinze pessoas no grupo aqui A gente já tá com mil e quinze pessoas no grupo aqui A gente já tá com mil e quinze pessoas no grupo aqui O que é o de... O que é o número aqui? O número aí? O que é o número do Pará? Loro Gás Loro Gás do Pará, muito bem O que é o número? O DVD é oito cinco O DVD é oito cinco O DVD é oito cinco, né? Aí ele não sabe o número Onde vai lá? Oito cinco O DVD é oito cinco Aí bota nove Oito quatro quatorze Quarenta e sete quarenta Aqui o Victor bateu mais um pontinho É gente, o grupo pode pôr mais gente lá, viu? O grupo já tá com mais de mil pessoas, achei que serão mil O grupo Lembrando pra galera quem for entrar lá, pra entrar pra ficar, não ficar entrando e saindo Estamos com mil e dezesseis pessoas no grupo Bastante gente, hein? Começar a fazer rifa no grupo agora, taque camisa de sinuca O que vocês acham? Aqui seis a dois, se é que o Victor vai conseguir recuperar-se Galera, lembrando pra quem vocês que for entrar no grupo aí, não... Não... É pra entrar e sair, tá? Quem for entrar lá, pra ficar no grupo Porque... Galera, entra daqui a pouco e sai tudo E o grupo de sinuca com mil pessoas tem muita conversa, né? É? É isso Naquela época É isso É isso Aí deixou a bola boa O Baianinho aproveitou em diminuir A quantidade de pontos Vai diminuir aqui a quantidade de pontos Se não dá pra errar não, tá boa Nego Bita, Deus me livre Bicho escandaloso Isso é o Nego Bita, viu gente Atingiu o limite do grupo Deixa eu ver aqui Tava em vinte e cinco só Mil e vinte e cinco Mas deu mil e vinte e cinco aqui Seja atriz do placar aqui Ouvinte tá dando uma olhada Pra ir matando essa bola Um abraço aí pro meu amigo Altamir Lemos Na cooperativa de crédito livre Mandou dez reais pra gente No Pix, valeu Meu amigo Cristóvão Freitas de Souza Mandou três e onze pra nós também Valeu Cristóvão Boa noite Boa noite Manda um abraço aqui pra Lauderi Família aqui em Pernambuco Toritama Tamo aqui acompanhando a live Obrigado aí meu querido Pelos dez reais Pra tomar uma escol Mandou aqui o Lauderi Obrigado Guerreiro Baianet Baianet foi o sétimo ponto Sete a três aqui Minha amiga Janete Ribeiro Também mandou dez reais Janete obrigado Por esses dez reais Tá bom Janete Valeu Janetinha Nosso amigo Valdemiro Dionísio Mandou vinte reais também pra nós Valeu Valdemiro Obrigado aí pela Pela gentileza O Manuel Rodrigues Mandou cincão Manoel obrigado O Alessandro Sou de Floripa Mas não sabe É porque o Alex Assiste vocês direto Curto muito a live Valeu Meu querido Alexandro Mandou nove e trinta Também obrigado E o Natanael Gomes Marinho Mandou vintão Manda um alô aqui pra Natan E Sarah Que estão acompanhando A transmissão em Teresina É isso aí galera Que mandou os piques Pra nós Valeu E O nome dele O que mandou Cadê o nome dele? O que é o nome dele? Não Cadê o nome dele Esse chega aqui Um abraço aí pro Lourogazo Que mandou meia meia Pra gente aqui Valeu Lourogazo Tamo junto Meu rei Obrigado aqui O Baianinho vai tentar Matar o O Ais ali Escolando três Será? Eita Poxa Que que é isso Baianinho de Mauá Que que é isso Que puxada de branca linda Que trancada Puxada fenomenal do Baianinho Oito a três Tá louco rapaz Olha essa no replay Que bola esse homem Matou na puxada aqui Cara Olha essa puxada Meu Deus A bola volta pra trás Jogada linda Do Baianinho de Mauá Que puxada fenomenal do Baianinho E aí É, galerinha aqui Vitinho deixou o velho gostar do jogo E ele Vai subir É, mais uma do Baianos de Mauá Pifou o jogo 9 a 3 Tá te ouvindo agora Quem? Tá me ouvindo? Valeu, Lucas Um abraço aí, ligue pra mim aí que a gente conversa aí, viu? É nóis Vou gostar da DM lá, favor, só paga pra mim que eu tô vendo agora não Eu vou Eu vou Ele tá Ele tá Aqui vai finalizar o Baianinho de Mauá 10 do Baianinho 10 a 3 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver aqui, acho que o Victor vai jogar outro, hein, gente. O Victor vai jogar outro aqui, vamos esperar aqui. O Victor vai jogar outro aqui. O Victor vai jogar outro aqui. O Victor vai jogar outro aqui. Vamos esperar aqui que eles vão jogar outro, sério, tá, gente. O Victor vai jogar outro aqui. O Victor vai jogar outro aqui. Amém. 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 Vamos esperar aqui. Vamos esperar, vamos esperar. Vamos esperar. Amém. 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 Começou de novo aqui, gente Eu zerei o placar Eu mantive a primeira série 10x3 na tela pra vocês E aí na segunda Eu coloquei o 0x0 Tá bom? O baileiro rasgando os jogos por aqui Jogou com o Gugu E agora atendendo o Vitinho Que vai jogando a segunda série Série pra quem bate 10 partidas O Vitor levando as Brancas Exatamente viu Gaspar Exatamente isso mesmo Pegou bem né E o Vitinho aqui Tá jogando bem também Acabou perdendo essa série pro Bayern 1x0 o Vitor Ah o Gugu voltou aqui pro Salão É não pode deixar o adversário gostar do jogo né Deixar gostar do jogo já viu como é que é Isso não é uma série só É que eu tô deixando Dar a tela aí pra galera não 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 ficar perguntando né Enquanto acabou a outra É isso que eu deixei pra vocês Hummm Errou o Bayern uma bola boa hein Deixou ali pro Vitinho Pro Vitinho Trancar essa parada A bola vai ficar atrás defendida Escapou o Bayerninho ali E aí Roque Mandar aquele abração pra você Que tá assistindo Aí agora Essas feras aqui Bayerninho de maior E Vitor Sei que tá indo em Guarulhos Tá de longe mas Nós estamos por aqui Valeu Roque Qualquer coisa Estamos por cá Um abração aí meu amigo Gente o grupo lá Atingiu a capacidade de De pessoas tá bom Atingiu o limite de pessoas No grupo lá Agora não tem como colocar mais Ninguém Esse cara é uma fera do Ceará Batou bem a bola ali o Vitinho Vai jogar defendendo Eu já sei Mas esperando pra jogar também Com o Bayerninho aqui ainda Mas tá aqui com esse microfone De Faustão Show É mais prático pra trabalhar Esse microfone aqui Pra quem não tá ligado O Bayerninho jogou com o Vitor Com o Vitor não Com o Gugu Semedo Acabou perdendo pro Gugu E aí pegou o Vitor E tá dando certo Contra o Vitinho aqui Já recuperou alguma coisa É tá lá o Baianinho Empatando a bagaça 1x1 Galera Temos 500 no Baianinho Aqui tá Você que é Baianinho Ah Baianinho 500 no Baianinho Tá gente Quem quiser ir Que for o Vitinho Chama no grau A gente inicia Que for o Vitinho Porra O Vitinho Perreste Se for no Vitor, tem. Como é que eu vou? Tudo mundo perdeu. 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 Rapaz, o Vitor errou a defesa ali. A chance do Baianinho matar aquelas 5. E já tentar descronar a 9. Ele está gastando a bola para o Vitor aqui. Rapaz, gostou do jogo contra o Vitor, o Baianinho. Vai fazendo o show aqui. Pois é, o Baianinho de Malá. O Vitor jogou um pouquinho mais defensivo. Está jogando um pouquinho para o jogo aberto, deixando o Baianinho gostar aqui. E se ele gostar para o Vitor conseguir chegar novamente é complicado. Bom, vou ler os pics da galera que mandou aqui para a gente. A galera que está ajudando aí ao patrocínio deste canal. O nosso amigo Messias Júnior da Silva mandou 5,50. Valeu, Messias. E o Bato Motos lá do Piauí mandou 10 para nós. Valeu, Bato. Obrigado aí pela gentileza. O Jonas Alberguini mandou 3 de lá. Valeu, Jonas. Vai para o Tiro Baianinho. Vai para o Tiro Baianinho. Não matou. E o Marcos Paulo dos Santos mandou 10 também. Valeu, Marcos Paulo. Tamo junto. O... O Sáve para a Letícia e o Henrique mandaram 5. Valeu, Lindomar. Obrigado, obrigado. O Vitor tentou descolar, não deu certo ali. E o Matheus Mendes Santos mandou 5 também. Valeu, Matheus. Obrigado. Por último, a gente tem aqui o Abner Rocha, que mandou 15,95. Abner Rocha, obrigado, meu guerreiro. Tamo junto. Muito obrigado pela gentileza. É isso aí, os pics da galera. Lemos todos. Alô, Maria. Apareceu com aquele irmão, que não se não falou. Obrigado, rapaziada. Moral. Tiveram. Que apareceu, que é uma irmã, que não se não falou. Coisas de feverem... O homem é o outro... O homem é o Perugятês para o Renato. O surdo da Setê Binhão e o irmão, o irmão, o irmão, o irmão, o irmão. O irmão. O irmão é o cara. O irmão. O irmão é o irmão. O irmão do irmão é o irmão. O irmão é o irmão vai o irmão do irmão. Ave Maria, a bola acabou abrindo, hein? A bola acabou abrindo, hein? 3 a 1, Baianinho. Júnior, de Olho d'água, das Flores Alagoas. Um abraço aí. Obrigado pelo Pix. Alô, aqui é o Jumar do Aquecedor Jardins. Vou mandar um alô pra Titão de São Paulo, que tá aqui na live aí. O clássico Baianinho contra Vitor. Vou mandar outro abraço pra Sandrinho de Boa Nova, que tá na live aí. Um abraço, meu parceiro. Amanhã eu tô aí pra nós tomar um aí. Beleza? É por você, Mazitec. Valeu, Gilmar. Valeu, Gilmar, dos Aquecedores Jardins. Obrigado aí pela parceria. Uma gente boa. Oi, Gilmar. O Gugu tá te chamando ali. Ele danada. Tá devendo a camisa pra seis meses. Tá aqui no hotel? Eu vou te procurar. Um abraço aí pra Suriel Cardoso. Mandou um Pix pra nós também. Obrigado, Suriel. Suriel mandou quatro reais. Valeu, Suriel. Tamo junto. E aí o Ricardo Gracindo mandou cinco. Valeu, Ricardo. Obrigado, galera, aí pela gentileza, patrocinar essa transmissão. Essa super jogatina aqui em Planalto. Tem jogo rasgado, rasgado mesmo. Como há muito tempo não se via, Baianinho. Maico, Vitor, Gugu. E os outros... Atleta. O bicho pegando e pegando gostoso por aqui, viu? E falar em pegar gostoso o Baianinho. Marca mais um ponto. Quatro a um. Situação do Vitor. Nada confortável nessa disputa. Olha aqui, chegou aí. O bicho lá. O bicho lá. A vida se vê, cara. O bicho lá. O bicho lá. O bicho lá. Aparece aqui no bicho lá. Estava comendo sanduíche aqui com nós ontem. Ô, bom dia. Por favor, apareça o ponto aqui, Maianinho. A gente entrou. Tem até que eu assisti. Você assistiu ontem ele comendo sanduíche? Tem até que eu assisti. Tem até que eu assisti. É, vai preparar o tiro pra marcar mais um ponto ao Baianinho. Ô, vitor. Mas, graças. Pegou um pouquinho de lado ali, mas ainda tá boa pro Vitor, hein? É, aí não tem jeito. Passou a bola o Vitinho e deixou de meio. Um pouco passado ali também, viu, gente? Tá fácil pro Baianinho, não. Imperdoável o homem marca mais uma. Cinco a um. Cinco a um, Baianinho. Obrigado. Agora a gente vai escancarar tudo pro Vitor ali, escancarou-se pro Vitor ali o jogo, vai matar aquela 4 ali. Acabou errando o Vitinho ali, deixando outra oportunidade pro Baianinho forçar aqui. É, o Vitor não tá pegando bem contra o Baianinho. Um abraço aí pro Messias Pereira da Silva, valeu Messias, obrigado pelos 10 reais meu querido. O Aragones Aires Portil mandou 6 reais, valeu Aragones, tamo junto. E o Paulo Henrique da Silva Xavier mandou 2 reais, valeu Paulo Henrique. Valeu. E o Paulo Henrique é um Deus que só levou. Bom, enquanto o Vitor não mata a bola Eu vou lendo uns piques aqui Ítalo Vinícius Moreira Obrigado pelos 10 homens, meu guerreiro Valeu pela ajuda Pela ajuda, pelo patrocínio aqui no canal Valeu É o time É o time É o time Tira 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 lá na rua Vai lá, time Vai lá, time 5 a 1 5 a 1 Norian Cruvinel Obrigado pelos 10 reais, meu guerreiro O João Paulo Delfino Mandou o sincron, valeu João Paulo Obrigado aí pela ajuda, viu galera Gente, na descrição do pique você pode mandar Uma mensagem também, tá? 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 Tira lá e nunca Tira lá e fala Tira lá e fala Que feninha é essa, hein? A bola abriu ali também, hein? As defesas do Victor não estão funcionando. O jogo é disponível na Vaguebet nos grupos de aposta. Vai para o tiro do Baianinho do céu. O que é isso? 6 a 1. 6 a 1, Baianinho. É, Girotinho, ajuda demais. Eu, terça-feira, estou indo para São Paulo. Colocar as baratas para a rua. Minha casa deve estar cheia de barata morando lá agora. Mais de um mês fora de casa. Fala, Radazinho, meu lindo. E aí, o Victor deixou bem... Bem armado ali para o Baianinho. trancar outra partida. Perfeito, o Baianinho vai para mais um ponto. É, o Victor não está achando moleza nenhuma com o Baianinho. sete a um é o placar. é o seu poder. Não está opou. Não está opou. Não está opou. Não está opou. Sim, senhor. E o Robinho também, 7x1, esse dia mais triste do futebol brasileiro. Vixe, que vixe, o homem pegou força com o outro ventinho, hein? O cheiro vai mandar chamar o Gugu aqui, 8x1, cadê o Gugu? 8x1, o Vitinho não consegue reagir. O que acontece é que eu vou ler os pics da galera aqui. Pergunta se o Maico vem semana que vem, ainda em Macapá. Ainda? Como assim? Ele não vai não? Tá confirmado, não tá? O Macapá. Cadê o Maico? O Maico acho que não tá nem aqui mais. Tá em algum outro ponto aqui. Valeu, Jorge. Vou perguntar e te falo. Meu amigo Leandro dos Santos. Valeu, Leandro. Obrigado pelos dezão. E o um alô pro Douglas da... Douglas da Graf. De Bento, Fernandes e o Grande do Norte. Obrigado. Valeu pelo cincão, meu querido. Eu vi. 8x2. Boa noite. Jonathan. Ah, o Cleito de Judi aí, dá um salve aí pra rapaziada de Mata Grande. E pro nosso parceiro, Galo Pedres. Um abraço, Galo Pedres. É, o Victor aqui está realmente sem condições de reagir no jogo. Achando o Baianinho tranquilo pra... Bater mais uma. Um abraço. Controle perfeito pra deixar de frente. Vai pro tiro. 9x2. 9x2. O que é isso? O Paulo Vítor, mas ele deu 10 a 0 no Mike, agora é pouco aqui, volta no canal que você vai ver, tudo a zero. O Paulo Vítor, mas ele deu 10 a 0 no Mike, agora é pouco tempo. O Paulo Vítor, mas ele deu 10 a 0 no Mike, agora é pouco tempo. 10 a 3, 10 a 2, Baianinho. Acho que o Vítor quer jogar outro ali. Vamos ver aqui se vai jogar outro ali, o Vítor. Aparentemente vai jogar outra, vamos esperar que vai ver. Veja que essa bolsa aí não se cai de força, vai ter tudo ali, não? Mas ele não tem nada, ele só tem bola, não tem nada de valor. O Vítor, mas ele não tem nada de valor. Vai ser atendente vai deixar aí? 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 O que é isso? 20 mil agora está aí. É 20 mil não, mano? 20 mil. É 20 mil de canta. É 20 mil de canta. Mas ele não faz comigo. Ele não faz comigo. Não, ele vai comigo. Não, ele vai primeiro. Mas é isso, galera. Vocês vão 10. Vocês vão 10. Vamos, vamos, vamos. Se você for perder o meu dinheiro, eu vou... Como é que é, Marquinhos? Muito bem, muito bem. Você vai me saltar? Não, não é. É mesmo? É a rota, hein? Galera, você perde o tempo. Eu vou voltar de novo. O Michael, o Michael está aí. Michael ou o Victor? Faz o lado baianinho. Não, minha parceira. Minha parceira é a minha. Minha estão aqui. Oi, Man. Mini. Minhacesso. Minha我也يعiminada. Minha回ab dúvida de Adidas. Alsós passou, Minha também. Minha. Boa. Minha. Obrigado. 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 Obrigado, querido Val Rifas de Salvador. Um abraço. Obrigado pela colaboração no Pix. Valeu. Nosso amigo Antônio Jarmes. Boa noite, Mastec. Obrigado, Antônio. Tamo junto. Manda um abraço para o Cachorrão do Leite. Vem Petrolina. Fala, Cachorrão. Manda um alô aí para Jamila e para o Gabriel aqui da cidade de Óbidos, no Pará. Valeu. Bom, gente, aqui é o seguinte. Vai começar outra série. Deixa eu adicionar aqui mais um... Um 0x0 aqui. Obrigado. 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 Deixando essas séries aí para vocês saberem quanto que deu, tá? Agora é quem bate oito, tá, gente? Agora é quem bate oito, tá, gente? Tá, gente, tá, gente? Tá, gente, tá, gente? Tá, gente, tá, gente? Tá, gente, tá, gente? 1 a 0, Vitor. Tá, gente? 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 Boa defesa do Vitinho Gente, esses números marcados aí é séries, tá? Primeira série 10 a 3, a outra 10 a 2, agora 2 a 1 pro Victor Só pra galera ter uma ideia aí Sobrou a bola, hein? Sobrou a bola pro Victor fazer 3 a 1 se matar essa bola Hum, Victor escapou, hein? Bateu mal e escapou o Vitinho, né? Bateu mal e escapou o Vitinho A bola vai sobrar Acho que passou um pouquinho, hein? Escapou o Baianinho ali daquela bola no meio A bola vai sobrar Sobrou agora, será? Bateu nos picos, mas não caiu Galera torcendo pelo Vitor aqui, mas o Vitor não consegue Fazer Com que o Baianinho Dejele no jogo Por enquanto só o Baianinho tá jogando aqui Olha que defesa é essa, Victor Vixe, meu Deus do céu 2 a 2 a 2 Brasil 2 a 2 Brasil Empatado aqui 2 a 2, tá gente? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tá filmado pra todo mundo Tô dormindo, véi Tirar a foto Tirar a foto, meu Alô, João Vitor Alô, Gustavo Valena Vocês aqui, tá bom? Não, levanta esse rosto, dá pra te dizer, pô Não, tem que levantar o molezinho Que você tava assim pra cima Aí, aí Vai Eee, que isso, velho Tu é ruim, hein, moé Tu é ruim, velho Tu é ruim, velho Ei, seu Martinho Martinho, ele é da empresa Tô bom, então eu vou lá Mas que escuro E aí, eu vou lá E aí E aí E aí E aí Vem gordinha Vamos caminhar Já falei, já? Não. Abaço pro Gustavo, Best Games aí, tamo junto. E a bola não caiu. E a bola não caiu. E a bola não caiu. Tá chovendo, olha o barulho de chuva. 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 Tá chovendo. Tá chovendo, olha o barulho de chuva. Tá chovendo, olha o barulho de chuva. 3x2, baianinho de Mauá. Tá chovendo, olha o barulho de chuva. Tá chovendo, olha o barulho de chuva. Tá chovendo, olha o barulho de chuva. Olha o barulho de chuva. Tá chovendo, olha o barulho de chuva. Olha o barulho de chuva. Tá chovendo, olha o barulho de chuva. Tá chovendo. Tá chovendo, olha o barulho de chuva. Tá chovendo. Tá chovendo, olha o barulho de chuva. 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 Sim, dá paraец. Nada. O que é isso? Obrigado. 4x3, Baianinho. 5x3, 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 Baianinho. 6x3, Baianinho. 6x3, Baianinho. Acabou correndo demais a banca lá E aí, mais uma do Bayern 1, 7x3 Vamos jogar para descolar o Bayern 1, vamos ver aqui Não conseguiu descolar É a cadeira do arroz Oito a três Oito a três Oito a três Oito a três Não conseguiu dar um susto em nenhum momento no Bayern 1 Oito a três 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 Obrigado. Obrigado. Ave Maria, acabou-se. 10 a 3. Obrigado. 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 Aqui parece que vai jogar Pintiu e Vitor, tá? Para vocês. Parece que vai ser Pintinho e Vitor. Veja, esperar o Baianinho ali resolver se vai jogar com o Michael. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Vamos te avisar aqui a Vagbet aqui desse jogo. Aí, rapaziada da Vagbet, Pintinho versus Vitor. O Vitor tem saída e branca, o Pintinho mata duas com uma mão. Melhor de três séries quem bate cinco. Eu vou ver ali pra ele. Eu sei que o Pintinho bateu uma aqui. É o jogo aqui, um a zero. Pintinho mandei lá pra Vagbet. Pintinho joga bem com a mão, hein, rapaz do céu. Pintinho. Pintinho, já parou pra todos os cidadãos. Pintinho. Pintinho daquintinho. Pintinho. Pintinho daquinta. Obrigado. E esse jogo não vai ser da primeira? Não vai ser não. Esse jogo é um jogo que vai imprevidir, né? É. Ele tem um partido que vai matar a primeira? Um partido que vai matar. Um partido que vai matar. Só que você começa a morrer daquela ali na casa do seu partido. Eu vou botar esse cara na arma. Sucesso. Tô pronta aí, senhoras e senhores. Amanhã você não mata muita bola na minha cabeça, senão que eu assompo, meu. Que hora é esse jogo, Bruno? Abacate pra hoje. Também, se eu ganhar a vida, eu não vou dar um segredo. Quero que eu vou dar, né? É mesmo, top, top. Eu moro de 18 quilômetros daqui, hein? Ah, de 18 quilômetros? Não quero que eu moro aqui não, cara? Hummm, acho que vai empatar aqui o Vitor, hein? É, tu morreu em São Paulo? Um a um, viu, gente? É, tu morreu em São Paulo? Um a um, viu, gente? É, tu morreu em São Paulo? Não é mesmo, eu já parou pra ouvir. Aí, não consegui mexer mais. Aí, agora, eu vou chocar no fundo e na água, um pouco no meio do Vitor. Ah, eu já tô guardando. Não, eu não afirmo no jogadinho. Não, eu não afirmo. Não, eu não afirmo com o Vitor. Agora, eu tenho o governo do Vitor. Não, eu vou chocar no final, eu vou chocar no Vitor. Obrigado. Obrigado. Festa pra todo lado. Parkour é carnaçada. Ei, vai passar em quem pra cá que deve? Pelo amor de Deus, Felipe. Ele deu atenção pra fora. Entendido? É. Eles pensam que ele vinha pro evento e eu não tinha vindo. É mesmo? É. Penação, né? Empatada aí do Taunam. Obrigado. A gente passou na jornada, só deu muito dia. Acabou o caralho! Acabou o caralho! Acabou o caralho! Acabou o caralho! Tá rindo de pé, amigo. Passa a roupa. Já tô tendo piada aqui, mano. Aí é o jeito do Brasil, mano. É o que manda lá. Aí é o que fala pra ele. Aí é o que fala pra ele. Tá rindo. Tá rindo. Tá rindo. Tá rindo. Fala que ganhou, né? Fala que ganhou. Fala que ganhou. Fala que ganhou. Fala que ganhou. Ai, Jesus. Desculpa, eu tô conversando com o Pirulito aqui. Resenha top. Um a um é o placar, tá? Galera quiser apostar no jogo aí. Vai no zap e chama a Carol Correline aqui. Lembrando que o partido é o seguinte. Saiu de branca pro Vitor. O Pinto mata duas com uma mão. Dois a um, Vitor. Dois a um, Vitor. Dois a um, Vitor. Vai noце do Fluminense. O Gampinho. E o Ocorão. Vai na U, Vitor. Cidade do Espírito. Vai no doce no campo. Dois a um, Vitor. Dois a um, Vitor. Dois a um, Vitor. Obrigado. Mais uma do Victor, 3 a 1. Guadambi, vou. Vou. Antes eu vim pra Guadambi aqui na Bahia. Vai ter torneio no Guadambi. É, eu vim pra cá de avião, volto dia 30, dia 2, tempo que tá lá. E o avião também. Não, eu vou pra sua terra, né, que eu vou em São Paulo, São Paulo, Brasil, Brasil e São Paulo. E aí, eu vou descer Marabá também. E aí, eu vou descer Marabá também. Marabá é 11 horas da noite, eu acho que é 9 horas. Eu vou chegar lá... Não, eu vou chegar... Eu acho que... Mais uma do Victor, 4 a 1. E aí, eu vou fazer a luz aqui, viu? A luz, olha. A luz, olha. Espera de 5 horas. Eu vou chegar lá... 4 e pouco da tarde. Aí, eu pego o voo... 10 horas da noite. É o seu? Eu vou chegar lá meia-noite. Acho que é 1 hora só. Aqui é 12 horas. 12 horas na hora da 12 horas. O Caralho tá separado aqui. O Caralho tá sempre a dor de um bico. Tá aqui que você gosta de lida. Só que a boda... . 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 Traumplacável, gente. É verdade. É quem bate... Ah, quem bate cinco. É verdade, o Vitor fechou, perdão. Ah, desculpa, eu estava conversando aqui com o Márcio. Pronto, já resolvido, gente. 1x0 o Pinto na segunda série. Desculpa aí, gente. Não, Gislaine, eu estava conversando com o Márcio aqui e não estava olhando o jogo. Mas é que tu vai para Guanambique? Sim, estaré lá. Estarei em Guanabê. É, giro bonito do Vitor, hein? Bela trancada, empatou um a um. Mas, rapaz, que bola cegou o Vitor. 2 a 1. Aplausos. Tirou o chinelo, o pintinho. 2 horas de dar 5 horas da manhã. Agora que deu meia-noite... 1 e 20. 1 e 1,5 horas da manhã. Não, relaxa aí. 2 a 2. 1 e 12 horas da manhã. Nada. 2, Hum, Vitor, aí Deu bilhagato, o Vitão ali Deixou a chance pro Pinto, hein O Pinto pode fazer 3x2 A preparação de branca Ficou até um top Hum Tá certo? Não é, cara, tá do lado O que faz? O Pabalinha deu certo lá O Pabalinha O Pabalinha O Pabalinha O Pabalinha Obrigado. Obrigado. Primeira série venceu o Victor. Um abraço a esse Vagnão de Araraquara. Primeira série venceu. Obrigado. Obrigado. Ai, Jesus, que frio. Obrigado. Obrigado. Olha a trancada do Victor em 3x3 empatou aqui. Tudo empatado. Obrigado. 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 Bado Vitória, Bela Vista Cadê o Zé Galinha? Ô Zé Galinha O rapaz do Bado Vitória Como o nome dele aí? É o Vitória mesmo? O Magrão, o Leonardo Bado Vitória, Bela Vista, São Paulo Um abraço aí pra Magrão Do Bado Vitória, São Paulo Abraço do Zé Galinha Tamo junto, vamos inscrever no canal do Mazatec A galera que tá assistindo em todo o Brasil Abraço do Zé Galinha Confira aqui na Bela Vista O teu bar do Vitória, chega pra deixar Você quer botar o NBO? O bar do Vitória ali só vai Cara homem, cara homem Não lá no bar Eu não, não mexe com os lados Você não tem jeito nenhum Ô Vitória Logo logo tô indo aí, vou levar o Mazatec Nós bateu Um assinouco aí O negão vai me dar pra me matar Um aí Série de 5 mil Vai jogar com o Zé fechado 3x3 aqui a bagaça Essa ficou boa Ficou boa pra perder 4x3 4x3 Até a faca Eホscheinlich Tem 4x3 Ai sabe Tem 4x3 É o Rabong, larvae O Rabong também O Rabong também É o Rabong também Hoardo também Há o Babong também O Rabong O Rabong aqui O partindo, aquele voandol de luar A cor de假 snap O Rabongさん O Rabong também No Abong galinha Luz Rlanq e saída Luz R innerp Fala Daniel, tô acordadinho aqui A voz meio dando uma enroscada Aí dá pra forçar muito Você tem amizade pra ele, pergunte a ele na live Não, você pergunta pra agradeador mesmo se ele me deu ou não Ele é seu colega Ele é seu colega Já atua de 10, já atua de 20 Furado E furado agora tem jogo Fala, fala, fala Fala, fala, fala 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 Casal vinte, é? Casal setenta Eu cinquenta, ela quarenta, ela casal noventa Duas e saída de que eu levo Duas e saída Que eu levo, direto pelo Eu sou mal tuado em ver Deixa eu pichinando que se mata nessa bola Vindo pra cá, vindo pra cá 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 Chegou certo o que realmente? É quatro a quatro 4 a 4. Mas é por isso que agora está sozinha. Boa noite. Obrigado. A chance do Pintinho fechar a série, levando pro Negão. A chance do Pintinho rando,see Katherine Não, lá não. Diz que o zeão fecha tá ruim, néh? É... Se você botou um paio小ado, cai daí, vai, não vai entrar ali, Vai daí, vai ali que ela não Não tem lápis. 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 Bom, galera, infelizmente, estarei encerrando essa transmissão. O Sinuca Nacional vai ficar trabalhando aqui. Ele vai colocar o link para vocês aí, galera, ir para lá para o Sinuca Nacional. E a gente está encerrando por hoje aqui. Amanhã chegamos cedo de novo. Hoje começar mais cinco. E é isso aí. Obrigado pela audiência. Valeu. Fui.